Brasileiro, o mar é seu. Brasileiros, rumo ao mar. Marinha do Brasil. E de todos os brasileiros. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Olá, você que está acompanhando a gente ao vivo aqui na Enesportes. Eu sou a Lucilene Caetano e hoje a minha estreia oficial aqui na Enesportes com o Esquenta para o Atletiba. Eu te convido para nos acompanhar aqui ao vivo. A gente começa agora e vamos até o início da partida. Depois, claro, tem aquele pós-jogo também para falar tudo dessa partida. Ao meu lado, eu tenho aqui no estúdio ele, Léo Fontes. Esse grande narrador também, comentarista, sabe tudo de futebol. E vai comentar essa partida hoje comigo aqui no estúdio. Mas logo mais a gente tem o pessoal lá no estádio também, né, Léo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal que também está lá no Conto Pereira. Daqui a pouquinho tem esse clássico centenário no Conto Pereira. O Atlético contra o Coritiba. No caso hoje, o Coritiba contra o Atlético. O Atletiba centenário e muito importante para as duas equipes. O Atlético vem de uma invencibilidade longa. O Coritiba também, dentro de casa, tem uma invencibilidade longa. Dois trabalhos diferentes. O Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. O Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, expectativas diferentes. Enquanto, mesmo sem perder nenhum jogo na temporada, o Osório tem sido questionado pelo fraco desempenho da equipe. Principalmente ofensivo. Do outro lado, o Coxa tem estado. A sua torcida tem estado muito feliz, por enquanto, com as atuações da equipe. Principalmente o Robson, que está fazendo gol todo o jogo, né? O artilheiro do Coritiba. É isso aí, Léo. E a gente está falando de um confronto especial exatamente no ano do centenário do Atletiba. É uma partida muito importante. A gente vai reunir aí as duas maiores torcidas do Paraná. A torcida do Coxa, a torcida do Furacão. E tem muita curiosidade também nessa partida, não é isso, Léo? Tem. Tem muita curiosidade no jogo de hoje. A gente vai passar aí por vários momentos da história, né? Momentos de como o Coritiba passou a se chamar Coxa Branca, como o Furacão passou a se chamar Furacão. Tem entrevista com ex-jogadores. Tem muita coisa, material maravilhoso que a gente preparou para vocês. É isso aí. Então, vamos acompanhar agora a classificação de como andam os dois times aí. A gente está chegando na décima rodada do Paranaense. Chega para você aí na tela a nossa tabela. Campeonato Paranaense 2024. Está ali em primeiro lugar o Atlético com 21 pontos. O Coritiba está em segundo com 20 pontos. E o Maringá, que está ali em terceiro, bem coladinho com 19, pode chegar aí a ultrapassar um desses times caso aconteça um empate. Não é isso mesmo, Léo? Exato. Se o Maringá ganhar o seu jogo hoje, acontecer a Norte, ele ultrapassa o Atlético e o Coritiba desde que haja um empate no Atletiba. O Maringá também é uma equipe invicta no campeonato, assim como o Atlético. É que o Atlético traz uma invencibilidade desde o campeonato de 2022. A última derrota do Atlético no Campeonato Paranaense foi em 2022, quando perdeu na Liga Arena para o próprio Coritiba, por dois a um. Dois gols do Aleph Manga, uma partida inesquecível para o torcedor do Coxa e para o Atlético, obviamente, esquecível. Mas é isso, tentar hoje manter a invencibilidade o time do Atlético. São oito que classificam no campeonato, né, Lú? É isso aí. A gente continua falando aqui da nossa classificação em quarto lugar, tal operário com 17 pontos. E aí tem toda essa sequência que você pode acompanhar com a gente aqui, claro, no nosso esquenta aqui na Inesports. Agora a gente vai mostrar para vocês o último confronto do Atletiba. Pode rodar para a gente. Está chegando a hora da bola rolar em mais um Atletiba. Os dois grandes rivais do futebol paranaense se encontram pela primeira vez na temporada e você acompanha tudo aqui na Inesports. No ano passado, o Atlético começou voando no estadual, com uma sequência de seis vitórias nos seis primeiros jogos da temporada. Mas na sétima rodada, o Coritiba apareceu para interromper a contagem. Pelo Campeonato Paranaense do ano passado, Furacão e Coxa se enfrentaram dentro da Liga Arena, em um jogo tenso desde o início. Com bola rolando, o primeiro sorriso foi dos visitantes. Caio recebeu dentro da areia e encheu o pé para abrir o marcador. Uma bela pancada do jovem revelado pelo próprio Coxa. E na comemoração, lançou uma dancinha bem na frente da torcida rival dentro do estádio do Atlético. Aí tem coragem! Logo na sequência, quase o segundo do Coritiba. Arf Manga fez o cruzamento por baixo, mas Rodrigo Pinho passou deslizando, sem conseguir acertar a redonda. Ainda na primeira etapa, Pablo foi esperto e recuperou a bola no campo de ataque. Na sequência, fez a tabelinha com Terence e apareceu livre, leve e solto dentro da área para empatar o jogo. Foi o sexto gol do atacante em sete jogos até então na temporada. Vale lembrar que Pablo terminou o Paranaense do ano passado como campeão e artilheiro isolado da competição. Autor da assistência para o empate, Terence arriscou de longe, quase guardou um golaço, mas o grito de gol ficou preso na garganta do torcedor. Mas teve aquele quase grito de gol do outro lado também. Chancelor tocou de cabeça e o goleiro Bento fez uma das defesas mais bonitas de todo o campeonato. Que reflexo! No segundo tempo, o Atlético teria saído com a vitória se o desafio fosse acertar o travessão. Cobrando falta, Terence fez a meta tremer pela primeira vez com essa pancada. Já na reta final do jogo, Queijo usou 150% de sua força no pé direito e a bola explodiu outra vez no travessão. Na sequência, ainda tocou nas costas do goleiro Gabriel Vasconcelos, mas não entrou. E com duas bolas na trave e um gol para cada lado, o Atletiva do Campeonato Paranaense de 2023 terminou empatado em 1x1, mantendo as duas equipes com suas invencibilidades intactas. Além dos dois belos gols, a partida também ficou marcada pelos cartões vermelhos. Foram oito expulsos no total. Que jogo! É, será que nessa partida teremos aí essa grande quantidade de cartões, Léo? Conta pra gente, ou será que vai rolar um empate? Existe essa possibilidade? Não, eu espero que não haja essa quantidade grande de cartão, porque até essa briga que aconteceu no passado foi muito ruim para as duas equipes, né? Jogadores que ficaram suspensos até no campeonato desse ano, não puderam participar. O Atlético perdeu o mando de jogo no início da temporada. Isso não é nada bom nem para o Atlético, nem para o Curitiba. A gente quer ver aquela guerra sadia dentro do campo, né? Pela bola, com garra, todo mundo lutando pela vitória, mas sem os episódios de violência. É isso aí. Vamos lá para o Couto Pereira agora. Eu vi que eles apareceram rapidinho ali na tela. Napoleão de Almeida e Jameli, eles estão lá e vai trazer tudo pra gente ao vivo. Como é que está o clima aí? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Lu. A você, ao Léo, a todos os amigos aqui na N Sports. O clima, claro, melhorou por conta da chuva, mas eu não posso deixar de abrir a nossa participação aqui sem prestar uma homenagem, deixar o nosso pesar, o nosso sentimento à família do Júnior Chávaro, que era o diretor de futebol do Curitiba e que, infelizmente, nos deixou após um infarto fulminante na manhã deste domingo, que colocou a realização do Clássico em xeque. Ele tinha 57 anos, estava trabalhando na reorganização do Curitiba. É um clube que precisa muito disso e o Chávaro fazia um bom trabalho, todo mundo gostava dele aqui. Há uma consternação, mas o elenco do Curitiba, mesmo após a oferta da federação para que se adiasse o jogo para amanhã, decidiu jogar. E aí, se decidiu jogar, vai ter Clássico, a gente vai acompanhar, mesmo com esse pesar. E clima de Clássico é aquela história, rivalidade a mil, são 100 anos de história deste Clássico. O centenário do Clássico mesmo será celebrado em junho, quando o primeiro encontro fará o aniversário de 100 anos. O Atlético completa 100 no dia 26 de março deste ano. Mas a verdade é que são 100 anos de história, de briga, de rivalidade dentro e fora de campo, de disputas políticas, disputas por torcida, por preferência na cidade e, claro, os dois maiores rivais. O Curitiba em casa, ele tende a partir para cima, a ser forte, mas o Atlético está invicto na competição e tem um terceiro interessado, né, Jamel? Que é o Maringá, porque neste campeonato, o primeiro colocado, aquele que foi o melhor colocado, carrega se defender essa posição, porque a soma de pontos segue na fase de quartas de final, carrega a vantagem de decidir em casa. Então hoje o Atlético é para Atlético, para Curitiba e para Maringá. Tudo bem, Jamel? Tudo bem, Napoleão. Um abraço para você, um abraço ao pessoal todo do estúdio. E é isso que você falou, né? É um jogo importante. Talvez, né, possa sair daqui o líder, né, do campeonato. Tem ainda algumas rodadas, mas já fica bem encaminhado. Então o jogo é muito importante, apesar do clássico, de tudo que envolve. E mais uma vez, né, a homenagem ao Xavari, porque quem é do futebol, né, um homem do futebol como ele, eu acho que a maior homenagem que a gente pode prestar é fazer um espetáculo todo mundo, né? De muito bom gosto, de muita amizade. E essa é a homenagem, aonde que ele estiver, né, olhando pela gente, ele vai estar gostando disso. E se eu estivesse no lugar, o dia que acontecesse comigo, eu também espero que não adiem nada e que façam aí o futebol, né, ser essa união das pessoas e que possa dar muita força para a família dele nesse momento complicado. Aqui no Paraná, ao contrário de outros estados, a gente tem permitido a presença das duas torcidas. É claro que é do Atlético com espaço reduzido, né, se eu não me engano são 10% de capacidade. O torcido do Curitiba já vai chegando também. Então a gente vai ter aquilo que, para mim, é o mais precioso num clássico. E esse clássico, para mim, quero agradecer a N Sports, inclusive, por ter me dado essa oportunidade. Ele é sempre muito especial, porque é o clássico da minha vida. Eu cresci nessa cidade, eu acompanho essa rivalidade desde pequenininho, eu tenho amigos que torcem para os dois times, então eu entendo bem o que está em jogo. E aí quando você vê ali o verde, branco, vermelho e preto, a antítese das cores, o grito das torcidas, isso fica muito mais legal. Era bom que outros estados seguissem isso também. Eu sei que existem razões para alguns proibirem. Não concordo com muitas, mas aqui ainda bem, as duas torcidas estarão presentes. E aqueles que não vierem ao Couto podem assistir com a gente na N Sports, viu, Ludo? É isso aí, Napoleão. E a gente já ouve o barulho da torcida aí, a animação, né? Essa questão aí de as duas torcidas estarem presentes realmente faz toda a diferença. Joga junto com o time e leva o time para campo com outra energia. Olha, a nossa equipe aqui da N Sports preparou uma entrevista exclusiva e muito bacana com o atacante Pablo. E você vai acompanhar agora ao vivo, aliás, com toda a nossa equipe. Tem essa entrevista também que você acompanha com a gente aqui na N Sports. Dá uma olhada. Experiente, mais de 200 jogos pelo Furacão e dono da camisa 92. Pablo tem uma longa história no Atlético e vários duelos contra o Curitiba no currículo. Artilheiro do time na temporada, o atacante contou sobre a diferença em enfrentar o grande rival. Tem alguns jogos, alguns gols e algumas vitórias contra o Curitiba. É claro que é sempre especial jogar um clássico. E com certeza é muito melhor vencê-los. E esse eu acho que é sempre o objetivo. Acho que aos dias que antecedem, um ou dois dias antes, claro que fica um ambiente um pouco diferente. Que clássico, cara. É muito claro que você tem que vencer. Escutava de um grande amigo, o Lúcio Gonzalez. Mas a final não se joga, a final se ganha. E clássico é a mesma coisa. Clássico, você tem que ganhar de qualquer maneira. E esse sempre vai ser o objetivo. Enfrentar o Curitiba não é novidade para Pablo, que já participou de Atlitiba até nas divisões de base. Eu acho que quando você fala de clássico, eu acho que esse amor pelo jogo, pela vitória, aumenta significativamente. Tem enraizado o clássico, porque eu jogo desde os 13 anos, 14 anos, eu jogo atletivas e sei da importância que é você vencer desde a base e até no profissional. Sei o que você ganha depois de vencer um clássico em termos de confiança, em termos de moral, em termos de ambiente. Tudo é positivo quando você vence o clássico. Como na derrota as coisas começam a ficar negativas. Então é muito melhor você pensar na vitória, pensar em vencer e querer jogar e querer estar dentro de campo. É ter essa responsabilidade, chamar a responsabilidade, não se omitir e vencer o clássico. Então, com certeza, eu amo jogar Atlitiba, amo jogar esses jogos importantes e grandes, porque eu tenho certeza que isso faz muita diferença quando você é da base, quando você é criança, você só vai jogar grandes jogos, grandes clássicos. E eu adoro jogar esse jogo. E com tantos confrontos diretos com o Curitiba em sua trajetória pelo Atlético, o atacante não deixou de relembrar um confronto marcante. Acho que todos os clássicos são marcantes. Eu me recordo praticamente quase de todos, de felicidade e, obviamente, de tristeza também. Mas eu fico com os momentos de felicidade que foram muito mais bonitos. Teve as finais de 2016, os dois jogos, na Arena 3x0 e lá no Couto 2x0. E foi muito importante. Ao meu ver, foram os dois jogos excepcionais que fizemos e trouxemos aquele título do Campeonato Estadual, 2016. Então, assim, clássico, você tem que vencer, você tem que deixar sua alma dentro de campo, literalmente deixar a vida, porque muitas pessoas que te cobram, que querem que a equipe vença. E eu tenho certeza que a torcida atleticana sempre vai querer vencer o Curitiba, com certeza. E ainda mais no ano de centenário. Do artilheiro Pablo, que com essa camisa é implacável. Aí o Pablo, um dos ídolos do Atlético Paranaense. E olha, lá no comecinho eu contei pra vocês que nós teremos várias curiosidades por aqui, nesse esquenta do Atletiba, não é isso mesmo? Então agora a gente vai com isso ou aquilo, com os jogadores do Curitiba. Dá uma olhada. Fala galera, sou o Figueiredo, atacante do Curitiba. Aqui é o Matheus Bianchi, meio-campista do Curitiba. Sou o Matheus Frizo, jogador do Curitiba. Estou no isso ou aquilo. Gol ou assistência? Gol. 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 Ganhar de 3 a 0 com o gol no último minuto? Ganhar de 3 a 0. Gol no último minuto, mais emoção, né? Depende do momento, hein? Depende, um gol no último minuto também, é, deixa, é, gol no último minuto. É vitória do mesmo jeito? Treino tático ou rachão? Rachão. Treino tático. Dependendo do momento, um rachão é bom. Um rachão é bom pra juntar o grupo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Messi. Neymar ou Mbappé? Neymar. 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 Caneta ou chapéu? Caneta, caneta. Chapéu. Caneta. Funk ou pagode? Pagode. Pagode. Pagofunk. Treinar de manhã ou à tarde? De manhã. De manhã. De manhã, acho melhor, né? Pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos. Vencer nos dois. Mata-mata. Aumenta a responsabilidade. Na comemoração, dancinha ou seriedade? Ah, seriedade, né? Não faz meu perfil dancinha, né? Que se tamanhão, que é difícil. Seriedade. Nenhum dos dois é mortalzinho. Eu sou do mortal. Fala, torcedor. Vem torcer pro Curitiba na N Sports. Apaixonados por torcer. Tá aí o nosso isso, aquilo lá. E pra você? Eu gostei dessa aí. Fazer 3x0 logo no jogo ou deixar o gol pro último minuto. Você prefere emoção? Com certeza o gol no último minuto. Mas absoluta, né? O gol no último minuto é aquilo que a gente... Realmente traz emoção, né? Corre pra galera, né, pô? É isso aí. Bom, e a gente... A gente continua aqui ao vivo. Agora a gente traz pra vocês... A gente vai explicar um pouquinho, né? Pro pessoal que tá acompanhando o porquê desse nome Coxa Branca. É o nome que leva a torcida, o grande torcedor aí do Curitiba. Veja só. E o Curitiba é o Coxa, todo mundo já sabe. Mas sabe de onde surgiu esse apelido? O clube fundado em 1909 demorou anos até ter o apelido de Coxa. E na verdade, surgiu como Coxa Branca. E para descobrirmos essa história, precisamos voltar no tempo para um atletiba decisivo do Campeonato Paranaense. No ano de 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial, o time do Curitiba tinha um alemão que se destacava, Hans Egon Breyer. O zagueiro que já havia sido campeão pelo clube jogando na ponta direita no ano de 1939, ouviu no clássico insultos, vindo de seus adversários que o chamavam de Coxa Branca. Mas mesmo com os insultos, o time do Curitiba venceu o confronto por trezão e consagrou-se campeão daquele ano. No ano seguinte, mais uma vitória com Hans, sendo nos melhores do campeonato e conquistando o bicampeonato na época. Breyer se afastou do futebol três anos depois e deixou de frequentar os estádios por conta do insulto. Mas foi só no ano de 1969 que a torcida do Coxa resgatou o apelido dado ao alemão e transformou o insulto em um orgulho e marca registrada no clube. A dimensão foi tão grande que, além de eternizada na história do futebol, ficou marcada na lápide do ex-jogador. Tá aí fazendo do limão uma limonada, boa atitude, belíssima, que seja assim também a partida do Atletiba de hoje. E ficou aquela dúvida, né? De onde surgiu o nome Furacão? Você sabe como surgiu o apelido Furacão? Fundado em 26 de março de 1924, o Atlético é um dos times mais tradicionais do Brasil. O time possui 27 títulos estaduais e foi justamente em um campeonato paranaense que o apelido surgiu. Em 1949, a equipe comandada pelo motorzinho Rui Santos marcou história na competição ao atingir a marca de 11 jogos de invencibilidade, sendo 10 vitórias e um empate, além de 49 gols marcados. A equipe era formada em sua maioria por jovens jogadores da base. Com isso, a imprensa começou a chamar de Furacão, pela forma como o time varria os adversários durante os jogos, inclusive com goleadas. Uma das mais marcantes da temporada foi em pleno Atletiba, no qual golearam o Coritiba por 5 a 1. 10 placares deram artilharia para Neno e terminou o campeonato com 18 gols em 12 jogos. Também se destacaram no ataque a dupla Jackson e Sireno, o histórico camisa 10 do Atlético. E não somente pelo ataque o time se destacava. Na defesa ainda tinha o goleiro Laio, a fortaleza voadora. Com a excelente campanha, o Furacão se sagrou o campeão estadual daquele ano. E o apelido dado ao time caiu nas graças da torcida, se tornando até a referência para o atual escudo do clube. Aí, a gente agora não tem mais dúvida quanto a isso, né? O Coritiba conseguiu fazer de fato do limão à limonada, o Atlético Paranaense acabou ganhando o nome, pelo que eu entendi aí, da imprensa, não é isso? Léo, me corrija se eu estiver errada. Mas explica aí um pouquinho para o pessoal, você que já está aí um tempão narrando, comentando, falando tudo dessas partidas. O legal assim, né? Só quem tem esse tipo de coisa para contar é quem tem história, né? Então, Atlético e Coritiba, dois clubes centenários, tem muita história para contar, muita história para trazer. Isso é muito importante, né? Porque a gente, lógico, tem muita gente assistindo que conhece essas histórias, mas é sempre importante a gente trazer para que todos conheçam a história do porquê do Coxa Branca, do porquê do Furacão e de todos os outros apelidos que os clubes vão recebendo, né? Às vezes você tem uma equipe que ganha um apelido num campeonato, pô, essa equipe dos invictos e tal. E o Coritiba e o Atlético tem, né? Tudo isso na sua história são os gigantes do futebol brasileiro e por isso esse clássico hoje é mais especial ainda, porque é um clássico de centenário, 100 anos de um clássico, não é para qualquer um. É isso aí, é importante, né? Para a nova geração também acompanhar, entender um pouquinho mais da história do seu time. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo comercial agora, mas não saia daí, porque a gente volta rapidinho, os nossos repórteres já estão em campo, já já a gente volta com eles, trazendo tudo o que está rolando lá no Couto Pereira. A gente volta rapidinho. N Esportes, apaixonados por torcer. O esporte queridinho do Brasil. Seja na força ou na tática, é aqui na N Esportes. A cobertura total da Superliga, feminina e masculina. E também da Superliga B, o caminho de acesso da elite do vôlei nacional. E não para por aí. Toda sexta-noite, o Arena do Vôlei traz a análise das partidas. O líder das estatísticas na recepção da Superliga Brasileira. Entrevistas exclusivas e os bastidores da semana. Paixão por instrumentos e principalmente por piano. Comigo, Alex Júnior. E comigo, o Burja. Bora, Leleque. Vim nessa teia na ponta e deixa a melada que eu quero vir dando para baixo. Venha vibrar com a Superliga de vôlei. N Esportes, apaixonados por torcer. Fala pessoal, aqui Felipe Vuh, medalhista olímpico de tiro esportivo. E eu estou aqui na N Esportes. Brasileiro, o mar é seu. Brasileiros, rumo ao mar. Marinha do Brasil. Marinha do Brasil. ... 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 para o jogo. Isso ao mesmo tempo que é uma filosofia dele, é uma filosofia que pela equipe não estar desempenhando bem tem irritado um pouco os torcedores. O time vai muito bem na defesa, como o Gui falou, tomou três gols no campeonato, uma defesa muito boa, mas o time não tem desempenhado bem no comando de ataque, não tem feito os gols necessários e o futebol bonito que a torcida gostaria de ver no Atlético. E hoje pode ser um dia difícil para o Osório. Uma vitória, tudo bem, ok, vai passar todos esses problemas em diante, mas se tiver uma derrota ou se tiver um desempenho ruim um empate no clássico contra o Cocho o Osório vai ser novamente cobrado para que defina um time para o campeonato que é uma tradição do futebol brasileiro. A gente tem essa mania aqui no Brasil de saber de 1 a 11 quem é que vai jogar, o que não é o que pensa o Osório. Aí, a gente está com um cronômetro na tela para quem está acompanhando. 56 minutos é o que falta para essa partida. é um confronto extremamente especial, afinal de contas é o ano do centenário do Atletiba e aqui na N-Sports você acompanha tudo dessa partida. Com o nosso Esquenta N-Sports, tem todas as novidades, tem curiosidades, daqui a pouco a gente tem escalação completa aqui para vocês também e logo após a partida vocês também vão acompanhar aí um tempo que a gente vai falar sobre esse jogo, como foi, o que aconteceu e tudo mais. Então eu peço que vocês continuem com a gente, continuem ligados aqui na N-Sports, acompanhando todas as novidades do Atletiba. Agora a gente vai voltar no Couto Pereira, é isso? A gente volta lá ao vivo com o pessoal, tá o Gui Moreira, não é isso? A gente volta com ele? Enquanto a gente não volta com o Gui Moreira, é importante salientar que toda essa comemoração pelo Atletiba centenário tem a ver com a questão do que o Coritiba hoje não está na primeira divisão, então esse pode ser o único clássico do ano. Pode não ser também, se o Coritiba e o Atlético se enfrentarem na Copa do Brasil podemos ter outros Atletibas e nas próximas fases do campeonato também a mesma coisa. Se tivermos nas quartas de final, na semifinal ou na final um Atletiba, aí teremos novamente o clássico mas esse por enquanto é o único garantido do ano. É, então é sinal de uma grande partida Napoleão de Almeida, Jameli vocês já tem aí acesso à escalação de cada um dos times? Conta pra gente Não Lu, ainda não, já já tenho certeza tanto o Maestro quanto o Gui vão trazer pra gente há um mistério, eu estava acompanhando o que vocês estavam falando, acho que tem duas coisas legais aí no que disse o Léo, né? A primeira delas é que sim, é um clássico centenário mas por tabela, Jameli, pode ser o único. Por quê? Vamos hipoteticamente entender que empatem hoje e o Maringá vença o seu jogo e termine em primeiro pode ser que esse jogo vá pra semifinal mas isso desde que eles avancem até uma semifinal se um dos dois ganhar, pode ser a decisão desde que eles cheguem à decisão Copa do Brasil, sorteio Sul-Americana, Curitiba não tá Série A, Curitiba vai jogar a Série B ou Atlético a Série A. Então pode ser programado que esse seja o único clássico do ano. E aí pra um único clássico, tem duas situações. O Guto Ferreira tá experimentando um time, porque o projeto é voltar à elite, não tenha dúvida disso, mas o método Guto Ferreira, ele tem já um conhecimento da torcida, porque o Curitiba trocou de técnico no fim de 2022 então, por mais que isso tire a impaciência do torcedor algumas vezes, né, em ver uma atuação aqui e outra ali que não concorda, uma escalação que não se concorde tem uma tolerância um pouco maior no caso do Atlético, é um técnico que chegou agora, é estrangeiro, tem rodado muito pra aprender, mas a tolerância é menor, porque o torcedor sempre quer ver o time escalado, jogando bem e tudo mais. Como é que você vê esse cenário hein, Jamel? Não, Napoleão, eu vejo que é uma maneira, né, do Osório tem de trabalhar, a gente não tá muito acostumado aqui no Brasil eu não gostava, né, dessa maneira eu realmente não gostava, eu tinha posso falar, eu ficava mais titulado que de reserva, ainda bem, né que eu ficava mais titulado que de reserva mas algumas vezes que eu ficava fora do time, eu gostaria de saber durante a semana, né, pra você também se preparar de uma maneira diferente Deixa eu te interromper, porque é o seguinte as escalações saíram, tá então aí a gente vai poder discutir isso aí com mais, aliás pelo que chega aqui pra mim só uma saiu, de quem, Márcio? Do coxa, Napo, do coxa a hora que você quiser tá na pedra Vamos lá Vamos lá, o Morisco no gol Pedro Morisco aí, sem novidades Aí a primeira novidade na lateral direita Nathanael retornando de lesão Na zaga, o Benevenuto sai vai pro banco de reservas entra o Bruno Melo que vem lá do Goiás e também com ele o Maurício Antônio na lateral esquerda o Jamerson No meio de campo o Francérgio também retorna de suspensão é o volante o primeiro volante, né? Depois tem Matheus Bianchi e também o Matheus Frizo na frente Robson Figueiredo e Vini Paulista ou Vini Paulista na verdade no meio de campo voltando depois de fazer a improvisada da lateral direita Nathanael É, quer dizer o Nathanael em condições volta muito natural você vê que o Benevenuto chegou no último jogo estreou contra o Maringá já descansa um pouquinho então o Curitiba começa a ter uma cara com o Guto que é o que você estava falando de esperar e novamente o Guilherme ainda não tem o Atlético porque o Osório segura o que pode quer dizer ainda entre aspas na cabeça dele talvez não há uma indefinição não, na cabeça dele não tem ele já sabe o time que vai jogar mas essa maneira é uma faca de dois gumes porque o jogador fica até o último minuto até a hora do aquecimento da preleção sem saber se vai jogar ou não e outra, né Napoleão não é só se vai jogar ou não que função vai exercer porque esse time do Atlético tem jogadores de muita versatilidade de mobilidade que podem jogar ou de um lado ou do outro ou mais pra frente ou mais pra trás ou no meio de campo ou pela beirada então ele segura muito e sinceramente vou falar de novo eu não gosto desse jeito eu prefiro já saber na quarta-feira depois do jogo de quarta-feira o treinador chama e fala ó, se cuida domingo tem clássico vê se você se alimenta melhor presta atenção vai dormir mais cedo se tiver problema com um filho pequeno que não tá dormindo né Napoleão vem dormir na concentração descansa fica aqui então você se prepara de uma maneira diferente mas ele faz desse jeito tem gente que gosta tem gente que não gosta agora pra pôr em debate pra você pro Léo que tá com a gente também enfim, pra Lu pra todo mundo que tá conosco aqui na N Sports me parece um time do Curitiba muito forte fisicamente tá, porque ele coloca o Jamerson na lateral apoia muito fisicamente é muito forte né reforça o meio com o Francesco o Bianchi já tá 100% adaptado também jogador alto e forte e velocidade é Robson e Figueiredo então me parece que o Guto pensa muito em força física pensa, pensa em força física porque a gente imagina que o Curitiba vai sair pra agredir o Atlético jogando em casa a gente tá vendo aqui a torcida já tá todo mundo já animado então vai ser um caldeirão realmente com o Guto Pereira aqui no Alto da Glória no jogo de hoje então a gente imagina um Coritiba partindo pra cima mas tem que tomar cuidado né porque o Furacão tem bons jogadores a gente não sabe a escalação mas quem entrar do lado do Furacão tem qualidade pra fazer essa transição rápida fazer esse contra-ataque chegar em velocidade né pra tentar surpreender o Coxa é, por enquanto viu Lu, Léo a escalação do Atlético só no caderninho do Sonho é isso aí mantém o mistério mas já já a gente chega com essa partida menos de 50 minutos gostou da escalação do Coxa? eu gostei da volta do Nathanael um jogador que tem duas assistências no campeonato junto com o Figueiredo e com o Frizo ali é um dos maiores assistentes do time então a volta dele é muito importante o Vini Paulista tem jogado improvisado porque o jogo não é tão bom na parte defensiva o jogador é um pouco mais frágil é um menino ainda então foi utilizado o Vini Paulista pensando até se o Nathanael não se recuperasse pro jogo de hoje e o Vini pudesse ser o lateral direito a volta do Bruno Melo e a saída do Benedenuto eu vejo como a questão da perna esquerda né o Bruno Melo é um zagueiro canhoto então ele vai jogar pelo lado esquerdo o Maurício Antônio pelo lado direito e aí você não precisa ter dois destros na zaga porque às vezes é um problema pra saída de bola e no meio campo a volta do Vini Paulista que sai da lateral pra ir pro meio campo também é muito importante né o Fran Sérgio é um primeiro volante pegador alto, forte e o Vini Paulista é um motor o cara ele corre por todos os lados do campo então ele dá muita dinâmica pro meio de campo acho interessante com o Bianchi chegando pras finalizações é um jogador alto jogador que chega muito na área também e o Robson e Figueiredo na frente são dois finalizadores mas o Matheus Frizo que é um armador normalmente um pouco mais aberto pela esquerda vem por dentro pra ajudar também a fazer esses passes pro Robson e Figueiredo finalizarem é um time equilibrado do Guto e eu vejo que ele escalou muito bem a equipe é isso aí vamos acompanhando daqui a gente tem imagens agora lá do Couto Pereira os nossos repórteres estão lá trazendo informação pra gente a gente vai seguindo aqui com o Esquenta N Sports mostrando aí o jogo a grande partida do Atletiba as duas maiores torcidas lá do Paraná só um detalhe na escalação do Coritiba a arte vem com a foto do Júnior Chávali que é o executivo de futebol que acabou falecendo hoje então é feita a homenagem também na escalação do Coritiba só pra gente colocar que hoje pela manhã o Coritiba acabou perdendo esse funcionário que muita gente gosta porque é um cara que chegou pra ajudar muito o Coritiba tinha um bom relacionamento com todo mundo e acabou falecendo hoje verdade passou aí por grandes times também tem toda uma história de respeito fica aqui a nossa homenagem também as nossas condolências aos familiares os nossos sentimentos toda a equipe da N Sports acompanhando tá aí ó coxa escalado tem a imagem ali saiu agora da tela a gente mostra um pouquinho da torcida lá do coxa branca e agora a gente vai com o Gui o Gui ele já tá com a escalação do Atlético saiu finalmente Osório liberou a escalação chega de mistério conta pra gente Gui vem aqui chega ao vivo com a gente direto do Couto Pereira e conta pra gente como é que tá essa escalação a gente não tá te ouvindo volta volta com Gui vamos lá Gui pode contar pra gente Oi Lu, tá na escuta? Bom, são 12 minutos de atraso nessa escalação do Atlético mas finalmente saiu viu o Osório aqui desde essa chegada do Atlético ele tem acostumado a não avisar os jogadores a escalação avisa só aqui antes do aquecimento e agora vou passar pra vocês a escalação do Atlético por esse atletivo a 3-9-3 Bento no gol na zaga Kaique Rocha Thiago Heleno e Matheus Gamarra Julimar na ala direita Canóbio na ala esquerda no meio do campo Fernandinho Eric e Felipinho Felipinho a grande novidade no lugar do Bruno Zapperi que bateu o carro ontem se lesionou e a melhor a diretoria do Atlético a comissão técnica achou melhor poupá-lo pra essa partida com dores no corpo e no ataque Mastriani e Pablo Boa, obrigada Gui e aí Léo conta pra gente o que você achou dessa escalação aí alguma surpresa? Osório fez todo desse mistério o que você achou? Eu acho que tem surpresa sim primeiro que é bom a gente salientar no Campeonato Paranaense diferente do brasileiro você só pode chamar 5 estrangeiros por jogo só pode relacionar 5 o Atlético tem 10 então o Zapperi tinha sido chamado pro jogo foi cortado e o Diório acabou sendo colocado no seu lugar mas eu vejo como surpresa aqui a entrada do Julimar na ala direita ele fez já essa função durante o campeonato normalmente o Eijo e Canóbio fazem as alas o Atlético joga com 3 zagueiros e o Julimar já fez em alguns jogos mas eu esperava que o Eijo e Canóbio não aconteceu sem usar pele contundido vai com 2 atacantes mas o Pablo ele vem um pouco mais atrás do meio campo ajudar e o Felipinho que estreou muito bem é um jogador que eu conheço aqui de São Paulo dos jogos da Ponte Preta também é um excelente volante com uma chegada boa à frente um canhoto muito bom escalado no time titular eu gostei não sei Jameli ou Napoleão mas eu gostei eu quero saber Jameli e Napoleão de Almeida vocês estão aí sentindo toda essa energia do estádio agora enfim a gente tem as duas escalações conta pra gente qual a opinião começa com você Napoleão conta pra gente Pois é Lu primeiro eu quero saber do Gui que é um cara muito atento sempre se tem sido costume o Osório divulgar 12 minutos depois porque aí é algum tipo de superstição já não é o primeiro jogo que eu trabalho com o Atlético que exatamente 12 minutos depois dessa primeira hora quando é padrão você divulgar a escalação uma hora antes do jogo sai o time do Atlético depois o Gui pode nos contar agora eu tô com o Léo acho que a surpresa é a saída do Coelho pra entrada do Julimar o Sapelli a divulgação logo cedo o Atlético falou ele tá fora por questões médicas foi um acidente de carro aparentemente nada grave a gente não sabe mais sobre o que pode ter sido e aí o Dijuri o que acabou de chegar fica na suplência mas o resto eu imagino que é o que o Osório vai ter aí de melhor pro resto da temporada só que me parece que realmente quem perde a posição é o Coelho não sei se é um recado ou uma tendência não eu gosto também da escalação não muda muito o jeito de jogar o Léo já comentou o Pablo vem fazendo bem essa função de um segundo atacante de voltar um pouquinho mais pra fazer essa movimentação tentar enganar a defesa e eu acho legal essa entrada do Canobi pela esquerda eu gosto muito desse jogador é um jogador que tem aquela intensidade ele é sempre muito combativo e quando ele tem a bola ele sabe jogar só que cara ele é atacante ele vai pra cima ele vai vai deixar um buraco naquele lado esquerdo ali do time do Furacão e é onde que normalmente o melhor jogador do Coxa joga que é o Robson que joga por ali então vai ser um jogo de xadrez quando o Canobi subir pra atacar quem vai cobrir ali aquela aquela região do campo então muito legal bom e muito mistério mas também foi só um mistério nada muito nada diferente foi só segurar será que ele tem alguma superstição que nem o nosso Mário Lobo Zagallo do 13 ele tem com 12 será? pode ser esses duelos que você prevê aí o Léo também pode entrar nessa conversa são interessantes porque quem vai segurar fechar não sei se o Guto tinha mais ou menos essa ideia do que o Osório iria fazer quem vai fechar o lado do Canobi deve ser o Jamerson embora ele possa trocar ali com o Jurimar atrás talvez o Filipinho que é mais jovem faça a cobertura embora na estreia ele tenha aparecido muito bem correndo o campo inteiro aliás os três meias do Atlético tem essa particularidade é um meio campo mais móvel que o do Curitiba Curitiba mais forte fisicamente com o Francesco e com o Bianchi que é o meia que chega mais então eu estou tentando encaixar aqui Jamel e o Léo essa diferença porque um tem um 4-3-3 e o outro tem um 3-4-3 mas com a bola pode ser 5 então tem todo um desenho tático aí para a gente deliciar nesse clássico tem tem e a gente vai ver dentro do campo porque as vezes Napoleão a ideia é muito boa daí no campo não acontece os jogadores tem que entender também a função e eu acho que a gente sempre fala muito de esquema tático é na hora de defender o desenho do esquema é um 3-5-2 é um 4-1-4-1 é um 4-3-3 isso a gente usa como base na referência na defesa mas quando você tem a bola essa mobilidade eu acho que o time do Atlético tem mais essa mobilidade que o do Curitiba o do Curitiba parece ser mais previsível na hora de atacar o do Atlético é um time que pode atacar diferente e tem uma diferença que eu acho que o Atlético se usar bem pode dar um salto e jogar melhor do que o Curitiba que é o Fernandinho o Fernandinho ele é um cara que entende muito o jogo ele lê o jogo ele tem essa capacidade de dar um pouquinho de mais de velocidade um pouquinho menos de velocidade sair um pouquinho pela direita sair um pouquinho pela esquerda então os técnicos fizeram o que tinham que fazer agora é com o jogador né é isso né como é que você tá vendo esse desenho tático aí de Atlético e Curitiba Atlético 393 eu tô curioso também pra saber como é que serão os encaixes de marcação principalmente o meio campo do Coxa tem três jogadores fortes como a gente já falou que sabem marcar e sabem jogar o do Atlético também tem esses três jogadores então acho que vai dar um encaixe legal agora como quem vai marcar os alas do Atlético serão os laterais do Curitiba colocando os dois zagueiros pra marcar dois atacantes do Atlético ou o Matheus Frizo vai ter que voltar pro meio de campo pra ter um quarto jogador e ter uma superioridade por ali acho que tem tem um segredo nesse jogo aí que a gente vai ver só durante a partida de ter algum jogador a mais ou no meio de campo ou no ataque por parte das duas equipes que são desenhos realmente que não se encaixam tão bem né quem vai abrir mão do seu desenho pra se igualar numericamente o adversário pra encaixar na marcação não sei acho que tem mais cara do Curitiba fazer isso trazendo o Matheus Frizo um pouco mais pro meio de campo né então é uma curiosidade que eu tenho mas de qualquer maneira as duas equipes vem com praticamente o que tem de melhor o Atlético tem esse problema na meia né não tem o que fazer não tinha quem escalar e é um problema porque o Zapeli hoje é o único meia praticamente que tem a equipe do Osório né mas o Osório gosta muito do time com a posse da bola de controlar o jogo o Curitiba tem controlado o jogo também mas é um time que se adapta melhor ao contra-ataque só que o Curitiba joga em casa então todos esses esses mistérios aqui são revelados só durante a partida a tendência é que o Atlético queira ficar com a bola e eu não acho ruim não se o Curitiba de repente jogar um pouco mais na velocidade e na força física tanto do Robson como também do atacante Figueiredo é isso aí já já a gente vai acompanhar essa partida e olha o Maércio o nosso repórter tá lá tá em campo lá no Couto Pereira trazendo informações pra gente ontem ele fez uma matéria muito especial ele esteve num evento de camisas especiais do Curitiba algumas camisas aí bem diferentes a gente vai ver um pouquinho dessa matéria agora dá uma olhada rapaziada ó achei um bar já lotado de coxa branca o pessoal animado pro jogo daqui a pouco pessoal fazendo barulho já por aqui e ó encontro de camisas eu quero que você me mostre a mais especial pra você todas aqui do Curitiba são especiais mas aqui eu não tenho como esquecer isso aqui foi a primeira vez que eu vi o Curitiba campeão em 1999 gol do Darcy lá no Pinheirão então isso aqui tem um lugar especial na coleção tá cheirosa essa aí ainda ou não tá né a gente lavou bonitinha lavamos a mão colecionador de camisa não coloca camisa na máquina lá isso aí não cheguei a acompanhar mas é o que eu escuto dos mais antigos do Curitiba um dos melhores Curitiba de todos os tempos de 89 com Tostão Chicão Kazoo e Companhia Limitada tá aí show de bola deixa eu pegar o palpite da rapaziada aqui ó meu parceiro qual seu nome? Sinuê Sinuê bom nome gostei do seu nome quero palpite pro jogo cara amanhã 1x0 gol do Brandão se ele for titular vamos ver esse cara tá tentando me sacanear vamos pra outra aqui parceiro qual seu nome? Lucas Lucas qual o palpite pro jogo de amanhã? 3x0 amanhã gol de quem? 3 do Robson 3 do Robson tá confiado o Robson tá com moral com a rapaziada ele já foi criticado e cornetado que eu sei quanto vai ser o jogo amanhã? 2x0 2x0 gol de quem? Robson os dois do Robson o Robson tá com moral como é que é o apelido novo do Robson aí? o inevitável o inevitável por quê? é ninguém sabe né é inevitável é dúvida que já palpite pro jogo de amanhã 2x1 2x1 gols de? Robson o Robson é anânimo seu palpite 2x0 também gols do Robson os caras vão me zoar mas vou falar que é o Robson ah então fechou então quero mais animação aí pro jogo daqui a pouco o clima coxa coxa doido coxa coxa doido boa boa tá aí a gente volta lá pro Couto Pereira com o Maércio Maércio vem com a gente aqui no estúdio a gente tá ao vivo com o Esqueta acabamos de ver sua matéria lá com as camisas especiais né várias camisas do Coritiba e o pessoal dando palpite na partida como é que tá o palpite aqui que você tá ouvindo da torcida em campo agora? Lu eu não sei se você reparou que quase todos os palpites eram unânimes né todos cravavam gol do Robson hoje o inevitável é assim que ele tá sendo chamado por aqui no Couto Pereira e eu vou falar do Robson porque é o artilheiro não só do Coxa mas também do Brasil são nove gols na temporada em oito jogos mais de um gol por jogo a média do Robson camisa 30 do Coxa ele só não marcou em duas partidas uma que ele tava fora né nesse campeonato paranaense contra o Galo Maringá e também contra o Azuris na derrota por 1x0 lá em Pato Branco por isso o Robson vive um grande momento é sim a grande arma do Coxa Coxa que perdeu Fabrício Daniel perdeu Slimane perdeu Edu pro Serro Portem enfim foram vários atacantes embora mas o Robson tá dando conta do recado e por isso a torcida conta com o camisa 30 no jogo de hoje Robson se tornou no século o quarto maior artilheiro do Coxa só atrás de Rafinha Marcos Aurélio e também me fugiu agora o maior artilheiro do Coxa na temporada no século que é o Caysson lembrei do Caysson o maior artilheiro do Coxa mas o Robson é sim a grande arma e a esperança de gols do Coritiba pro jogo de hoje Maércio eu tô aqui no estúdio na apresentação o Léo tá aqui nos comentários mas eu soube que agora nós teremos aí quase que um duelo digamos assim dos repórteres você Maércio e o Gui vão comentar pra gente o que vocês estão vivenciando aí dentro do Couto Pereira agora a gente vai deixar vocês dois na tela mostrando tudo pro pessoal que tá acompanhando a gente é porque hoje o duelo marca o confronto do melhor ataque da competição que é o Coritiba com 21 gols e desses 21,9 do Robson mas também tem uma defesa muito forte do outro lado né não Gui o torcedor do Atlético só sofreu 3,12,9 jogos até já tinha comentado sobre essa segurança defensiva do Atlético mas eu vou pegar o gancho de vocês falando dos palpites hoje eu estive lá na Liga Arena Arena da Baixada ainda tava chovendo não tá esse clima de agora dublado mas já tava chovendo eu conversei com vários torcedores também perguntando sobre palpite a galera tava ali almoçando tomando já o negocinho e olha teve um dos palpites que até me surpreendeu eu não sei se vocês estavam sabendo que o Zabelli não ia jogar e ia jogar o Felipinho mas vamos dar uma olhada nesse VT que eu fiz lá e ver o que o pessoal do Atlético se tá confiante ou não tá confiante pra esse atletiba 393 Fala galera a equipe da Nesport já está na arena e a gente veio perguntar pros torcedores do Furacão quanto que vai ser esse atletiba 393 será que eles estão confiantes? Ó já estou aqui com o Fábio torcedor do Atlético quero saber tá confiante hoje pro jogo ou não? Com certeza com certeza estamos todos confiantes mesmo no Contos Pereira? Com certeza vai pro estádio ou não? Sim vamos lá quanto você acha que vai dar o jogo hoje? Cara 1x0 já tá bom gol do Mastriani de mão de qualquer coisa de barriga de cabeça e se o Bábio for o titular? Cara ele também ele tem cheiro de gol né ele gosta de fazer gol nos clássicos mas quem sabe ele deixa o dele também ali né então tá certo isso daí o Fábio tá confiante pra esse jogo vamos ver os outros torcedores do Furacão bom bar aqui na frente da Arena da Baixada vamos ver se tem torcedor confiante do Atlético tem um casal aqui já tomando uma comendo aquele negocinho vou falar com eles aqui ver quem que tá confiante quem que vai fazer o gol como que vai ser esse jogo E aí, tudo bem? Tudo bom Seu nome é? Talita Talita Quero saber quanto que vai ser esse Atlético a 393? 2x0 2x0 Quem que vai marcar os gols? Pablo e Filipinho Filipinho estreou na rodada passada torcida gostou então vai ser ele? Vai ser Tá confiante aqui também Maridão vai falar o placar ou não? Posso falar acho que vai ser 2x0 sim dois gols do Mastriani Mastriani Ó, quer ficar junto com o Robson né, o artilheiro do Brasil ele tem 7 o Robson tem 9 se fizer 2 os dois ficam como artilheiros do Brasil Bom, agora pra fechar mais um torcedor atleticano aqui na frente da Arena da Baixada Qual que é o seu nome? Anderson Anderson Tá confiante pro Atlético 393? Com certeza, né o único do ano, né porque eles estão na Série B tá o único do ano Não vai ter Atlético na final? Não, não é o único do ano eles que se contentem com isso aí Quanto que vai dar o jogo hoje? Quem que vai fazer os gols? ou gol, né Acho que 2x1 os gols é meio complicado com esse time, né pelo menos a gente não sabe nem a escalação certa desse time e do cara mas eu acho que o nosso novo centroavante vai fazer os dois, hein Mastriani? Mastriani com certeza Então é isso, pessoal estamos aqui na frente da Arena daqui a pouquinho a bola rola e temos o nosso pré-jogo às 5h no YouTube e também na Sky Mais Tá aí o Gui trouxe palpite dos torcedores do Atlético Paranaense o Maércio trouxe dos torcedores lá no Coritiba e a gente traz pra você agora um rápido intervalo comercial mas a gente volta rapidinho não sai daí porque no último bloco a gente traz muita coisa boa pra você E aí Salve, salve galera, aqui é o Pedro Barros, você está acompanhando a N Sports. N Sports. N Sports de volta, e como eu falei para vocês, era rapidinho, a gente já está de volta. E agora eu vou mostrar para vocês como é que foi a campanha do Coritiba até aqui, dá uma olhada. O maior vencedor da história do Campeonato Paranaense vem fazendo uma campanha de animar os torcedores até o momento na competição. Em busca do seu 40º título estadual, o Coritiba abriu o campeonato com uma vitória por 3x1 contra o PSTC. E ali já mostrava que seria um dos concorrentes ao título, principalmente pela garra mostrada para virar o placar. Para virar o jogo, gol! Robson é do Coxa! Seguindo sua ótima campanha, a equipe de Guto Ferreira usou bem a cabeça e venceu o São José Enso por 2x0. Naquele momento, Robson já mostrava que seria a estrela do Coxa no campeonato. O atacante foi peça-chave no empate por 3x3 contra o Londrina e ainda guardou o seu na vitória por 4x0 contra o Operário. Mas o nome desse jogo em específico foi Matheus Frizo, que fez dois gols e comandou o time na goleada. Gol do Coritiba! Matheus Frizo! Seu primeiro e único tropeço até o momento veio contra o Azuris na quinta rodada. Mesmo com resultado negativo, Guto Ferreira não deixou o time se abalar e mostrou isso na partida contra o Andraus. Com o show de Robson, o Coxa venceu a partida de virada por 3x1. O Camisa 30 marcou dois gols, sendo um golaço de falta e o outro de pênalti. Cobrança firme, goleiro do lado, bola do outro. O Robson vai cada vez mais sendo o líder desse time, o jogador mais importante. E na hora que precisa dele, ele está lá. Falando em pênalti, Robson, como é chamado pelos torcedores, converteu mais uma cobrança contra o Cianorte e garantiu uma vitória magra por 1x0. Na oitava rodada, a classificação para o mata-mata foi garantida após o triunfo por 3x1 contra o Galo Maringá. Robson não jogou, mas Ebert, Matheus Bianchi e Maurício Antônio garantiram uma vitória segura. Chegando na partida que antecede o maior clássico do Paraná, o Curitiba perdeu seu 100% de aproveitamento no Couto Pereira. Robson deu seu show individual, virou a partida com dois gols, sendo um deles de falta. Mas o Maringá lutou bravamente e conseguiu o empate no segundo tempo. Está tudo igual no Couto, dois para o Curitiba, dois também para o Maringá. Está aí a campanha do Curitiba, a gente vai com imagens direto lá do Couto Pereira. Léo, e aí, foi uma campanha boa para chegar ao Atletiba? Foi, foi uma campanha boa. O Curitiba passou sem sustos até agora, tem uma derrota na competição, mas totalmente administrável. Acho que o grande problema do Curitiba, por enquanto, que vem apresentando, é a bola aérea defensiva. A gente viu contra o Maringá, tomando dois gols dessa maneira, em alguns outros jogos também, tomou gol dessa maneira na bola aérea defensiva. O Benevenuto, em tese, chegou para cortar esse problema, mas ainda não está totalmente adaptado ao sistema de jogo do Curitiba. Então, hoje, vai com o Maurício Antônio e com o Bruno Mello, mas é uma das correções que o Guto precisa fazer. Acho que, ofensivamente, a equipe respondeu bem, tem boas, tem tido boas soluções, ou com o Jamerson congelado na esquerda, sem o Nathanael, com o Diogo, num jogo que precisa atacar mais, mas com o Vini Paulista, quando precisa também. O Arilson se machucou e é um jogador importante também para esse meio de campo, mas o Matheus Bianchi entrou bem na equipe. Então, conseguiu construir boas soluções, tem um problema no gol também, que os goleiros são muito jovens. Mas, de maneira geral, o Curitiba foi bem, evoluiu bem durante o campeonato. Ainda é um início de temporada, com pouco tempo para treinar. Precisa só responder um pouco melhor nessa bola parada defensiva. Boa! Agora a gente vai aí com a campanha do Atlético Paranaense. O que o Furacão fez para chegar até o Atletiba? Mostra aí para a gente agora. Os ventos da terra de todas as gentes vêm soprando a favor do Furacão até aqui neste campeonato paranaense. Após nove rodadas disputadas nessa primeira fase, os comandados de Juan Carlos Osório, bem desempenhando um futebol eficiente, que confirma o time do Caju como um dos principais favoritos a faturar a competição. Depois da estreia com o pé direito contra o Andraus na Vila Capanema, o rubro negro manteve sua invencibilidade intacta até aqui e chega ao clássico na casa do seu maior rival, na liderança isolada da tabela, com 21 pontos. Entre os destaques do plantel até o momento, Pablo vem assumindo o protagonismo no ataque, com três gols marcados e o posto de artilheiro da equipe no estadual. Do artilheiro, dele que saiu do banco para tirar o sufoco da galera atleticana, Pablo! Além dele, o uruguaio Mastriani, que desembarcou na capital paranaense já com o campeonato em andamento, marcou em sua estreia e promete ser uma boa alternativa para o comando do ataque atleticano. Falando em reforços, o Osório vem utilizando o campeonato paranaense para dar oportunidade às mais novas opções de seu elenco. Nomes como Benítez, Gamarra e Peterson já aproveitaram suas chances e balançaram as redes pelo furacão, enquanto Diório e Filipinho estrearam na última rodada contra o Operário. Olhando para o futuro do campeonato, o Atlético tem a companhia do coxa e todo o agão no pelotão de frente da tabela. E uma vitória hoje seria um passo importante rumo à classificação às quartas de final, isolado no topo. Isso tudo dito, sempre vale lembrar que o clássico é um episódio à parte, que vai além dos números e das estatísticas, podendo dar um carimbo de confiança importante para o furacão na busca pelo tão começado 28º título estadual. E aí, boa campanha do furacão, o time de Osório parece que vem com tudo, hein, Léo? É, o time, assim, o desempenho não é o esperado, né? Se esperava que o Osório trouxesse uma dinâmica nova para a equipe, que a equipe fosse ofensiva, por isso que o torcedor, se a gente buscar, né? No ano passado, o time foi campeão estadual invicto, né? Mas, mesmo assim, o técnico era criticado, né? O Paulo Turra não... o pessoal não gostava do Paulo Turra, o time era muito mecânico, né? Um time que não atacava tão bem. Trocou-se, né, o Paulo Turra, e depois o Wesley ficou no Campeonato Brasileiro, não alcançando também a graça da torcida. O Osório vem por ter essa fama de um técnico mais ofensivo, que a equipe ia jogar mais, ia ter um desempenho mais interessante, de time grande, que é isso que queria o torcedor do Atlético. Não acontece também até o momento. Claro, é um início, né? Ele mesmo fala em entrevista depois do jogo, são 23 sessões de treino, ele conta sessões de treino, metódico aí, Osório, Osório. Mas ele tem 23 sessões de treino, jogadores chegando, o Leonardo Godoy, por exemplo, lateral de dito, que veio para ser a solução, não jogou ainda, né? Então, tem jogado o Mattson, que hoje está suspenso pelo terceiro amarelo, e também atrapalha a equipe um pouquinho nessa questão da escalação, o Mattson. Ele está buscando, né? E vamos ver se o povo vai ter paciência com ele. Tem dado oportunidades a alguns jogadores importantes, como o Julimar, que vai se colocando como uma boa opção do elenco, mas é um trabalho que o torcedor do Atlético vai ter que ter paciência, e como eu já disse, passa muito pelo jogo de hoje, porque hoje é aquele jogo que derruba treinador, né? Que a crítica ao treinador sempre é maior para quem perde, né? Sem sombra de dúvidas. Agora a gente vai lá na cabine com o Napoleão de Almeida e também com o Jameli. Eu quero saber a opinião dessas duas feras aí. Vocês concordam com o que o Léo disse? Vou começar contigo, Napoleão. Olha, eu concordo com as duas análises, tá? Em relação ao desempenho, mas eu tenho uma visão que não chega a ser diferente. É uma visão macro do campeonato. Porque hoje é que a gente vai ver tudo isso. Hoje é que os times vão estar numa pressão de clássico, numa pressão de rivalidade que se completa há 100 anos. Para o Coritiba, um desafio contra um clube que tem um time que vai jogar Série A. Portanto, na pior hipótese, vai estar no nível dos melhores adversários que ele vai ter na temporada. Santos, Esporte, Goiás, Ceará. E isso conta muito. E para o Atlético, tradicionalmente, o time mais forte que ele pode enfrentar no Estado. A responsabilidade é outra. Tem Série A pela frente. São 100 anos com a expectativa de título dessa torcida que está aí na tela. Porque o centenário é assim. E lá em 2009, quando o Coxa completou 100 anos, o Atlético foi o campeão. Então, o Coxa tem também esse momento para viver. Por que eu estou trazendo esse componente? Porque tudo que os técnicos fizeram até hoje, a gente vai ver a prova naquele que é o maior jogo. Naquele que é o clássico. E aí a gente vai entender se as campanhas conduziram essas equipes até aqui. E se tem fundamento o que aconteceu. Porque sim, os jogos são difíceis. Operário, Maringá, Cascavel, Azulis faz uma grande campanha. O Londrina está devendo um pouquinho. Mas o clássico, ele não é especial à toa, né, Janel? Não, não é especial à toa. É onde realmente está todo mundo de olho. O jogo de hoje é aquele jogo que está todo mundo vendo. Está todo mundo esperando como que vai ser essa reação, né? De furacão e de coxa. Como que vão se comportar os jogadores também. Muitos jogadores jovens. Treinador novo. O time ainda não tem aquela engrenagem. A gente está começo de temporada ainda. É bem verdade. Mudando muito. Os treinadores não têm ainda o modelo de jogo 100% que eles confiam para isso. E você falou bem, né? É o jogo da prova. É o jogo, até agora, foi aquela... Ah, está indo, põe um time alternativo, tira um, tira outro. Um jogador é suspenso, coloca outro. O outro tem uma folguinha para se restabelecer fisicamente. Porque é uma pré-temporada, volta das férias e tudo mais. Mas aqui para frente o bicho pega, né? Tem o jogo de hoje. Depois mais um. Daí é mata-mata. Então, esse jogo é onde você vai... A gente viu, né? O torcedor do Atlético, né? Na matéria do Guilherme e do Marcio. É, mas não dá para falar muito, a gente não sabe quem vai jogar. O cara não escala o time e tal. É o ponto de interrogação. Se o time ganha, todo mundo vai falar. Está vendo? Está certo fazer mistério. Ele é o cara. Se o time pede ao professor Pardal, que está inventando, está... Então, além do futebol, além de jogar bem, o resultado é muito importante, né, Napoleão? Ah, sem dúvida. E nesse caso do Osório, assim, ganhou. Ah, esse é o time. De repente não é. De repente ele vai mexer de novo. O Guto, ao optar pelo Jamerson, pode ser um negócio pontual. O Léo tem feito alguns jogos com a gente também, Jamel. Eu tenho gostado do Gelato. Mas pode ser que ele tenha entendido que para este jogo, com o Atlético jogando com seus alas ali, com o Canob, que corre muito, é melhor um cara fisicamente. Então, todo esse desenho, hoje, ele é um ponto fora da curva. Porque o clássico, ele precisa ser vencido. E é um clássico para três, né? Coritiba, Atlético, e o Maringá vai ficar só de olho. Porque tem um detalhe, você jogar em casa até o fim é realmente uma vantagem. Vale dizer que no regulamento do Paranaense, é muito importante ressaltar isso, os pontos continuam. Então, quem terminar em primeiro não está garantindo na final até o primeiro lugar. Se o cara passa na próxima fase com dois empates e o outro com duas vitórias, ele volta a assumir a primeira colocação. Certo, Lucilene? Certo, Léo Fontes? É isso aí, Napoleão, é isso aí, Jameli. A gente volta aqui no Estúdio São Paulo. O pessoal vai acompanhar agora, o nosso telespectador acompanha agora ao vivo esse grande clássico, a Atletiba, direto lá do Couto Pereira. A gente volta depois, aliás, eu volto, né? No final da partida, a gente fala mais um pouquinho, comenta mais um pouquinho dessa partida. E acho que o Napoleão e o Jameli também, assim como os repórteres. Léo, obrigada pelos comentários aqui com a gente. Com certeza, o nosso telespectador ficou sabendo de muita coisa através de você. Obrigadão. Valeu, Lu. Um grande jogo para todos, que seja um clássico maravilhoso, com muitos gols, um jogão e sem violência. É isso aí, sem violência, futebol, é isso aí. É futebol, é arte. Você continua aqui na N Sports. Fica agora com a partida. Atlético Paranaense e Curitiba. É futebol, é um jogador da modalidade do basquete 3x3. E eu tô no N Sports. Eu tô no N Sports. A gente sonha. A gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita. A gente cuida. A gente faz. A gente testa. A gente trata. A gente vence. Tosse por três semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura. Quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca tá sozinho. O SUS tá junto com você nessa luta. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. O SUS tá junto com você nessa luta. O SUS tá junto com você nessa luta. É só você que está com a gente aqui na N Sports. É tarde de Atletiba. Um clássico centenário. 393 edições deste que é o maior duelo do estado do Paraná. De um lado, o Coritiba, o maior campeão com 39 conquistas do Paranaense. Ele que no ano passado foi o quinto colocado. Busca tirar a hegemonia do furacão. O Atlético que nos últimos anos dominou a Copa Sul-Americana. Tem 27 títulos estaduais. E quer um bicampeonato neste ano em que completa 100 anos de existência. É Atletiba, Coritiba e Atlético. Colto Pereira. Um ataque que já teve de tudo. Durante o dia, muita chuva. Agora parou. O tempo esquentou. Voltou a esfriar. Luzes sendo acesas no Colto Pereira. E nós temos presença das duas torcidas. A massa ao viver de a fanática. A torcida rubro-negra. Tudo isso em exibição para todo mundo aqui na N Sports. É claro, é também um dia triste. Um dia em que o Curitiba, a família, a comunidade perdeu o Júnior Chávarie. O diretor de futebol que estava trabalhando no Coxa. Nossos mais profundos sentimentos de pesar por este passamento totalmente inesperado. Jogadores do Curitiba pediram para jogar. Vão a campo. O clássico que tem 100 anos ganha este contorno infeliz. Mas a vida segue. Nosso pesar junto à família do Chávarie. Que vinha fazendo um trabalho de reestruturação no Coxa. Pela frente, um atlético centenário. Um atlético que tenta manter a hegemonia no estado do Paraná. E que tem algumas mudanças para o jogo de hoje. Quem vai comentar o jogo que está aqui comigo é Paulo Jameli. Tudo bem, Jameli? Boa tarde. Uma boa tarde, Napoleão. Uma boa tarde a todos que estão escutando a gente aqui. E o ambiente aqui no Colto Pereira é impressionante, né? Como você falou, as duas torcidas. Claro que a torcida do Furacão é muito menor. A torcida do Coxa. Massacra aqui de canto a torcida do Furacão. Mas a torcida do Furacão corajosa. Esperando aí um resultado dentro de campo a favor do Furacão. E a torcida do Coxa não, né? A torcida do Coxa, uma festa total. Gritando, torcendo, cantando. Então a gente já vive esse clima, né? Não só agora, mas já durante toda a semana. Esse clima de rivalidade, esse clima de clássico. Que é o que para a cidade de Curitiba. Então hoje a gente vai ver um grande jogo. E como a gente comentava agora há pouco, né, Napoleão? Eles têm o jogo mais importante do ano até agora. Porque por mais que você tenha adversários complicados. Operário, Maringá. É difícil jogar no interior também. Mas esse é o jogo que joga, né, a qualidade. Que põe em xeque tanto as estratégias do Juan Carlos Osório como do Guto Ferreira. Então a gente esperando aqui, né, Napoleão? Para começar esse jogo. E você com a gente curtindo. Já temos mais de 27 mil aparelhos conectados. Vamos tentar chegar ainda no primeiro tempo a 50 mil. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. Você que está no Sky+, também curtindo. O time do Curitiba neste momento vem a campo. Está pintando o Coxa no gramado do Couto Ferreira. A gente vai ver um destaque de cada equipe para esta partida. Começando, claro, pelo time mandante. O Coxa aposta em Robson. O inevitável. São nove gols dele pelo campeonato. 122 jogos. Tem 43 gols marcados pelo Coxa. Já é um dos maiores artilheiros do século, hein? É verdade. E é o cara, né? É o cara do jogo. É o cara da esperança. Todo mundo que fala, né? De um prognóstico do que vai acontecer no jogo. É vitória do torcedor do Coxa, claro. É vitória do Coxa com o gol de Robson. Então, todo mundo esperando que o Robson continue essa boa fase que ele está. Do lado do visitante, o destaque também é um artilheiro. E que com essa camisa sempre vai muito bem. Pablo. Camisa 92 que na última rodada marcou o gol da vitória contra o Cascavel. Na verdade, na penúltima rodada, né? O Atlético bateu o Cascavel com o gol do Pablo. Pablo, que no furacão é artilheiro e vai ter companhia. Hoje vai ter ali no ataque o Mastriani, Jamelio. É, dois jogadores de ataque, mas a gente imagina que o Mastriani seja mais uma referência. Fique mais dentro da área, mais próximo, né? A área ali do Coxa. E o Pablo faça aquela função que ele fez muito bem nos últimos jogos. De flutuar, de vir buscar o jogo, de fazer o que antigamente a gente falava o meia de ligação, né? O um do Zagalo. Aquele dez, aquele cara que realmente tem a incumbência de organizar o time e fazer as assistências dos atacantes. Já tem muita gente com a gente aqui no YouTube da InSportes, participando, todo o pessoal da Furacão USA. Pessoal nos Estados Unidos vendo o jogo, participando por aqui. Pedro Siqueira, que é coxa branca, tá em baitia. O Bernardo é atleticano, tá vendo o jogo com a gente. E a gente vai ao gramado. Temos detalhes dos dois times. Alô, Maércio Júnior, boa tarde. Fala, Napo. Boa tarde, mais uma vez, abraço pra você, pro Jamel e todo mundo chegando aqui na tela da InSportes. Não é minha função, Napo, mas eu vou, me permita falar. Triste por quem não pode viver o clima de duas torcidas no estádio. Tá me arrepiando aqui a torcida do Furacão e a do Coxa fazendo muito bonito aqui no Couto Pereira. Antes do jogo, a gente ouviu o Couto Ferreira. A balada é verdade pela notícia trágica e triste, né, da morte do Júnior Chávari. Mas falou com a gente, dá expectativa pra esse confronto. Já pensando nos próximos desafios do Coxa, que são Copa do Brasil e também o próximo mata-mata que vem aí pelo Curitiba. Curitiba é fato que tem mais um jogo contra o Cascavel, né, na primeira fase do Campeonato Paranaense. Mas o Guto Ferreira já pensando no time também pra fase mata-mata da competição. E você destacou bem, Robson, quarto maior artilheiro do Coxa no século, tá em campo. E a torcida tá muito confiante no inevitável Robson. Estes os destaques do Curitiba. Quem tá acompanhando o Atlético e já pintou no gramado também é o Guilherme Moreira. Fala, Gui, boa tarde. Fala, Napo. Fala, Jameri. Todo mundo ligado aqui na transmissão da N-Sports. Bom, o Atlético é o líder do campeonato com 21 pontos. É invicto. Tem a defesa menos vazada da competição. E para essa partida tem algumas novidades na escalação. Vou falar as principais. Julimar na lateral direita, como ala direito, na verdade. No meio do campo, sem Zabelli, que bateu o carro ontem, logo após o treino no CT do Caju. Entra Felipinho, meio campista. E no ataque, dois centroavantes, Pablo e Mastriani. Eu conversei com o técnico Osório, que fala um pouquinho dessa expectativa, o primeiro atletismo da sua carreira. E o que ele espera para conseguir vencer o Curitiba aqui no Conto Pereira. Vamos escutá-lo. Primeiro que todo, creo que hay que diferenciar. Para o torcedor, é um partido especial. Para nós, é um partido muito importante. Mas em nenhum clásico no mundo, Milão, Inter, Madrid, Atlético, Barcelona, Espanol, River, Boca, etc. A nenhum le dan mais de três pontos por uma vitória. Então, são três pontos em disputa. Entendemos que o rival é muito bom, muito bom, muito bom, e o respeitamos muito. Creo que tem um grande treinador, grandes jogadores, mas vamos levar o jogo ao jogo. E esperemos que nesse aspecto nós seamos melhor. E se não, tratar de recomponer nossa ideia e tratar de defender o nosso. Estamos vendo ali a faixa em homenagem ao Júnior Chávarie. Os times estão em campo. Fernandinho, aliás, Thiago Heleno, capitão do Atlético. E Robson, capitão de Curitiba, com o conjunto de arbitragem. Nesse momento, aplausos aqui no Conto Pereira, em memória ao Júnior Chávarie. E nós vamos à execução dos hinos. Do hino brasileiro e do hino do Estado do Paraná, como manda a lei aqui no Paraná. O Júnior Chávarie O Júnior Chávarie O Júnior Chávarie E no brasileiro executado, vamos à execução do hino do Estado do Paraná. O Júnior Chávarie 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 No meio-campo O Júnior Chávarie 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 Que nesse momento é retirado de campo, inclusive O portal do clássico, né? Que comemora 100 anos nesta temporada Atlético e Coritiba Coritiba e Atlético 392 jogos São 149 vitórias do Cochã 126 vitórias do Furacão E 117 empates Nesse momento você percebe os times perfilados Para executarem um minuto de silêncio Em memória ao Júnior Chávarie Vamos respeitar Aplausos à memória de Júnior Chávarie Que nos deixou hoje aos 57 anos Era diretor aqui da SAF do Coritiba Estava reestruturando o clube Ligado ao futebol do Cochã Infelizmente nos deixou na manhã deste domingo Equipes em campo O Atlético deve ter a saída Os jogadores estão se posicionando por ali Pablo e Mastriani É um clássico centenário Rafael, o saudoso Gerson, Manga, Jairo, Fedato, Duílio, Neno, Brandão, Alex, Zambiazi, Pachequinho, Caju, Flávio, Jackson, Sireno, Cicupira, Nilson, Borges, Ozeias, Luizinho Neto, Nicão, Kelvin, Dirceu Quantos jogadores empunharam essas duas armaduras Estiveram em campo escrevendo a história dos 100 anos Hoje, 22 atletas começam esse jogo E você vai curtir tudo com a gente na N Sports Apita o árbitro Começa O grande clássico do futebol do Paraná Vem com a gente aqui na N Sports curtir Coritiba e Atlético É a décima rodada do Paranaense Daí o Filipinho acossado ali pelo Francésio É a primeira falta do jogo Francésio Que é revelado no furacão Saiu para o futebol da Europa E retornou agora a Curitiba para atuar pelo coxa Fernandinho mexendo na bola Tá aí o Canóbio com ela Atrasa a jogada Você vê o recuo para Thiago Heleno Já vai apertar lá o Figueiredo Kaique Rocha com ela Sai tocando Erick No encalço dele Chega apertando ali o Vini Paulista Rocha achou o Pablo Toca pela lateral Julimar deixou com o Pablo Jamerson vem Toma Posso para o Curitiba Tenta escapar Falta Falta em cima do Jamerson Falta para o coxa É comecinho de jogo Você vai deixando seu like aqui no vídeo Você que está assistindo na Sky mais também Obrigado pela companhia Vem Curitiba Cruzamento Bianchi pro gol Ela vai nas mãos do Bento Que já sai reclamando ali Com a marcação do time do Atlético É Napoleão Mas chega bem o coxa Chega bem ali Com o Matheus Bianchi Que é um jogador Que tem essa qualidade De chegar bem na área Chega de surpresa É alto Cabeceia bem Mostrando que o Curitiba está com tudo Começa melhor Tentando ver para o campo de ataque O time do Atlético O Vini Paulista Bateu nela Subiu o Fernandinho Dá para ali o Pablo Para recomeçar no jogo Gamarra curtinho com o Filipinho Bianchi apertava Canóbio Chega a marcação Lateral para o Curitiba Tem pressa o Nathanael Mas aí não tinha ninguém posicionado à frente Francesco com ela Este é o Nathanael Voltando a equipe Francesco forçou o passe Filipinho estava bem posicionado Tentou sair Bianchi vem para cima dele Filipinho bate para cima Francesco buscava o Robson Gamarra tirou Francesco Descola a bola no Robson Passe para Figueiredo Thiago Helena Para onde o nariz estava apontando Curitiba vem Robson amacia bem a bola Achou Bianchi Ultrapassagem é boa Vem no fundo Chega no Vini Paulista Cruzamento Kaique Rocha Tira de peito Ela sai em escanteio É o primeiro do jogo É o primeiro do jogo E a gente falava né Do poderio do coxa No jogo aéreo E a bola parada O Matheus Friso Canhoto Bate muito bem na bola Pode fazer a jogadinha curta Com o Figueiredo Mas normalmente Essa bola vai no primeiro pau Para os jogadores do coxa Atacarem a bola Nessa bola rápida Da canhota Do Matheus Friso O Friso está chamando ali O Figueiredo Pode ser cobrança curtinha Você tem todos os detalhes Aqui na N Esportes Figueiredo gesticula Nathanael Aparece ali atrás também Cobrança curtinha Figueiredo olhou para o Nathanael Meteu o cruzamento na área A bola vai sobrada E saindo em novo escanteio Bianchi está apontando ali Querendo bola no fundo Bento faz cara de assustada A gente revê o lance Quarte para trás Tiro de meta na pô Ah ele inverteu Deu tiro Márcio Deu sim Auxiliar número um aqui Apontou tiro de meta Márcio Júnior curtindo os detalhes No gramado Ele e Guilherme Moreira Sempre com prioridade Na informação E você que está com a gente Deixe o like no vídeo Você que está no Youtube Inscreva-se no canal Do N Esportes O Gael Gabi Com a gente Guto Coelho Todos de olho na transmissão Demetrio Mandu por aqui Participando Assistindo o jogo O canarinho Embatir Bento sai Bate para frente Aperta o time do Coritiba O Atlético saiu curtinho E não deu certo Tem pressa o coxa Figueiredo com ela Cruzado para o gol Ela vai embora Coritiba começa em cima Paulo Jameli É Napoleão Começa em cima Vai para cima Vai para dentro do furacão E o Figueiredo Podia ter caminhado mais com a bola A gente vê ali Ele tinha espaço Poderia chegar mais E ele não fez Fez um chutamento Porque não foi nenhum chute Nenhum cruzamento O Napo Fala Márcio E o detalhe aqui É exatamente esse Que o Jameli falou O Robson pediu calma Ele falou calma Espera Espera que a gente vai chegar E está ali o Robson Achou o Bianchi Coritiba vem para cima Francesco levanta a cabeça Tem que recomeçar Você vê aí o Maurício Antônio Girando bola Aí Pedro Morisco com ela Boleiro Revelação do Cuxa Lançamento feito em profundidade Gamarra vem Coloca a cabeça na bola Nathanael Robson Descola bom passe no meio Tem espaço francês Tenta pôr velocidade Frizo Botou pela esquerda Jamerson Coritiba desce Encara a marcação Jamerson levou para o fundo Vem cruzamento Para trás Canopio Tirou Pablo vem para disputar A bola caiu Falta 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 no Pablo E olha Nós já estamos beirando 65 mil aparelhos conectados Aqui na Inesports Muito obrigado Daniel Ozeias Rick Jéssica Neto Giovanna Vitor Gabriel Participando com a gente O Vitor do Sertão Está por aqui também O Vital E toda a família Curtindo o jogo Francisco Todo mundo de olho Aqui na Inesports Está aí o Bento Impressionado hein Já já vou querer saber Do Jamel Esse começo de jogo Nós já estamos Com mais de 5 Coletiba estava pressionando Olha aí a saída de bola Do time do Atlético Lateral para o Furacão Você vê o Julimar Demora um pouquinho Para repor a bola em jogo Eric está com ela Kaique Rocha Sai tocando curtinho Eric volta Coritiba pressiona Quase Tomou a bola ali Kaique ficou com ela Bateu forte para frente Coritiba vem Para a carga de novo Subiu Figueiredo Canóbio vem Pediu apoio De primeira gamarra De escola a bola Aqui pela esquerda Opa Chegou para matar A jogada ali Mas ele está dando lateral Está dando lateral Na chegada Junta do Felipinho A gente está revendo o lance Foi alguma coisa ou Jamel? Foi Foi lateral Mas lateral Para o Furacão Não foi falta não Mas a bola era do Furacão Agapô Chamou e informa O Francérgio que vem sendo questionado pela torcida do Curitiba Foi quem deu essa chegadinha no Felipinho E pediu para a torcida se levantar E empolgar ainda mais É e hoje é jogo grande Clássico ele é ex-jogador do Furacão Então isso pesa ainda mais Agora ele dá uma falta ali do Gamarra Falta para o time do Curitiba Fala Jamel Falta, falta Ele errou aquela hora do lateral Mas agora acertou na falta E ele é um árbitro experiente né O Lucas Torresin Ele é um experiente Ele sabe que o clássico começa Com essas cutucadinhas Um recadinho aqui Um recadinho ali Então ele tem que ter calma agora Não sair distribuindo cartões Falar com os jogadores Acalmar Que daí a adrenalina vai baixando 6 minutos Napoleão Mas o jogo é intenso É bom aqui no Couto Pereira O jogo é bom Mas sabe o que não está bom Jamel? Nós temos aqui quase 70 mil aparelhos conectados E só 5 mil likes Tem que melhorar Fico na dúvida Se as torcidas de Curitiba Atlético Não chegam com a gente A 12 mil rapidamente Ah, mas vai chegar Vai chegar Olha lá Bola parada pro Coxa É, você tá vendo aí a tomada do Matheus Frizo Deu uma olhadinha pra área Filipinha o único homem na barreira Meteu essa aí lá em cima Saiu o Bento Ficou com ela Tem pressa o Bento Buscando a conexão mais a frente Era com o Julimar Ela foi embora Já estamos aí com quase 8 E o jogo hein Jamel? O jogo é bom O jogo é movimentado Até agora o Curitiba melhor na partida O Curitiba chega com perigo Já teve ali uma jogada importante Uma cabeçada do Matheus Bianchi, né? Na jogada do Jamerson Curitiba joga melhor Mas não é aquele domínio Não é aquela blitz Não é aquele sufoco total E uma coisa, né? A gente repara, né? Eu sempre reparo nisso Por ter jogado Italino O campo tá muito fofo, né? Em alguns momentos A bola quica no chão Levanta a água ainda Choveu muito, né? A gente chegou cedo aqui no estádio Choveu muito em Curitiba Agora o tempo tá bom Mas o campo pesado Em alguns pontos Depois o Gui e o Maestro Podem falar pra gente aí Que tá encharcado o campo É realmente chovendo muito A gente tá vendo a falta no Mastriani Chegada por trás ali do Bruno Melo Falta no Mastriani Quem se prepara pra movimentar essa bola É o Atletiba 3-9-3 pra você Nesportes transmitindo a décima rodada do Campeonato Paranaense Só resta mais uma na fase de classificação Fernandinho partiu pra bola Levantamento na área O toque do Heleno Ela fica viva Chega pra... Enviar a defesa do coxa Nathanael saiu jogando errado Julimar bota na frente Nathanael recupera a posse Figueiredo girando Aperta ali o Julimar Figueiredo com ela Lançamento feito pra esquerda Não tinha ninguém por lá Fernandinho vai se aproximando Depois de um momento de pressão do coxa O Atlético aparece pela primeira vez no ataque E chegou com perigo Chegou com perigo O Atlético ali na bola na área Um bate e rebate A defesa do coxa conseguiu tirar E o Figueiredo arriscou muito né Saiu driblando ali No meio da defesa É um lugar que não pode perder a bola Como o Atlético aí ó Se perdeu a bola É que ele marcou falta Fala aqui Eu e o Maestro flagramos um pouquinho Antes do jogo Já que a gente chegou cedo Funcionário do Atlético Acompanhado com o funcionário do Curitiba Pra eles medirem a água Estavam com o aparelho ali Olhando o gramado Pra ver como que tava de água Já choveu bastante O Curitiba antes do jogo É choveu muito né Choveu muito O Atlético tenta se mandar Canóbio escapou Olhou pra área Mastriani tá lá O toque Morisco Uma defesa sensacional Do jovem Pedro Morisco Na falha de marcação Canóbio foi esperto Rolou o artilheiro Mastriani bateu Morisco Evita o primeiro gol Do jogo primeiro Do furacão Jameli É e a tática do Osório né Deixando o Canóbio pelo lado esquerdo Aberto Deu certo O chute Mas aí o milagre Morisco Como é bom esse Pedro Morisco Filipinho tá na cobrança de escanteio O Atlético tenta tomar as ações do jogo Morisco evitou o primeiro gol Cobrança curtinha Fernandinho devolveu com o Filipinho Aparece o toque no fundo O Eric Bala forte demais Tiro de meta para o Coritiba O Maicon Carvalho e todo o pessoal Dos cervejáticos FC Tão curtindo o jogo aqui na N Sport Você também tá? Deixe o like no vídeo Mande recado Diego Vieira tá por aqui Cláudio Henrique O Edgar tá participando O Franco e o Cabeça Tão mandando recado O Alemão O Gustav Todo mundo curtindo Tem atleticano Tem coxa branca Tem gente de todo lado no Brasil E vem de novo o Canóbio Avança aqui o Uruguaio Tenta o drible Protege Encara a marcação ali do Nathanael O Nathanael incansável Ele descola a bola Volta Canóbio Cruzamento feito Francesco desviou Mastriani ganhou Ajeitou Bateu em cima da marcação Morisco sai e fica com ela O Atlético assentou no jogo Passou até as ações Paulo Jameli É, os últimos dois minutos aí Foram todos os atleticanos A gente chega com onze agora Desde os oito Uma pressão em cima da defesa do Coxa Mas o Morisco primeiro fez um milagre E agora contou com a sorte né É a vez do Coxa Lançamento é pro Robson Vai caralho a marcação Robson O artilheiro do campeonato Leva pro fundo Tentou o cruzamento Protege Chegou Canóbio pra atirar Torcedor reclama O Apto tava em cima do lance E mandou jogar Nada, não foi nada Abertura do Canóbio Fernandinho A bola corre demais Ele dá a volta Muito esperto Fernandinho Adiantou Partiu São dois Coritiba tá despreparado Na defesa Tenta voltar Mastriani vai bem A cobertura Chega Bruno Melo pra atirar Aqui volta o time do furacão Mateu Gamarra com ela Desce o zagueiro Gamarra olhou Cruzou Segundo poste O toque pro gol Ela vai passando e saindo Em escanteio Primeira vez que se busca o Pablo por ali Gamarra apareceu no ataque Você tá revendo o lance O Jamel já analisou Não foi nada E o Fernandinho é muito esperto né Quando a gente fala de atalhos no campo É isso aí Jamel É lógico O Fernandinho 38 anos Não é tão veloz Nunca foi né A velocidade A sua maior qualidade Mas ele sabe por onde ir né Dá o tapa ali na frente Sai jogando O Atlético melhor E olha Eu acredito que nem Osório Nem Guto Esperavam um jogo tão aberto Nesse começo de partida O jogo é muito bom É o Atletiba Aqui na N Sports Um clássico com 100 anos de existência Julimar Olhou Posicionou Tá marcado pelo Bianchi Curitiba vai se fechando Fernandinho olhou pra área Meteu forte demais Tira de meta Mais um pro Pedro Morisco Fazer a cobrança No Campeonato Paranaense No Campeonato Paranaense São 273 jogos entre as equipes Com 107 vitórias do Coxa 83 empates e 83 vitórias do Atlético São times que dominam o cenário no Paraná O Coletiba tem 39 títulos e 23 vice campeonatos O Atlético tem 27 títulos e 19 vice campeonatos E eles decidiram entre si 19 vezes 10 a 9 pro Furacão Tem jogador caído aí né Tem e tem jogador também no aquecimento Giovanni Meurer com a camisa 38 Fez 8 jogos já na temporada O Piá do Couto Pode vir aí no lugar do Vini Paulista Que tá sendo atendido lá no meio do campo É acho que vai hein Porque a plaquinha já vai ser levantada Parece que não vai dar não pro Vini Paulista O Meurer vem jogando Agora no detalhe Maestro A gente tá vendo que ele leva a mão à coxa esquerda No fundo Difícil hein Difícil ali pro Vini Paulista Maestro É difícil Ele sai caminhando Sai batendo o pé ali no gramado Como vocês devem tá vendo Mas é isso que você falou e observou bem A placa já até subiu Vem aí Giovanni Meurer com a camisa 38 Sai Vini Paulista bastante aplaudido E vem sendo muito elogiado também O Vini Paulista jogador que chegou do Juventude É chegou do Juventude Tá saindo Vem aí um Piá do Couto Mudança forçada do Guto Ah forçada mas com certeza é muscular né O Vini Paulista sai sentindo a coxa a parte de trás Foi num lance sozinho né Que ele sentiu Então aquela distensão Aquele incômodo Aquela fisgada na parte de trás E ó Ó o Osório É isso que o Guilherme quer contar né Gui Osório O Osório tá sendo xingado pelo torcedor do Curitiba E tá pedindo pra cantar mais alto E a torcida do Coxa tá respondendo Tá como se fosse orquestrando a torcida do Curitiba Mas né Não são as melhores palavras É uma cena que eu não lembro de ter visto né O Osório provocado ali respondeu Ele não foi ofensivo Mas tava obviamente chamando a torcida né Isso esquenta o clima no Clássico E agora já tem nova falta Filipinho e Robson discutem ali É Napoleão E vale né Vale O Osório Durante algum tempo Ele é atenção Então o torcedor do Coxa xinga ele Não pega no pé do jogador do Furacão Distrai um pouquinho Mas você falou Não é normal um treinador fazer isso Mas ele não foi em nenhum momento desrespeitoso Ofensivo aí A torcida do Coxa Só que ele vai aguentar o triplo agora Ah chamou né E jogar em campo adversário é isso né O Clássico tem isso O ambiente hostil para o Atlético Exatamente a casa do Curitiba O Clássico tem isso O ambiente hostil para o Atlético Exatamente a casa do Curitiba Tem falta pro Coxa Você tá vendo a movimentação ali na linha da grande área O Bento tá preocupado É o Figueiredo quem tá na bola Partiu o levantamento Ela veio por baixo Eric tirou Sobra É do Nathanael Costura tenta voltar Filipinho vai apertar Figueiredo com ela Tentou um toque de calcanhar Ela não saiu Fernandinho botou na frente Mastriani vem Disputa Vem Vem pra ganhar a bola ali O Meuler Acabou de entrar Lançamento é muito bom Impedimento tá marcado Robson domina Impedimento tá marcado E aí vale a gente sempre ilustrar Que nesta fase O Campeonato Paranaense não tem VAR Ah mas impedimento sim não é lance de VAR Aqui no lance normal A bola seguiria né E aí se sai esse gol ou não O VAR revisaria Nessa fase não tem a previsão É pra semifinal né É E tava impedido né Foi bem na nossa linha aqui Deu pra ver Mas o Robson tava sozinho né Coritiba desperdiçou aí um toque Deixou aberta a defesa do Furacão O jogo é muito... Eu acho que nem o Guto Nem o Osório gostaram né Desse começo ou estão gostando Porque não tá com o controle do que eles combinaram né Os times estão jogando só coração Napoleão Se eles não gostaram eu não sei Mas eu tô gostando E eu adorando Tá bom demais A altura de 100 anos que esse clássico tá completando Figueiredo tentou sair Lateral pro Cuxa É que é aquele negócio né Napoleão O treinador quer ter o jogo controlado O que ele combinou no vestiário e tudo Mas não tá acontecendo isso não Bola pro Bianchi na área Nathanael olhou O Robson tá do outro lado Vem Nathanael Cruzou em cima do Canóbio É lateral para o Coritiba Já são 17 placar de 0 a 0 Meurer Fernandinho tá na cola dele Giovanni Meurer Atrasou bem a jogada Lá está o... Pra recomeçar o Bruno Mello Jamerson Vem com o Robson Vai encarar Kaique Rocha Olhou pra área Tentou o cruzamento Ela bate no Kaique Volta com o Jamerson Você percebe que o Julimar tá recompondo Tenta escapar Giovanni Meurer Costura Vem pra cima A arbitragem tava em cima do lance Mandou seguir Sobra do time do Atlético Lançamento pro Mastriano Ele nem vai né Ela vai ficando lá Com o goleiro Pedro Morisco O Fatucci tá com a gente Ligado por aqui Curtindo o jogo Na N Sports A Renata A Gabi E o Raul Estão em São Paulo Vendo o jogo com a gente São torcedores do Furacão O Salve A Coxa Branca Tá assistindo o jogo com a gente Você pode se inscrever no canal Aqui da N Sports Mande seu recado pra cá Erro de passe Carrinho Vem atrás Pra tirar o Maurício Bianchi Xamori O Natanael Esse é o Matheus Bianchi Recomeça com o Francérgio São cem anos de história De uma grande rivalidade Jamerson vem com ela O cara ali a marcação Cutuca de lado Este é o Robson Você vê que tá coladinho nele o Julimar Robson Pablo ajuda Tenta ganhar Metragem manda seguir Julimar Achou o Mastriani Passe na fogueira Chega pra rasgar Não quer saber de brincadeira lá não Bruno Mello Ela vai lá atrás com o Bento A bola não vai sair não hein Ah agora saiu Bento deu aquela ameaçada né Jameli Mas quem não ameaçou É quem te mandou mensagem aí Paulo É e não ameaçou nada O Patrick Ele tá sempre com a gente Ele é torcedor do Furacão Ele tá lá em Sydney Na Austrália Ele falou Acordei às 5 da manhã Pra pegar o pré-jogo de vocês Tô vendo a melhor transmissão E vai dar Atlético No Couto Pereira Então tá lá da Austrália Pra ele já é segunda-feira Napoleão E você acha que só tem Atleticano e Coxa Branca aqui? Que nada O Éder é gremista Tá vendo o jogo Tá curtindo Clássico Número 393 Tem torcedor de todos os times Participando com a gente Precisa deixar o like no vídeo O AN Sports transmite Esportes Olímpicos Tivemos o Brasil de Judô E olha o francês hein Mais um lesionado Ele leva Agora a câmera pegou aqui uma expressão Maestro Ele usou um palavrão com P Porque sentiu ali A gente tá revendo É muscular também Maestro Junior É então Ele tava indo pra bola e na hora Ele já colocou a mão na coxa direita Caiu no gramado Ele tá fazendo testes ali Mas o Arilson com a camisa 8 Já tá aquecendo aqui na área técnica Deve ter mais uma substituição forçada O Guto Ferreira É não é isso que tava nos planos de nenhum treinador Não E ainda mais uma parte muscular É começo de temporada A gente leva nem dois meses aí De competição E os jogadores do coxa Sentindo Campo pesado né O campo bem pesado Então tem que ficar de olho Aí E o Arilson já tá no aquecimento Ali do lado do Guto Ferreira É um dos reforços do Curitiba Escriciúma Mas o francês ficou né Márcio Ficou Ficou sim Tá ainda testando a perna direita ali Mas tá ficando O Arilson segue no aquecimento aqui Foi com o preparador ali Pra trás do gol do Bento 20 minutos de um grande Atletiba Por enquanto placar fechado Tá aí o francês se levantando Ih Pediu pra trocar Falou que vai dar É isso né Márcio É isso Agora ele caiu Já falou que não vai dar Subiu lamentando ali Fazendo sinal pro Guto E pra comissão dele Vem Curitiba lançamento Jamerson Domina bem Vai encarar ali A marcação do Julimar Jamerson Deu uma olhadinha Tem que recomeçar Meura Entrou agora Com Robson Devolveu bem Jamerson no fundo Cruzou A bola vai sobrando Tira de lá Kaique Rocha Giovanni Meura na pressão Coritiba tenta ocupar O campo ofensivo Do time do Atlético Você que está com a gente Não se esqueça de deixar Um like no vídeo É muito importante Se você estiver no YouTube Você que está no Sky mais Tá vendo na casa de algum amigo Peça pra sua operadora Ter a N Sports Vem Curitiba Passe errado Felipinho domina Bota ali no Canóbio Tá aí o Agostinho Canóbio Olhou bem pro Fernandinho Fernandinho cutuca mais a frente Felipinho deixou que cá Maurício chega pra cortar Bola pegou um efeito no gramado Nathanael salvou Matheus Bianchi aciona Bola na ponta com Robson Coxa tenta pôr velocidade Robson pra cima do Gamarro Olhou cruzou Mergulha Kaique Rocha faz o corte Meura na sobra Tentou ajeitar pro chute Eric fechou a porta Não tem espaço O time do Coxa Francésio ainda em campo Curitiba não tira a bola pra ele sair Tá no ataque Vem Figueiredo Abriu Kaique Fernandinho Olha pra frente Tá difícil puxar o contra-ataque Agora abriu bem Julimar Tem uma avenida pela frente Figueiredo acelera Vem Julimar Vai entrando na área Julimar cruzamento Segundo posto de Canóbio pro gol Morisco sobrou Mastriani GOOOOOOOL Do Atlético GOOOOOOOL De Gonzalo De Gonzalo Mastriani Tá na frente Tá na frente o Furacão no Clássico Centenário Zero Coritiba Um Para o Atlético Paulo Jameli É O Atlético chega bem Aproveita a oportunidade A jogada pelo lado direito Tem um cruzamento O Canóbio chega tocando ali na bola E daí é o centroavante É o artilheiro O Maurício Antônio tenta tirar ainda a bola Não consegue Daí com um tapinha na bola Só chega com a perna esquerda O Mastriani faz o gol Abre o placar Num jogo que até agora Aos 22 minutos Equilibrado Os dois times com chance de gol Mas o Atlético é mais preciso É mais eficiente E abre o placar no Couto Pereira É o Pedro Morisco Já tinha feito uma defesaça Dessa vez não deu 1 a 0 o Furacão Guilherme Moreira Tem o detalhe do gol Na pô Segundo gol do Mastriani Pelo Atlético O oitavo dele Olha a falha Vem Figueiredo É a chance do coxa Rolou Na cara do gol Bento Bianchi perde a chance Bento faz um milagre No Couto Pereira Uma falha Um escorregão Do Thiago Heleno O Curitiba vem Tenta empolgar Pra tentar o empate De novo descendo ali Olhou Figueiredo cruzou Ela passa por todo mundo E vai embora O clássico esquenta É Mastriani lá É Bento cá O coxa desperdiça a chance Jameli Ai Teve ali na cara Do gol Bianchi Olha ele domina a bola Pode olhar Era uma cavadinha Era uma cavadinha ali Só um totózinho Por cima O Bento sai no chão Era pra fazer o gol O coxa O coxa A chance mais clara Desse primeiro tempo Que grande jogo É este atletivo até aqui Fala Gui Tá devendo detalhe pra gente É isso Segundo gol do Mastriani Com a camisa do Atlético O oitavo dele na temporada Vou te falar que o Osório Estava começando a se irritar Com ele no jogo Primeiro pelo gol perdido E segundo pelo contra-ataque Que ele perdeu a bola Ele até chamou a atenção Duas vezes dele no gramado Logo depois do gol Banco do Atlético Saiu aqui Comemorou a torcida do coxa Jogou cerveja E veio até cerveja em mim na pô É desse jeito Não é legal né Guilherme Deixa pra mais tarde Tem gente que gosta É também Mas assim acho que não Mas é bom tomar né É vocês aí né Eu tô na quaresma É tô sabendo Pós-jogo viu Vem bola pro campo de ataque Chega lá em cima Bruno Melo Brigou Julimar Tá na cara do gol Olhou pra trás Saiu a bola Ele deixou escapar Mas a verdade é que A zaga do Curitiba Deu uma bela cochilada Ali de novo Deu uma falha de comunicação ali Entre o Morisco Né E a defesa Mas depois Conseguiu Deu sorte E a bola ter saído ali Tem que falar mais O Morisco tem que chegar E falar Essa é minha Você que está com a gente Aqui na N Sports Mande o seu recado pra cá Como faz aqui o Miro Curtindo o jogo Carlos Tá vendo o jogo com a gente também Todo o pessoal dos amigos Do Atlético As atleticaníssimas Com a Milene O Zé Gonzaga A Cris e a Juliana Todo mundo vendo essa descida Do Robson Puxado ali Pelo Canóbio Puxado pelo Canóbio Falta Mauro Singer Tá ligadinho com a gente Assistindo o jogo O Renildo Por enquanto O jogo controlável O Jameli Por parte do Lucas Torezinho Tá Tá controlando bem Como a gente falou É um árbitro experiente É um árbitro que consegue Conversar com os jogadores E falando em árbitro O Paulinho Alves Júnior Tá acompanhando a gente E o Paulinho Alves Grandes personagens Um árbitro Outro que Trabalhou comigo no coxa O Paulinho Sabe tudo De futebol Então um abraço Pra eles aí Que estão na torcida Pelo trio de arbitragem Netos Do Hélio Alves Que trabalhou nos dois clubes Fez história nos dois clubes Vem cruzamento Pra grande área Tenta vir o Coritiba Bola nas mãos do Bento A bola complicada Não entrou não Não, não entrou não O Bento foi bem Mas perigo Coritiba merece Já o gol de empate O Atlético fez o gol Tava jogando melhor Mas o coxa vai Ganhando o terreno Vai chegando Aqui vem de novo O time do Coritiba Com o friso Achou o Meurer Por dentro Na dividida O toque do Arilson Que entrou no jogo Recupera o time do Atlético Tentando sair Falta Falta E já toma Cartão amarelo Ali O Arilson né Márcio É isso Napoco Um pouco tempo em campo A primeira chegada dele Ele puxou mesmo De forma assintosa Tomou amarelo Não tá pendurado O Arilson Só tem dois pendurados No Coritiba O Diogo Paulista O Diogo Batista Que tá no banco E também o Guto Ferreira O treinador Tá aí a falta De novo pra vocês A gente tá revendo o lance Com o friso né Que ele escapa Pra tentar o passe Ali por dentro São todos os detalhes Do clássico Atletiba Pra você aqui na N Sports Um grande trabalho Da equipe de produção Com a gente Olha esse passe ali Pro Filipinho Cobertura do Arilson 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 Tem falta em cima dele Falta no Arilson agora Estamos chegando Por favor Não Arilson que é um jogador De muito combate Aquele jogador de meio de campo Ele tem essa história No Criciúma né Um jogador que Que enche o meio de campo Aquele cara que Sempre rouba a bola Sempre tá disputando Não desiste nunca E tem qualidade também né Com a bola no pé Ele tem qualidade E o Coritiba vai ganhando né Vai ganhando espaço Depois de ter tomado o gol Acusou um pouquinho Mas agora joga melhor Aqui vem o coxa Opa lance parado Falta do Figueiredo Em cima do Thiago Heleno Figueiredo já chega ali Se desculpando né Você tá vendo o Thiago Heleno Com a mão no rosto Aí Ele tenta sair ali E leva a mão ao rosto Um lance involuntário né Totalmente Napoleão Totalmente involuntário Até que já Tão conversando ali Figueiredo e Thiago Heleno Foi uma jogada de Normal Briga pela bola Reposição que o Gamarra Vai fazer quase meia hora Deste primeiro tempo Inscreva-se aqui no canal da Inesport São muitas atrações Pra você Olha esse lançamento Mastriani Chega lá o Jamerson Jamerson toma a frente Tenta arrancar Saiu Acabou o campo Essa linha branca ali Paulo Jameli Ela sinaliza O fim do campo Jamerson não percebeu É Normalmente né A gente entende Que ali acaba o campo Se a bola sair inteira É lateral E foi o que aconteceu né Lateral que o Julimar Vai fazer a cobrança Com meia hora Neste primeiro tempo Mastriani tentou achar o Pablo Veio Robson pra ajudar Jamerson bate lá de trás Sozinho ali Tiago Heleno devolve pro ataque Ela vai lá nas mãos do Pedro Morisco E a Inesportes Traz a Billie Jean King Cup A Copa do Mundo de Tênis Feminino Para São Paulo Brasil e Alemanha No ginásio do Ibirapuera Dias 12 e 13 de abril O melhor do tênis Aqui na Inesportes Apaixonados por torcer São muitos esportes Portanto deixa aqui o like No vídeo Se inscreva Ative as notificações E claro Procure Inesportes na sua operadora Figueiredo tentava escapar a falta E já tem o primeiro cartão Para o Atlético É para o Fernandinho Agora cada time tem um deles E tava pendurado né Pô fica fora do último rodado É então Não atua no jogo derradeiro né Pode de momento confirmar a liderança O primeiro lugar Da fase de classificação Para o Atlético Daqui a pouquinho A gente passa também Resultados dessa rodada Por enquanto Furacão tem Tá abrindo vantagem na liderança Indo a 24 Conta 20 Do Curitiba Que é o segundo colocado O Maringá tá em campo também Cobrança vai ser mais atrás Tem bronca ali hein Mais uma É agora com o Bruno Mello e com o Pablo Que tão se empurrando ali O Bruno Mello queria bater a falta De forma rápida O Pablo dá um chutinho na bola Dá mais uma provocada O clima tá esquentando dentro de campo Na Pô É a Atletiba né Ninguém quer perder nada Nem um pedacinho Do gramado do Couto Sai de trás ali o Maurício Antônio O Atlético agora espera Você vê o Bruno Mello O Pablo vai pra cima Julimar tenta fechar espaço De novo bola no Bruno Mello Curitiba vai recomeçar lá Com o Pedro Morisco Saindo ali pela esquerda Bruno levanta a cabeça Viu bem Figueiredo Errou o passe Julimar tava esperto Recua até o Kaique Na disputa Chegou ali o Bianchi Pra tomar Ela espirrou Sobrou com o Bento Bento tenta acionar O comando de ataque Vem Maurício pra cortar Arilson Coloca no peito Saindo pro jogo Chegou pra tirar de lá um Thiago Olha só Estamos com noventa mil Aparelhos conectados no YouTube Eu quero a tua ajuda Pra duas coisas Like no vídeo É muito importante Nós não chegamos ainda A quinze mil likes E inscrição no canal hein Campeonato Paranaense Vai até o fim Aqui na N Esportes Terceiro ano que a gente Tem essa oportunidade Que pra mim É super especial Jamerson com ela Fez a abertura Figueiredo Meteu o cruzamento Vem o corte E o Curitiba Segue na pressão Bola aqui em Natanael Lançamento mais a frente Robson Puxa a jogada Tenta escapar Escapa do Gamarra Tenta o toque Gamarra vem Robson ganhou Ajeitou Costurou Não tinha ninguém É ele que tá sozinho Com ela O Atlético sai bem No campo defensivo Tem a melhor defesa Do campeonato Mas o Curitiba peca No penúltimo lance né Jamer É verdade E agora o Robson Podia ter chutado né Ele quis fazer o passe Pra trás Poderia ter batido Depois da boa jogada Ele sai do lado direito né Ele tem jogado assim Ele sai do lado direito Cortando pra dentro Vai criando uma confusão Na defesa do Furacão O Curitiba vai pressionando Mas o Furacão Toca a bola Tenta esfriar E Napoleão Agora Osório mandando Beijinhos Para a torcida Do Curitiba É Osório Isso aí olha Tem um limite né Tem um limite do que é legal Acho que O estilo Um bom humor é legal Olha essa bola Pro Canóbio Ele é rápido também É rápido o Natanael A gente não pode Também não quero justificar Nenhum tipo de violência Depois com isso Porque o Osório Tá fazendo nada demais Mas é deixar Passar esse limite né Tem tem Não pode ser exagero né Tirar um sarro Brincar Provocar Olha lá Eu acho que é disso Continua viu Olha lá É o quarto Tu chamou o coração Fala aí Márcio Acho que é isso que eles estão discutindo aqui Chamaram o Fernandinho Para falar Para falar para o Osório se acalmar Mas também tem laser no No estádio Estão reclamando Estão jogando laser no olho Nos olhos né Dos jogadores do Atlético É A gente tá vendo um detalhe aqui no vídeo com o Thiago Heleno É uma abraçadeira especial Programada pela federação Os dois capitães estão usando Que comemoram os 100 anos do clássico né Olha aí os beijinhos do Osório De novo Vai A moedinha para sortear também Era bem detalhada ali Da mesma forma que as abraçadeiras de capitães Então a federação acabou promovendo Essa abraçadeira E essa moeda diferente Para esse clássico 393 da história Lateral para o time do Atlético Gamarra toma a distância Você tá curtindo aí no detalhe Abraçadeira de capitão Robson também usa uma igual Gamarra botou lá em cima Vem desvio do Pablo Filipinho tenta ganhar essa frente Bianchi para cima dele Boa bola hein Gamarra Olhou o zagueiro Cruzou ela desvia No Nathanael Escanteio Bola no fundo O Atlético Segue em cima Paulo Jameli É o Atlético Segue em cima Mesmo apesar né Nos últimos minutos A pressão do coxa Mas o Atlético é muito perigoso Nas bolas paradas né Então vem mais perigo Agora na área do coxa Que tem que se segurar A Gesiane O Marcelo O Caio O Vinicius São coxas brancas Estão curtindo o jogo A Marili A Nadil e a Sandra São atleticanas também Estão vendo o jogo Aqui na N Sports Estão vendo o jogo E agora deu para perceber Aí sim Lasers né O árbitro agora O Lucas Paulo Torezin Acertadamente Para o jogo Porque Estão Amirando né Apontando aquela luzinha O laser ali No jogador do Atlético Bateu o escanteio Aí é o seguinte Ele para né Vai repor depois Claro Mas só volta a autorizar Se tiver Agora Caçar esse laser Na arquibancada Que é o problema Olha aí ó Dá para ver Que vem aqui pertinho Da gente Cobrança de escanteio curtinho A bola já em jogo Eric com ela O Atlético vai girando Fernandinho olhou Lá para a área Levantamento Está buscando Kaique Rocha Ele toca para trás Tiago Heleno estava ali Tenta escapar o Coritiba Figueiredo de primeira Botou o Robson para correr Acelera Fernandinho Robson com ele Tomou Figueiredo Tiago Heleno bateu para trás Gamarra chegou tirando Sobra do Coritiba Robson tem espaço Ameaçou bater para o gol Faz a finta Robson Cutucou Veio o Coritiba Protege Matheus Bianchi Figueiredo Passos curtos Coxa tenta estabelecer pressão Levantamento para a área Passa pelo Bianchi Eric na cola dele Nathaniel chegou Tem espaço Cruzou o segundo poste E Canopio tira de peito O Uruguai não quis brincar não né Não não quis brincar Estava deslocado né Estava fora de posição Fez a cobertura E o Robson né Não perdeu uma até agora Está bem demais no jogo o Robson Dando um calor aí Para o Tiago Heleno Para o Matheus Gamarra Para o Kaique Rocha Está em forma o Robson E a gente viu no carrinho Do Fernandinho né Que levantou bastante água ainda Aquilo que você falou do gramado Descanteio cobrado Pabllo tira Chega lá o Figueiredo Recorra com o Jamerson Mastriani chega para brigar com ele Jamerson protege Mantém a posse Para o Coritiba Este é o Arilson Olhou na ponta Aí o Robson Aí o Robson olhou e falou assim Não não Olha a cara dele Aquela respirada Não dá né cara É dá aquela respirada Penso uma coisa Fala outra né Engole seco E... Vida que segue Ó... A Fabiane Gonçalves Ela está lá em Stevensville No Michigan E ela manda aqui uma escalação Porque tem ó... Fabi O Mário O Vini A Mariana A Aurora A Renata Rafael Luca E a Rosena Todo mundo Torcendo pela virada do coxa O Manolo é paranista Está curtindo o clássico com a gente O Ferpa está por aqui Atleticano O Adriano e a filhota Estão em Fortaleza A Laís torcendo pelo coxa Que vem Figueiredo tenta ganhar Gamarra vem Recupera Saída do Bento hein Saída ruim ali Tenta ali Canóbio Coritiba tem de novo a posse Recomeçando o Bruno Melo Escapa o Jamerson Espera alguém passar Passou o Meurer Combate bem feito Para cima dele Com o Henrique Lateral para o Coritiba Outra passe Recebe Frizo O Matheus Frizo Olhou para a área Tentou a inversão Bianchi Tocou mal Julimar estoura essa bola E o Mastriani vai correr São dois do Coritiba ali hein Nathanael volta Conserta com o Maurício Quase 40 Tá justo o placar ou Paulo Jameli? Tá acho que meio justo né Porque o Coritiba vai para cima Tenta fazer o gol Cria chance de gol Teve uma cara a cara Mas eu acho que é meio justo Porque o Atlético criou menos Mas foi mais capaz né E o futebol é você criar e fazer Coisa que o Atlético fez O Coritiba criou mais Mas não fez Aqui no Couto São 214 Esse é o número 215 clássicos Na história Vantagem é do Coritiba 97 vitórias 64 empates E 53 triunfos Do Atlético Neste clássico Sendo jogado No Couto Pereira Que por muitos anos Foi o único grande estádio No Paraná Então as vezes até o Atlético Mandava jogos aqui Claro que havia um rearranjo De torcidas né Mas mais ou menos como acontecia Em São Paulo com o Morumbi Que também é um estádio particular Aqui vem o time do Furacão Canóbio subiu Casquinha nela Morisco Sai e fica com ela Já passamos dos 40 Reta final do primeiro tempo Lançamento É para o Frizo Kaique Rocha Zagueiro zagueirando hein Chegou tirando Figueiredo De novo com o Frizo Olhou para ela Mateus Frizo Cruzamento Ela vai passando E vai saindo em lateral Para o time do Atlético Robson se lamenta E a novela Segue né É isso mesmo Osório começando A discutir com a Maria Luísa Brandeleiro do Santos Quarta árbitra da partida O Thiago Mel Preparador de goleiros do Curitiba Veio aqui pedir para amenizar E Osório foi para cima dele Também continuou discutindo E agora a torcida do Curitiba Está daquele jeito Contra o Osório É Galera levanta ali Você percebe que O árbitro do Torezinho Vai ali para saber o que tomar De atitude Ele dá um amarelo para o Osório É o primeiro clássico do rua Carlos Osório Jogando claro pelo Atlético Ele segue hein Ele continua Ele continua Mandando beijinho O que vai acontecer Paulo Jamel? Vai acabar sendo expulso? Vai Vai acabar sendo expulso Porque é o que você falou Até um ponto é legal Provocar Tirar um sarro Levar coisa Agora não né Agora chega Já fez O jogo já está comendo Estamos chegando no final do primeiro tempo Já o Osório continua provocando Daqui a pouquinho né Sem mais nem menos A Maria Luiza Brangaleiro Vai chamar o árbitro de novo E ele vai ser expulso Sai tocando o time do Curitiba Nathanael com ela Ele recua Morisco bate para cima Fernandinho ia pressionar Nathanael vem Esperou bem o Fernandinho Aí tira a bola Essa questão do Osório A torcida do Atlético gosta Do Curitiba ficar com raiva Mas a gente que está aqui Num ponto mais neutro A preocupação não é brincar Brincar faz parte Essa coisa vai tomando uma proporção De provocação que sabe que o clássico tem E que o técnico não ganha nada com isso E pode incendiar o ambiente Que começou até calmo Dentro de uma proporção do Atletiba né Jamé É verdade E é aquele negócio Até provocar Mandar um beijinho Dar um chauzinho Botar a mão no ouvido e tal Isso vale Só que depois passa Tem que se concentrar no jogo Que está bom O jogo está muito bom Está leal O jogo está bem disputado Os dois times lutando muito E aberto totalmente Olha lá Passe errado Vem aí Kaique Rocha O Atlético tenta a descida Estamos com 42 Rocha de novo com ela Gira a bola Filipinho Refusco chegou recentemente Da Ponte Preta E já assumiu a titularidade No furacão Está aí o Bento Sai tocando Curitiba tenta apertar Bianchi Gamarra recebe Lançamento feito Mastriani junto com o Bruno Melo Bruno de cabeça Chamou ali o Maurício Jamerson já tem a posse de novo Bola aqui com o Robson Filipinho cola nele Vai o Filipinho Robson acelera Faz o passe errado Kaique Rocha Acionou o Mastriani Subiu o Maurício Para cortar O Atlético tentou A ligação direta E a bola sai em lateral Para o furacão Porque vibra ali o Canobi Apesar do esforço do Natanael A bola tocou no Natanael por último Foi acertou o árbitro mais uma vez E quem acertou também É o Lucas Lucas Hague Ele está lá em Vancouver Ele é atleticano né E ele está vendo também O jogo com o amigo O Eduardo Que é coxa branca Que também está em Vancouver Cada um na sua casa No Canadá Torcendo cada um Para o seu time Estourou ali o Robson Lateral para o coxa Tem muita gente com a gente Aqui participando E só para falar né Napoleão Quem quiser mandar mensagem também Pode mandar né Não Arroba Paulo Jameli né E também na sua né Napa É Arroba Napo Almeida Aqui vem Jamerson Deu uma olhadinha para a área Meteu o cruzamento Robson de cabeça A bola vai embora Tiro de meta Para o Atlético Muita gente conectada com a gente Deixe seu like aqui no vídeo São quase 100 mil aparelhos conectados O André está conosco A Nathalie também E o Eugênio Leandro curtindo A Lelê está vendo o jogo aqui conosco Juliana Roger Fernanda Barbosa Participando O Rafael e o Alessandro dos devotos O Tite Barros e o Pedro Petrelli O Pedro é coxa E o Tite é atlanticano Eles estão vendo o jogo juntos Isso que é legal É rivalidade Não é ser inimigo do outro né Bola quicou ali no gramado Tenta vira o Coritiba Passe errado Filipinho briga O Raptor pega Falta Falta em cima do Arilson Daqui a pouco vai subir a plaquinha Quanto você acha justo hein Jamel? Há uns 4 minutos Napoleão E quem está bem também lá É o pessoal da Furacão Dublin Eles estão comendo uma coxinha de frango Que deu a vontade E deu água na boca agora Napoleão Lançamento aqui na ponta A bola vai embora Lateral para o Atlético Reta final do primeiro tempo O Atlético Que completa 100 anos Nessa temporada Uma rivalidade que começou Dia 8 de junho de 1924 Agora vai Azali Porque se demora Na cobrança do time do Atlético Com o Gamarra Pablo com o peito Canóbio passou Ela tocou no árbitro E ele está apontando a falta Antes no Pablo Mais 5 Vamos portanto a 50 E olha É um resultado que está garantindo A primeira colocação geral Para o Atlético na primeira fase Porque O Cianorte Está ganhando do Maringá Por 1 a 0 Tivemos hoje operar em Cascavel 1 a 1 Londrina 5 Azores 2 PSTC 1 Andral 0 São José 2 Galo Maringá 0 Os resultados da rodada até aqui Fernandinho faz a cobrança curtinha Taio Gamarra Este é Thiago Heleno Figueiredo aperta Ele gira a bola até o Bento Bento dá aquela olhada para frente Tentou achar o Canóbio Bola foi no Osório E ele fala Ó o Osório ficou bravo hein Calma Calma Ele perde para o Bento ali E aí o Curitiba erra também Parece que os times entraram tão intenso E agora está faltando um pouquinho de pernas É E está faltando precisão né O Robson pegou uns 4 mísseis aqui ainda Não foram passos Foram umas bombas Que jogaram para o Robson E ele não conseguiu dominar O time do Coxa cai um pouco de rendimento O Atlético também A parte técnica caindo Nesse finalzinho de primeiro tempo Começando ali o Maurício Sai por dentro Aperta o time do Furacão Consegue sair bem Arilson Esse é o Matheus Frizo O Curitiba tem dificuldades para achar um espaço lançamento aqui para o Robson Bento fica com ela Impressa o Bento hein Quer jogo ainda no primeiro tempo Fernandinho passa Fernandinho disputa Falta do Fernandinho Falta do Fernandinho Falta do Fernandinho Está caído ali o Figueiredo Amarelo agora Para o Filipinho Que vai reclamar Dessa falta marcada Acho que é para o Robson Para o Robson Então Robson amarelado E aqui já tem jogo Agora para o árbitro Manda voltar Porque está caído o Figueiredo Então vamos confirmar Maestro Para o Robson o cartão Isso A reclamação do Robson Era do cartão amarelo Para o Fernandinho Porque o árbitro Não faz o sinal De que o Fernandinho Camisa 5 do Atlético Acertou a cotovelada No Figueiredo Figueiredo está caído até agora Falando que foi acertado E o Fernandinho Já tem o amarelo Por isso o Robson Foi reclamar com ele Mas ele disse que não Não é para o segundo amarelo Para o jogador do furacão Nós revimos o lance agora Jamel O que você acha? Agiu bem ali o Torezinho? Já se fala Que o Jamerson está com ela Coritiba vem ainda No finalzinho do primeiro tempo Está aí o Arilson Pablo sai na cola dele Achou Natanael Filmou a área Meteu o cruzamento Bento tira de soco Fernandinho sobe Chamou ali Julimar Tenta escapar do Meurer Falta em cima Do Julimar É a jogada do Fernandinho Ali é uma jogada Perigosa Complicada Em cima do Figueiredo E se ele tomasse o cartão amarelo Seria o vermelho Porque ele já foi amarelado Antes Então foi isso Que o Robson Foi reclamar Mas fez a reclamação Com muita força Com muita veemência E daí tomou o cartão Ele Não o Fernandinho Está aqui o Canóbio Inverte a jogada Falta no Canóbio E o jogo esquenta É O clima do jogo esquenta Agora o Natanael Também pegou ali o Canóbio A gente vai rever o lance Ele chega firme Chega firme Chega firme Conversou Não deu cartão Agiu bem ou não? Chega firme Mas não também O Canóbio também Deu uma exagerada legal ali Mas o jogo vai ficando quente Finalzinho de primeiro tempo Os jogadores tem que tomar cuidado Para não ter aí Um jogador expulso A igualdade está tão grande Né Napoleão? Que se um time perder Um jogador Pode despencar aí A qualidade para o outro Gamarra vai para a movimentação Atlético vence 1 a 0 O gol do Mastriani Arilson Vem Filipinho brigar com ele A abertura é com o Robson De primeira Gamarra tentou cortar Bianchi descola o passe Figueiredo Entrou na área Não caiu Calcanhar Cruzamento Bianchi para o gol Gol Coxa No apagar das luzes Deste primeiro tempo Quando tudo parecia encaminhar uma vitória Do Atlético no intervalo Uma jogada pela direita Para empatar O jogo do Couto Pereira Matheus Bianchi agradece Você está revendo Robson ganhou essa bola do Gamarra Veio o giro rápido Aí Figueiredo Não caiu Não pôs a mão no cruzamento Olha a condição Vai gerar discussão Isso aí Condição duvidosa Mas o gol Está marcado Está valendo Está 1 a 1 Paulo Jameli A condição duvidosa Mas na minha opinião Não estava impedido não Napoleão Tem confusão no gramado agora Enquanto a gente está revendo A jogada do Figueiredo É sensacional né O toque de calcanhar O cruzamento Do Natanael E a chegada do Matheus Bianchi Que foi ele que começou a jogada Chegou lá Fez o gol Botou para dentro Gol do Coritiba No apagar das luzes Nesse primeiro tempo Vai todo mundo agora Discutindo dentro de campo ali E o negócio está pegando É e a nossa reportagem Está vendo tudo isso O Guto abraçou ali o Canóbio Ele encerrou Acabou né Acabou o primeiro tempo Com esse placar de 1 a 1 Eu vou repetir o que falamos No outro lance Que talvez fosse necessário Ver ali o VAR Não tem VAR nessa etapa Então aqui No ângulo que a gente viu Talvez estivesse impedido Talvez não Mas isso não será colocado à prova O VAR no Paranaense É só na semifinal Olha por esse ângulo aí hein O toque É atrás da linha da bola Não está impedido Atrás da linha da bola Gol legal Gol legal Atrás da linha da bola Aí por esse modelo Deu para ver bem né Gol legal E a gente está revendo Dois gols muito parecidos né Jogadas pelo lado E nessa aí o Mastriani Colocou na rede 1 a 1 Intervalo de jogo No gramado Tem prioridade A reportagem N Sports Maestro Júnior Guilherme Moreira Estou com o Bianchi aqui Vou antes do Gui Porque os jogadores do Atlético Então o Bianchi Parabéns pelo gol Coxa começou bem Até que ponto Essas duas substituições Por lesão Atrapalharam na estratégia E como trabalhar Nesse intervalo Para voltar para o segundo tempo E tentar virar Cara a gente fica triste Pelo que aconteceu Com os nossos companheiros A gente vinha com a filosofia de jogo Teve que mudar Mas quem entrou Está preparado O grupo está fechado Conseguimos empatar agora Esperamos fazer um grande segundo tempo E sair com a vitória Que é o que nos interessa Show Obrigado Bianchi Segundo gol dele Com a camisa do Coxa Se ainda fica 45 minutos Podemos conseguir a vitória Napo Volto com você Mas antes de voltar Inclusive Napo O Francégio Quando estavam os torcedores Xingando o Osório O Francégio aproveitou Apontou para o Osório E falou Não faz isso Não faz isso É e agora eu estou vendo ali Claro é uma ação do Curitiba Tem torcedores no campo Enquanto a gente vê a torcida É uma discussão Claro clássico é isso É rivalidade Não tem jeito Porque não pode nunca passar o limite Limite do aceitável Você tem razão Napoleão Isso aí vale Faz parte O árbitro Que está saindo Essa vaia É para o árbitro Que eu achei que acertou Até agora Talvez a vaia Do torcedor do Coxa É para o Para o Lucas Torrezinho Daquele lance Do Fernandinho Junto com o Figueiredo De que poderia ter sido agredido Segundo amarelo Mas ele acerta no gol Tem uma arbitragem boa Nesse primeiro tempo Ele deixa o jogo rolar Ele tem essa característica De deixar o jogo rolar Não é qualquer faltinha Que ele apita não Então o jogador Tem que estar ligado O jogador não pode Qualquer esbarrão Qualquer contato Cair no chão Porque ele não vai apitar Mas o primeiro tempo Muito bom Napoleão Muito bom Eu acho que esse resultado De um a um no intervalo É justo E isso só tem A gente a gostar mais Nesse segundo tempo Napa É isso É o clima do clássico 393 Aqui na N Esportes A gente vai em um intervalinho N Esportes Apaixonados Por torcer Oi pessoal Quem está falando Na varejão Atleta de rugby Da seleção brasileira Queria dizer que Esporte Olímpico É aqui na N Esportes E acompanha a gente lá E a gente vai em um Aliás Não tá Não tá Mas simplesmente Abertura Estamos de volta com imagens do Conto Pereira para o Clássico Atletiba e completa 100 anos nessa temporada. Por enquanto, Coletiba 1, gol do Matheus Bianchi, Atlético também, gol do Mastriani. Esse empate mantém a disputa pelo primeiro lugar aberta. Isso porque, nos outros jogos da rodada, você não tem ainda ninguém se destacando. Atlético não dispara, Coritiba não ultrapassa, segue a classificação como está. Vamos dar uma olhadinha em outros gols dessa rodada. Estamos vendo lances de PSTC e Andraus. O Natan abriu o placar para o PSTC no finalzinho do jogo. Finalzinho de jogo, Natan, PSTC 1, Andraus 0. Já estamos em São Joséense e Galo Maringá. Bertran fez o gol do São Joséense. E aí O Natan, PSTC 1, Andraus 0. E aí E aí De golaço. Pega com a canhota ali, domina, bate. Era o 4x2. E nos acréscimos, o Peu fechou o placar. Londrina 5, Azuris 2. Uma boa vitória do Tubarão, que agora é o oitavo colocado. O Azuris é o sexto. Tá aí de novo pra você o gol do Peu. Não era fácil, hein? Difícil dar esse toquinho no canto ali e bateu bem. Operário e Cascavel jogaram no Germano Krieger em Ponta Grossa. E o Fantasma abriu o placar com Vinícius Diniz. Já nos acréscimos da primeira etapa. Segundo tempo e Giovanni empatou para Serpente. Tudo igual, 1x1. Operário é o quinto, Cascavel é o sétimo. É, esse resultado deixa o Cianorte, né? Em quarto lugar. E nós temos ainda em andamento o jogo que acontece no mesmo horário do Atletiba. O Cianorte tá ganhando. Vinícius Faria. Faria não, ele fez, né? 1x0. Vinícius Faria fez 1x0 para o time do Cianorte no Willie Davids. O Maringá, com o empate em Curitiba, ele pode se ganhar o jogo, assumir a primeira posição. Mas não é o que tá nos planos do Cianorte, que na semana vai enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil. É, vai enfrentar o Corinthians. Tem uma parada dura aí o time do Cianorte. Mas vem fazendo um bom jogo, né? Contra essa boa equipe do Maringá. Enquanto a gente vai ver as estatísticas na tela agora, né? E isso, Jameli, pra você detalhar pra gente esse 1x1 entre Curitiba e Atlético aqui no Couto. É, a gente vê um primeiro tempo, né, Napoleão? As estatísticas confirmam isso. Muito bom, né? Curitiba e Atlético mereceram esse 1x1. Eu acho que é um ajustado justo. Durante o começo do jogo, o coxa foi melhor, pressionou. Mas depois o Atlético foi ganhando espaço. Muita qualidade, né, nesse meio de campo, né? Com o Eric, o Felipinho e o Fernandinho tocando bem a bola, chegando e abriu o placar, o Furacão. Nesse momento, o Curitiba jogava melhor, mas o Furacão foi mais capaz e daí fez o gol. Enquanto a gente vai vendo aí os lances, né, nesse primeiro tempo. E depois do gol, o Furacão foi melhor. Daí controlou o jogo do jeito que gosta. O time do Osório tocando bem a bola. O Fernandinho, aquele maestro no meio de campo, né? Fazendo um time jogar bem. E daí poderia ter até aumentado o placar. O time do Atlético, quando tava esse 1x0. Teve um perereco na área, a bola pra cá, a bola pra lá. O Morisco fez uma boa defesa. Mas depois foi murchando um pouco. E o Curitiba foi ganhando, foi ganhando o terreno. Foi chegando. Teve, né, um lance de mano a mano do Matheus Bianchi com o Bento. Que o Bento fez uma defesaça, a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma defesaça do Bento. E daí o jogo foi equilibrado. Ficou empatado, todo mundo chegando. Ficou mais quente o jogo, mais brusco. E o Curitiba, no final, faz o gol. A gente tá revendo aí agora, né? Nos melhores momentos. O gol do Mastriani, né? Uma boa jogada pelo lado direito do Julimar. O cruzamento pro outro cara que tá jogando pela beirada, né? Os dois, se você for ver, né? Os dois laterais, os dois pontas, os dois extremos, os dois alas, fizeram a jogada. O cruzamento do Julimar pra chegada do Canobi. E depois o Mastriani só empurrou pra dentro, fez o gol. E depois disso, o Furacão foi melhor. Continuou pressionando. Poderia, como eu falei, ter aberto o 2 a 0. Mas não aconteceu. E o Curitiba foi martelando, martelando, martelando. E daí, no final, numa jogada bem trabalhada. A posição legal do Matheus Bianchi no cruzamento do Nathanael. Uma trama ali que começa com o Matheus Bianchi. Esse é o lance que eu comentava, né? O Matheus Bianchi sozinho ali. Se ele dá uma cavadinha ali no escorregão do Thiago Eleiro. Se ele dá uma cavadinha, agora, pá! Uma cavadinha por cima ali. Era o gol do time do Curitiba. Mas tava 0 a 0. Tava 1 a 0 ainda. Não conseguiu abrir o placar. E aí é o lance, né? Que o Figueiredo escorrega, dá o toque de calcanhar. O cruzamento perfeito. Posição legal. E o gol do Matheus Bianchi, que empatou nesse movimentado primeiro tempo, Napoleão. É isso. A gente tá vendo o gol. Pelo ângulo que a gente tinha, tinha uma dúvida sobre impedimento. Não tem VAR. Mas a nossa produção, espertamente, competentemente, escolou um outro ângulo. Que dava pra ver ali que o Bianchi tava atrás da linha da bola. E aí, conversa, regra. Não tem impedimento. Olha que bonita ela está no céu de Curitiba, hein? E como eu gosto desse céu aqui. Ah, você gosta muito. E eu também, né? Eu também gosto. E para os apaixonados aí, a lua. Que bonita a lua. E o Atlético, ele desperta muita paixão, né? São muitas as mensagens com a gente. Só que já, já, na volta, tem o segundo tempo pra você aqui na N Sports. Apaixonados por você. E aí E aí Oi, eu sou a doutora Tati Parmigiano, sou ginecologista e obstetra, sou ginecologista do esporte, atuo no time Brasil pelo Comitê Olímpico e estou aqui com vocês na N Esports. Música Voltamos e os times também já estão ali a postos, aparentemente ninguém mexeu, já já o Gui e o Maestro vão confirmar pra gente, os times são os mesmos do primeiro tempo. Saída agora é do coxa. Você tá vendo ali tudo preparo pra esse segundo tempo, placar de 1 a 1, Mastriani abriu pro Atlético, o Coritiba empatou com o Bianchi. Vamos a mais 45 minutos deste grande clássico. Uma das maiores rivalidades do planeta pra você aqui na N Esports é o Atletiba. O Coritiba saiu com a bola e já perdeu o lateral pro time do Furacão. Alguém mexeu, Maestro? No coxa não, tudo igual. E você, Gui? O Atlético é o mesmo. Então, os técnicos gostaram do primeiro tempo, Jameli. Gostaram como nós também, né? Acho que os torcedores do Atlético e os torcedores do coxa também gostaram. Foi o primeiro tempo bom com todos os ingredientes de um grande clássico. Sai pro jogo ali o Arilson, tentou um chapéuzinho, foi desarmado. Nathanael bate pra frente, Filipinho sobe, Robson ganha dele. Robson acho que trocou de camisa, né? Tá mais limpinha essa aí. Todos. Não. Camisa branquinha aqui, pô. Figueiredo já tá com calção sujo de novo ali. Ah, o Nathanael também tá meio sujo ali, é verdade. Nem todo mundo. Robson tava bem sujo, né? Você tomava banho no vestiário, Jameli? No intervalo? Não, depois do jogo, né? Depois do jogo. No intervalo não dá, né? Não, no intervalo. Até se tivesse muita chuva, neve também, já cheguei a jogar. Aí sim, mas final do jogo, né, Napa? Neve é outro patamar. Outro padrão. Nevou em Curitiba em 1979 só. Eu não cheguei a pegar isso aí. Não, mas eu joguei embaixo de zero, nuvem, aquelas bolas laranjas. E vou falar, ó. Prefiro o calor de 40 graus do que jogar, porque meu dedo, meus pés pareciam uma pedra. Podia dar uma martelada que eu não sentia. Napa? Pô. Fala, Gui. Só um detalhe que o Osório tá subindo só agora pro gramado. Quem tá aqui na beira do gramado é o auxiliar Wesley Carvalho. Ele que foi o técnico interino do Atlético no ano passado. E vem o furacão, Julimar com ela. Chamou ali o Fernandinho. Fernandinho tem espaço, cutucou por dentro. Mastriani preferiu voltar a jogada. Julimar olhou. Não tinha ninguém aqui pelo lado direito. Caique toca no Eric. O Atlético tenta achar um espacinho. Fica com a bola. Torcedor da casa vai pressionando. Caique Rocha gira a bola lá pro Thiago Heleno. O Osório voltando só agora, né? Como o Gui falou. Natanael vem pra disputar essa bola. A arbitragem pegou falta dele em cima do Augustin Canóbio. Olha, tem muita gente ligada com a gente. São quase 100 mil aparelhos conectados. Rodrigo Félix e todo o pessoal do Podcast Sul. Que vai ter duas lives depois, hein? Que coisa. Lá no YouTube. Participando com a gente o Lawrence por aqui também. Mandando um recado pra gente. O Lucas Tefém. De olho no jogo. Aqui vem o time do Atlético. Lançamento feito Robson. Frizo. Atrasa a bola. Ali com o Jamerson. Ele sai por dentro. Escapa o Jamerson. Faz bem o passe no Matheus Frizo. Curitiba se projeta. Você dentro do gramado com a gente aqui na InSports. Figueiredo. O Atlético já se refaz na defesa. É lá pela direita que vem o coxa. Natanael. Achou Figueiredo. Tenta a finta. Frizo devolveu. Figueiredo vem. Protege na área. Segue o jogo. Tá com ela o Eric. Vai carregando bola. Meu leiro desviou. Não, e não foi nada, né, Napoleão. Jogada normal dentro da área. O árbitro tava pertinho. Não aconteceu nada. E é muito bom, né. Eu gosto desse time do Curitiba na parte da frente. Porque eles não tem posição fixa, né. O Figueiredo. O Giovanni Müller. O Robson. O Matheus Bianchi. Eles vão mudando, né, de posições ali. E não dá, né, uma opção. Não tem um alvo fixo pra defesa do Atlético marcar. Aperta Maurício. Tomou a bola. Robson bateu prensado. Chegou Thiago Eleno em cima dele. Curitiba já recupera. Vai receber aqui o Bruno Melo. Melo com Jamerson. São as emoções do Atlético pra você aqui na N Sports. A abertura é com friso. Olhou pra área. Tentou um cruzamento. Rebote. Meurer arriscou pro gol. Ela foi embora. Tiro de meta para o Furacão. Deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal. Você que tá conectado com a gente. Muita gente aqui no YouTube. O Renê participando. O Stefano por aqui. O Jonatas tá mandando recado. Tem gente que tá nervosa aqui. Mas o clássico é assim mesmo, né, Jameli? Ah, é assim. Mexe com os nervos, né. Mexe com o bril dos torcedores. De ambos, de ambas equipes. A Rilson com ela. Tentou o passe. Ela vai embora. E aproveitando essa bola na lateral. A Alana Laura Rossi. Ela tá lá em Cidade do Leste. E fala que o Furacão vai ganhar o jogo. Então um abraço pra Alana. Que tá junto com o João. Vendo lá. Desde o Paraguai, Napoleão. É Paraguai. É um vizinho nosso. De onde veio, por exemplo, o Matheus Gamar. Chegou tirando ali Tiago Heleno. Mastriani tenta ganhar essa bola. São dois na marcação. Ele cai. Arbitragem tá em cima. Vem Fernandinho. Recupera o coxa. Avançando ali. Por dentro. Perdeu já o Meura. Julimar. Fernandinho acionou de primeira. Kaique Rocha. O zagueiro tava lá no ataque. Chegou pra tirar o Bruno Melo. Robson. Domina. Busca apoio no meio. Figueiredo descola a bola no friso. Friiso com ela. Tá encarando ali Tiago Heleno. Passou o Figueiredo. Carregou o Figueiredo. Bateu pro gol. O desvio pro gol. Bento. Defesaça do Bento. Uma bola que o Figueiredo bateu cruzado. O Bianchi meteu a cabeça. Bento faz uma defesa que justifica as convocações que ele já teve pra seleção. O goleiraço. O goleiraço. O Bento é um goleiraço. Faz uma defesa agora. Numa jogada que todo mundo fez bem, né? O Figueiredo fez o cruzamento forte. O Matheus Bianchi desvia de cabeça. E o Bento faz uma defesaça, hein? Escanteio para o Curitiba. O Apto orienta ali a marcação. Vem cruzamento pra área. Eric tirou de cabeça. Rebote vai ficando com o Atlético. São três contra três no contra-ataque. Erro de passe, Jamerson vem. Desperdiça. Chance o furacão. Coxa se manda. Frizo. Olhou atrás. Maurício bateu pro gol. Bento encaixa de novo. Já estamos com seis na segunda etapa. Como é que volta o segundo tempo, hein, Jamel? O Curitiba volta pressionando. O Bento fez uma defesa importante agora na cabeçada do Matheus Bianchi. E agora, né? No chute do Maurício. O Maurício se arrisca aí pro ataque. Faz um chute. A bola fez uma curva. Mas mais uma vez o Bento, né? É uma segurança o Bento no gol do furacão. O jogo tá parado. Você tá vendo o Meurer voltando ali pro campo de defesa. Falta pro time do Atlético. Você que tá com a gente aqui no YouTube, deixe seu like, inscreva-se no canal. É muito importante pra gente. Nós temos 80 mil aparelhos conectados agora. Vem Atlético. Pablo domina com o espaço. Chamou ali Julimar. Cola nele o Jamerson. Erik olhou bem pro Canobio. O Atlético se manda. O Canobio prefere voltar a jogar no Curitiba. Já se refaz na defesa. Erik chamou atrás apoio. Filipinho com ela. Inverte a jogada para Kaique Rocha. Tem espaço o zagueiro, hein? Vai descendo o Rocha. Buscou Julimar. Devolve nele. Figueiredo ajuda. Lançamento é pro Julimar. Ele vai. E a bola vai embora. É a N Sports no Campeonato Paranaense 2024. São 100 anos desta rivalidade. Tá 1x1 o jogo. É, 1x1 o jogo, Napoleão. E se a gente falava, né? Que eu gosto. Eu tô gostando ver, né? O posicionamento tático do time do Coxa. O do Atlético também é muito bom. É um time moderno, esse time do Atlético. É um time que joga com três zagueiros. Os dois alas, né? Abrem muito, espetam muito lá no ataque. O Canóbio de um lado e o Julimar do outro. O Fernandinho algumas vezes também entra pra construir o jogo de trás. Junto com os zagueiros. Então são modelos de jogo diferentes. Mas os dois times, nessa parte tática, estão dando uma aula hoje. E vem Figueiredo. Tentou abrir. Tiago Eleon. Coloca o pé na bola. Evita o ataque. Coxa Branca. O Atlético tenta sair na conexão rápida. Pablo. São quatro contra cinco. A abertura é pro Canóbio. O Nathanael pra cima dele. Canóbio em cara. Tenta pedalar. Olhou. Achou. Pablo costurou. Meurer cruzou. Nas mãos do Pedro Morisco. Oito minutos. Deixa o segundo tempo um a um. Olha que acelerada do friso. Pra cima do Kaique Rocha. O Rocha veio. Tomou a frente. Caiu. E o Torezinho tá marcando a falta. Essa é uma falta que se ele não dá, faltaria gás ali, né? Pro Kaique. Dá uma olhada na correria dos dois. Ah, os dois apostando corrida ali, né? E que jogador interessante esse Matheus Frizo, né? Um jogador que tem a batida na bola muito boa. Uma qualidade na perna esquerda. Bate bem na bola. Sabe o que faz. Mas nessa aí ele exagerou, né? Quis apostar a corrida com o Kaique Rocha. Kaique Rocha. Uma pernona comprida ali. Três passos do Matheus Frizo. Era um só do Kaique Rocha. Por isso que ele chegou na frente, né? E esse ano o campeão vai levar pra casa o troféu Gil Rocha. O Gil Rocha foi um dos caras mais importantes nessa atividade nossa aqui. Por muitos anos ele foi diretor de esportes da RPC, que é a Globo Local. Ele faleceu neste ano. No final do ano passado, melhor dizendo, né? E por muitos anos ele brigou pra que as pessoas fizessem o que a N Sport está fazendo agora. Mostrar o futebol paranaense pro torcedor paranaense. Em todas as partes do mundo. A federação então, o presidente Hélio Culli Filho, resolveu fazer essa homenagem. Uma homenagem justa. Então o campeão estadual desse ano vai ter o troféu Gil Rocha. Conheci o Gil. Gente boa pra caramba. Torcedor do Tubarão, hein? Do Londrina. Mas nunca deixou isso transparecer muito, né? Por muitos anos na imprensa local aqui. É uma homenagem a ele, o troféu Gil Rocha. Olha que boa escapada. A Julimar vai escapando aqui pela direita. Encara o Jamerson. O Atlético vem. Julimar buscou a área. Bateu pro gol em cima do Bruno Melo. Frizo domina a sobra. Tenta levar o coxa ao contra-ataque. Lançamento por cima. Figueiredo vem. Bento! Como se fosse um zagueiro ele ganhando o Figueiredo na corrida. Tava esperto o goleirão do Atlético. De novo, Matheus Frizo. Figueiredo. Coretiva se manda de longe. Pegou mal o Figueiredo. Mandou embora. O Caio tá assistindo o jogo com a gente no Catete no Rio de Janeiro. Tem gente do Brasil inteiro com a gente. Marcos Matos, Fernando Rudinic. E a Isabela tá ligadinha com a gente também. Fernando tá trabalhando, hein? O Gilberto Andreassa manda aqui. A neve foi em 75. Eu sempre ouvi falar que era em 79, né? Ah, é? A neve foi em Curitiba, hein? Hoje não vai nevar. Nem frio tá. Tá bom. Hoje tá gostoso. Como tá gostoso o clássico, né, Napoleão? Jogo bom, disputado. Olha o que a gente falava do time. O Canóbio tá lá na frente. Vai como um ala, como um ponto esquerda. E vai dando trabalho ali pro Nathanael. O Atlético opta por virar um jogo. É pela direita. Eric tá com ela. Abriu no Julimar. Julimar costura. Arilson chega. Bola pro Pablo. Vem bem o Robson. Ajudando a defesa. A coxa branca. Tá bom. Nathanael tenta o lançamento. Vem o Gamarra pra cortar. Fernandinho. Conserta a bola. Já já informação no ar com o Guilherme Moreira. Fernandinho olhou pro Eric no meio. Tem um espação. Eric buscou a conexão na ponta. Calabio. Ela foi embora. Fala, Guilherme. Christian, meio campista. E de hora o atacante já conversa com o Juca. Auxiliar do Atlético. E vão entrar no jogo. Essas eram duas mexidas. Nós já estamos caminhando aí pra marca dos 15, né? O Osório manda de Chore e Christian aquecerem. Como o técnico sempre espera, né, Jameli? Pra mexer um pouquinho. O Coritiba foi forçado a mexer duas vezes já, né? É. E normalmente, né, tem aquele papo no intervalo. O treinador fala, ó. Eu vou dar 15 minutos pra vocês. Que vocês estão jogando. Se a coisa melhorar, eu vou deixar vocês. Agora, se a coisa não melhorar, eu vou começar a mudar. Então, normalmente, o técnico espera aí 12, 13 minutos pra começar a mudar no time. Julimar viu bem a descida. Vem Filipinho, olhou, bateu pro gol. Morisco! Foi no cantinho, faz a defesa. E o Atletiba vai se destacando pelos goleiros. Dessa vez, Pedro Morisco. Vai, vai se destacando. Tem um goleiraço já consagrado, consolidado, Bento. Jogador de seleção brasileira do lado do Furacão. E do outro lado, o garoto, né? 20 anos, Pedro Morisco. Que tem uma personalidade impressionante, Napoleão. Fala, Guilherme. Dupla substituição no Atlético. Saiu camisa 9, atacante Mastriani. Pra entrada do número 7, atacante também. Lucas Diorio. E sai o atacante Pablo, com o 92, pra entrada do 88, meio campista Christian. Mexe no sistema, né? O Osório. Tira os dois atacantes. Mexe, mexe no sistema. O Diorio deve fazer o que o Mastriani tava fazendo. E o Christian vai dar uma povoada maior ali no meio de campo. Acha que tá perdendo o meio de campo aí o Osório. Lateral Atlético. Bola no zagueiro Thiago Heleno. Buscou ali o Kaique Rocha. Rocha faz o passe. Eric. Trabalha com o Julimar. Julimar olhou pro próprio Eric. Conduziu mais um pouquinho. Aperta a coisa. Vem Fernandinho. Christian, a primeira dele no jogo. Jamerson já colou ali. No Coritiba. Marca, não dá espaços. Kaique Rocha. Joga lá com o Thiago Heleno. É, e nessa imagem a gente vê, quem tá lá na frente é o Matheus Bianchi, né? Ele tá lá na frente. O Coritiba joga ali, praticamente, num 4-1, 4-1. Deixando o Matheus Bianchi lá de centroavante. Christian vem buscar jogo. Colando ali na marcação o Meurer. Falta em cima do Robson. Falta no Robson que tava lá atrás. Ele tem pressa, né? Quer pegar a bola ali do calado. Enquanto a gente tá vendo o Christian voltando. Ele que acaba de entrar no jogo, cometeu essa falta aí. A Cláudia é atleticana. O Gilmar é coxa. Eles são casados e estão vendo o jogo com a gente. Que legal, hein? Casal aí no clássico, vivendo intensamente o jogo de hoje. Alice e o Zé são atleticanos. O Daniel e a Michelle são coxas brancas. O Seu Bira tá ligadinho com a gente. O Vital, o Adriano e o Francisco. Todo mundo vendo o jogo na N Sports. Pessoal lá no Bacê. A gente ia lá, viu? Mas vamos fechar mais cedo. Tá vendo o jogo num telão lá com a gente. Obrigado pelo carinho. Fernandinho tem a bola. Escapa por dentro. Errou o passe. Searilson tava bem posicionado. Meurer. Aperta ali o Dichurio. Tenta escapar o Curitiba. Robson costurou bem. Carrinho na bola do Eric. Mas depois tem falta. Empurrão. E ele tá dando amarelo. Amarelo pro Eric. Você vai ver aí a confirmação do cartão. Reveja. Olha aí como ele escapa. O Eric vem, Jameli. Ele deu o lance perigoso? É. Se ele não desse o amarelo também ficaria. Porque ele pega a bola. É que ele vem por cima, né? Ele dá um carrinho. Ele pega mais a bola do que o Robson. Ele não faz sinal de lance perigoso, né? Ele dá a falta ali. É. Mas é um cartão amarelo que se não desse poderia seguir o jogo, né? Bola recuada até o Maurício Antônio. Aperta o Atlético. Ela escapa do Christian. E o Maurício reclama ali. Mas a verdade é que o Maurício deu sorte nessa, hein? Deu. Deu sorte, ó. E o Leonardo Souza. Ele tá na Vila Madalena, lá em São Paulo. E ele fala justíssima homenagem ao Gil Rocha. Ele é coxa branca. E a Luana que tá com ele é atleticana. Aperta ali o time do Atlético. Figueiredo batou pra cima. Canóbio lançou. Subiu ali o Dichônio. Coritiba tenta sair. Consegue bem. Essa bola lá no friso. Friso olhou. Buscou o Jamerson. Jamerson. Tenta o drible. Perdeu o friso. Christian. Recua. Fernandinho gira. Este é o Julimar. Chamou ali o Fernandinho. Experiente Fernandinho. Muitos anos de destaque no Manchester City. Passa ali com o Canóbio. Canóbio tenta escapar desarmado. Mas com falta de acordo com a arbitragem. É, e o Fernandinho, né? A gente não precisa falar da carreira do Fernandinho, né? Do jogador que ele é. Da identificação com o Furacão. E o Guardiola, né? É um dos caras que falam que um dos jogadores mais inteligentes. Que entendiam o jogo. Que sabiam interpretar o jogo que ele trabalhou. É o Fernandinho. E isso vindo do Guardiola, né? Não é pouca coisa, né? Não queria nem que o homem voltasse para o Brasil, né? Mas o Fernandinho quis jogar no Furacão. Inversão de lance. Chamerson vem. Espirrou. Tenta subir ele de choro. Chamerson, para não ter brincadeira. Chegou estourando o Bruno Melo. Kaique Rocha bate para cima. Tenta se mandar o Robson. Achou o Figueiredo. Carrega a bola. Figueiredo vai levar para o fundo. Buscou a área. Cruzou para trás. Na proteção. Ninguém. Aparece. Vem Fernandinho para ficar com ela. Coritiba criou jogada lá pelo lado direito de ataque. Agora é a resposta de Chorio. Atrasa a jogada. O Atlético tenta construir algo pela esquerda. Fernandinho. Trabalha o time do Furacão. Coritiba se fecha neste momento. Estamos aí com 18, quase 19. Não tem espaço. Então, Thiago, o Heleno aparece. Tapou. Já já informação no ar. Kaique devolve no Heleno. Pode falar então, Márcio. A rapaziada atrás do banco do Guto está furiosa com ele aqui. Vai lá, já completa. Segura. Boa bola na ponta. Vem o Furacão. Cruzamento. A bola passa. Vai embora. Pode concluir, Márcio. O pessoal está querendo que o Guto mexa no time. A questão é que o Guto só tem mais uma pausa. Ele já fez duas paralisações no primeiro tempo. Então, ele só tem mais uma para fazer as outras três substituições que ele ainda pode fazer. Por isso que o treinador do Coxa está pensando bastante nas peças que vai alterar. E aí, você mexeria também? Você acha que a torcida do Curitiba está certa ou não? Mexeria. Mexeria sim, mas acho que aguardaria um pouco mais ainda, Napoleão. É muito cedo ainda, né? A gente está aí com 19, nem 20 minutos a gente chegou. Então, aguardaria um pouquinho. Exatamente pelo que o Maestro falou, né? Ele pode parar uma vez só e vai fazer três substituições. Ou vai fazer só mais uma ou duas e vai deixar o time jogar até o final. É uma situação complicada, né? Que se encontra o Guto, já que ele foi obrigado a duas vezes no primeiro tempo a fazer as substituições por questões físicas. Lateral para o time do Atlético. O Eric ia ganhando essa bola. O Jamerson fechou por ali. O braço é curtinha. Julimar trabalha com o Eric. No fundo, Julimar. Jamerson chega para tomar essa bola. Recupera o Curitiba. Arilson achou o Figueiredo. Jamerson bate para frente. Caique devolve para o campo de ataque. Fernandinho escapa bem, protege bem. Controla a bola. Fernandinho na finta, na parede de Chorio. Perdeu o contato. Arilson arma o contra-ataque com o Matheus Bianchi. Forçou o passe ali o Robson. Consertou o Meurer. Robson. Curitiba se manda. São quatro do Atlético. Agora voltam outros três. Robson tenta passar. Não passa. Perdeu. O Atlético avança no contra-ataque. Carrinho por baixo do Meurer. Arbitragem manda seguir. Foi na bola. Bianchi. Chamou ali o Figueiredo. Bom passe. Matheus Bianchi botou na ponta. Tenta acelerar o Nathanael. Falta do Nathanael. Falta em cima do Agostin Canóbio. Muita gente participando com a gente. O Diego Bacu fala assim. O campeonato é paranaense. É o maior clássico da cidade. E vocês só falam de quem mora fora. Não é verdade. Mas eu vou dizer uma coisa. Sabe o que é verdade? As torcidas de Curitiba e Atlético são muito grandes. Então o cara vai embora. Ele não para de torcer para o time dele. E aí está vendo o jogo. Vem com a gente. Mas o Diego, por exemplo, está em Curitiba. Pelo visto, não falou onde está. É verdade. E claro. E a maioria está no estádio também, né? A maioria não sei. Mas muita gente está, né? Aqui vem de novo a Wilson. Buscou lá o Robson. Consegue um chapéuzinho para cima do Canóbio ali. Chapéu ou lençom, né? Conforme for. Frizo. Buscando de novo aqui o Jamerson. Figueiredo. Tentando sair, Jamerson para cima do Julimar. Jamerson no fundo. Vai para o cruzamento. Ela sai em escanteio. Escanteio. Toda segunda, 10 da noite, você tem um encontro marcado no Papo Alvinho. Oportunidade de estar mais perto dos seus ídolos e conhecer Alvaro José. Grande Alvinho. E como ele é, vem a fazer parte dessa experiência incrível em esportes. Apaixonados por torcer. Cobrança curtinha de escanteio. Jamerson olhou para a área. Tem cruzamento. Tocou no Fernandinha. Ele ficou procurando a bola ali. Ela saiu em lateral. É o Atletiba 393. São 100 anos de história. O único jogo programado para o ano. Eles podem se encontrar nas finais. Podem se encontrar eventualmente na Copa do Brasil. Mas programado mesmo. É só esse. Figueiredo. Vem duas mexidas. Curitiba recupera com o Meurer. Arilson olhou. Botou nas costas. Nathanael. Vai para o fundo. O cruzamento. Bento sai com ela. E o Coxa vai mexer. É isso? É isso, Napo. Vem Sebastião Gomes e Guilherme Brandão. Brandão, jogador que o Coxa contratou para o Sub-20. Fez muitos gols lá no Sub-20 do Londrina. E está caindo nas graças da torcida. Ainda não balançou as redes, é verdade. Mas sofreu pênaltis já em jogos importantes que o Robson converteu. Portanto, vem aí. Brandão e Sebastião Gomes. Vai morrer com uma aí o Guto Ferreira. É por conta das pausas, né? Então Brandão e Sebastião Gomes no time do Coxa. A gente está vendo o Osório ali perguntando alguma coisa para alguém. E aí, irmão? Eu estou em parado. Eu estou em parado. O Osório gritando aqui com a quarta árbitra, hein? Ele pergunta alguma coisa e eu. Alguma coisa assim, né? Aqui vem Atlético de Chorio. Subiu. Sai bem ali o Maurício. Bianchi recua. Ainda ele com a bola. Passe do Arilson na ponta. Figueiredo tenta ajeitar. Aperta Filipinho. Ela vai embora lateral para o Furacão. E o Coxa vai mexer, hein? É, Napoleão. Vai mexer. E o Guto Ferreira vai abrir mão, né? De não fazer as cinco substituições. Porque ele não pode mais, né? Então ele vai fazer essas duas. Vai ter quatro substituições em três paradas. E vai ficar assim até o final. Coisa que o Osório ainda pode mexer, né? O Osório tem gente aí que ele pode mudar. Tem o Coelho, que é um cara que vinha jogando. Tem o Vinícius Cauê, né? Para jogar na lateral e mudar um pouco. Ah, tirou o colete mais um aqui, hein? Vem três mesmo. Mais um, mais um ali agora no Coxa. Wesley Pomba. É o Pomba, né? Atacante. Então o Guto não vai morrer com substituição, não. Retiro que eu disse. Lançamento de Júlio tenta o toque. Christian vem. Meurer tenta ganhar a frente. Christian conseguiu. Passe para o Julimar. Filipinho recomeça. É o Atletiba. 25 minutos, segundo tempo. Amplacar de 1x1 no Couto Pereira. Escapa bem o Eric. Chamou Filipinho. Girando a bola pela esquerda. O Furacão tenta achar um espaço. Cruzamento. Se jogou na bola o Robson, hein? Fez o corte em todos os lugares do campo. É impressionante como ele realmente é inevitável, né? E aí tem jogador caído no gramado. É o Figueiredo que deve ser um dos que vai embora, né, Márcio? É, o Figueiredo deve sair, sim. Outro que sai é o Bianchi. Autor do gol do Coxa. E a gente já confirma a terceira saída. Ou, o Figueiredo está ganhando tempo só. Bianchi está indo embora. O Frizo também. Frizo é mais um. Jogadores de meio campo no Curitiba. Brandão pintando no jogo. E agora sim, o Figueiredo confirmado. Última alteração do Coxa. E o Figueiredo, portanto, as três mexidas no Curitiba. Entrando o Wesley Pomba. É, e o Figueiredo fez uma boa partida, né? O Matheus Bianchi também fez uma boa partida. Quem ficou devendo foi um pouco o Matheus Frizo, né? Vinha jogando melhor. Hoje não teve, né? Uma participação muito boa. Mas é um jogador importante. Já já você vai explicar aí o que que é o Guto Ferreira com essas mudanças. O Atlético mexeu no ataque até aqui. Passe forte lá atrás. Nathanael estoura, né? Heleno no peito. Tenta vir para o ataque o time do Atlético. Falta. Christian ali acabou fazendo a falta. É, o Guto, né? Com essas três mudanças, ele mexe no seu meio. Os três meias que a gente falava que tinham muita mobilidade. Os jogadores ali que estavam se mexendo bastante. Ele vai deixar o Brandão agora mais na frente. E vai mudar, né? A maneira com os jogadores jovens aí, ó. Como esse que entrou agora. Vem o Wesley Pomba. Meteu na área. Thiago Heleno tirou de lá. Dijonio. Apara a jogada. Tenta puxar o contra-ataque. Avança. Adiantou bem. Foge da falta do Seba. Lucas Dijonio com ela. Olhou para a área. Meteu o cruzamento. Bem. Volta Seba Gomes para atirar. Duelo em Castelhano. Por ali, escanteio para o Furacão. É, ali. Muita luta ali. Os irmãos lutando ali. A Mercosul jogando aqui em Curitiba. Mas o Atlético melhorou, Napoleão. As mudanças do Osório surtiram efeito. A entrada do Christian. Deixou o time do Atlético no meio de campo com mais corpo. Com mais força. Mais gente. E melhorou. Conseguiu controlar mais o jogo. Em cima, né? Do modelo. Do jeito que gosta de jogar o Osório. Por isso que rapidinho o Guto Ferreira mudou. Porque o Atlético melhorou nesse segundo tempo. Descanteio. O Christian está na bola. Levantamento. No meio da área. Corte de cabeça. Sobra do Furacão. Tentando construir alguma coisa. Inversão de bola. Fernandinho para o gol. Ela vai para fora. Era o Thiago Heleno por ali. Na pequena área. O Robson estava em cima dele. Ficou reclamando alguma coisa. Você achou alguma coisa aí, Jameli? Não. Jogada de disputa ali, né? Uma jogada, é claro, né? O Thiago Heleno é muito mais forte do que o Robson. Conseguiu ganhar o corpo ali. E lá vem o Atlético de novo. Teve um momento nesse segundo tempo que o Curitiba está melhor. Foi aquelas defesas do Bento. Mas agora o Furacão vem com tudo. Vem com o Canóbio já. Tocou no Filipinho. O Filipinho, como ela, bateu em cima da marcação. Arilson fechou a porta. Escanteio para o Atlético. Nós já estamos chegando aos 30 minutos. O Clássico vai ficando ainda mais acirrado. E você com a gente. Aqui na N Sports participando. 88 mil aparelhos conectados. 16 mil likes. Acho que os caras não estão gostando, Jameli. Se chegasse a 20 mil, eu ia acreditar que a transmissão estava agradando a turma aí. O Didi, por exemplo, que é uma namorada. Manda um recado aqui. Boa sorte, Didi. Tem que buscar. Não precisa achar a sua cara metade. Também quero. Tem que fazer por merecer também, né? Faraghi. Substituição no Atlético. Canóbio com a 14 sai. Eu peguei ele sinalizando aqui para o Osório que estava com dores na posterior da coxa direita. Entra o 28. Coedio. Atacante também. Coedio que não marca pelo Atlético há mais de um ano. Dá para dizer que o Atlético dobra, né? Sai o 14 entre o 28. Ah, vamos ver, né? Essa é a aposta do Osório. O Coelho é muito bom jogador. Tem as características parecidas do Canóbio, né? Vinha jogando como titular. E a bola na área, ó. Escanteio cobrado. Chegou para tirar um Jamerson. Christian tenta devolver no fundo. Fernandinho se esfaça, mas não chega. Ela foi embora. É tiro de meta para o coxa. Robson não é o que está jogando. Está em Curitiba e está torcendo para o Furacão, mandando recado. Isabelinha, Fábio Galvão, Luiz está participando aqui. Diego Vieira. Muita gente com a gente. Está faltando só aquele like no vídeo, né? Deixa aquele like. Quase 100 mil aparelhos conectados nessa reta final do Clássico. Depois do jogo a gente vai ficar aqui um tempão ainda batendo papo, hein? Eric. De Churio com ela. Carrega. São dois na marcação. Sebagou, a mistura dele. Contra-ataque. Bola não. Robson. Ele tenta o domínio. Toca. Ela vai embora. Estava soltinho lá o Robson. É, estava livre, mas o passo do Arilson foi muito forte, né? O Robson não conseguiu o domínio. E o Atlético, como eu falei, nos últimos cinco minutos é melhor que o coxa. Domina o coxa. Mas o coxa tem essa saída rápida, né? Está bem na característica das duas equipes. Uma equipe que gosta da bola, gosta de tocar. E uma equipe que é mais vertical. Vem o Atlético de novo. Lançamento, Christian. Recupera a posse de bola. Tomou do Nathanael. Furacão desce. Julimar trocou de lado. Christian. Filipinho. Olhou. Buscando o coixo. O argentino põe no peito. Encaro o Jamerson. Tomás, coixo, põe na frente. Jamerson bem demais. Botou o corpo, girou, saiu com ela. Achou o Wesley Pomba. Coelho vai e recupera. Na bola, de acordo com a arbitragem. Vem Kaique Rocha. Meteu na área. Corte por cima do Bruno Melo. Brandão girou. Ganhou do Thiago Heleno. Escapa Brandão. Filipinho na cola dele. Brandão. Falta. Falta do Filipinho. Que claramente fez a falta. trocando uma chance de gol pelo cartão amarelo. Né, Guilherme? É isso mesmo. Os jogadores do Curitiba estão reclamando justamente sobre isso. Sobre uma possibilidade de ser o último homem. Mas o árbitro sinalizou que ele estava indo para a linha de fundo. E não era uma chance tão real de gol para ser expulso. É, até porque a regra não fala em último homem. Ela fala em chance clara e manifesta de gol. Era, Jamel? Não, não era vermelho, não. O Filipinho, você falou bem, Napoleão. O Filipinho trocou, né, um cartão amarelo por uma chance de gol na arrancada do Brandão. O Brandão é um jogador muito forte, de muita potência. Ele consegue ganhar a bola no corpo, dar o tapa na frente. Mas o árbitro bem demais. Não era, de maneira nenhuma, um lance para cartão vermelho para o jogador do Atlético. Robson pegou a bola. Falta para o Curitiba com 33. São quatro homens na barreira. Momento de expectativa no Couto Pereira. Torcedor do Atlético faz figa. O do Coxa também, mas por motivos diferentes. O olhar do Bento preocupado. O Robson tem distância. O árbitro vai lá. Deu cartão, hein, Maestro? Bruno Mello. Bruno Mello amarelado. Por alguma reclamação ali que ele proferiu ao árbitro. Ele que está disputando posição com o Kaique Rocha. Falta para o Curitiba. Expectativa no Couto. Robson na bola. Levantamento feito. Desir para trás. Na trave! Contra. Quase. Sai um gol contra a trave. Salva o Atlético. E aí a falta do Seba Gomes no Filipinho. Dá uma olhada na cobrança. Um primeiro desvio para trás. Quase o Gamarra faz contra. A sorte ajudou o Furacão nessa. É, ajudou aí no bom zagueiro o Gamarra, né? Mas ele não teve intenção. Deu um toque para trás. A bola bateu na trave. E aquele negócio, né, Napoleão? O goleiro bom tem que ter sorte também. E o Bento é essa situação. Deu sorte o Bento agora. Vamos entrando na reta final do jogo. 34 é o Atletiba. É um dos maiores clássicos do mundo. Muita rivalidade. Em jogo, em campo, um jogo muito igual, hein, Jamene? Muito, muito igual. E alternâncias, né? O Coritiba, quando estava jogando melhor, tomou o gol. Depois o Atlético, quando estava melhor, massacrando, toma o gol do Coritiba. Agora, esse 1x1 é um resultado justo, porque os dois times estão alternando muito, né? E a gente falava que o Atlético estava jogando melhor, quase tomou o gol. O Coelho vem com ela, faz o passe no Julimar. Ele prende, tenta encarar a marcação. Bola em Tomás. Coelho no fundo, direto na rede, pelo lado de fora. A Enesportes mostra para você o Paranaense. A Tani está no Canadá, participando com a gente. Grande Augusto Mafu está vendo o jogo aqui com a gente também. Obrigado pelo carinho. A Tayana e o Vitor, curtindo o jogo, mandando o recado para cá. O Titi e o Carleto estão vendo o jogo em Curitiba. Claro que tem gente vendo o jogo em Curitiba também, até porque o estádio, seja ele qual for, não comporta o volume das duas torcidas aqui, hein? E o Luiz Bettenhausen, que está com a gente, fala, levou também em 1928 em Curitiba. Ah, mas essa eu não lembro. Não, essa não é impossível. Faz quase 100 anos. Tem falta ali o time do Atlético. É o Arilson quem está caído no campo, hein? É o Arilson, jogador de meio de campo, né? Que teve que entrar ali pela lesão, né? Do primeiro tempo, do Vini Paulista e do Francérgio. Mas, como a gente falava, um clássico com tudo, né? Com bola na trave, com lance polêmico, empurra, empurra, polêmica entre os treinadores, as torcidas, né? Fazendo a festa. Então, é aquele jogo que a gente espera, né? Durante o ano inteiro, né? Um Atlético, jogo muito disputado. A gente está chegando agora aos 35 minutos. Tem 10, mais uns 5 ou 6 aí que o árbitro vai dar. E o jogo aberto, né? O jogo aberto. As duas equipes muito empenhadas, os jogadores comprometidos. Você vê que todo o lance é dividido a todo mundo na bola. E até agora, o árbitro fazendo uma ótima arbitragem, o Lucas Paulo Torrezinho. É um colorido que só o Atletiba tem. Verde, branco, vermelho e preto são cores que são as antíteses. Num confronto de imagem de 100 anos com torcidas apaixonadas, numerosas, que empurram seus times, campeões brasileiros, times que há 100 anos colocam esse prestígio todo em jogo. Fala, Guilherme! O Wesley Carvalho sinalizou aqui para o Bento, falando, já está no fim do jogo, vamos ter calma com essa bola. 37. Está aí Tiago Heleno. Um dos mais experientes em campo há mais tempo, jogando pelo furacão. Tenta se mandar o Atlético, aperta lá o Nathanael. Curitiba se fecha bem nesse momento. Heleno. Dá uma olhadinha, busca ali o Kaique Rocha. Fernandinho. Girou com o Eric. Robson volta para compor. Já fecha o espaço com o Eric. Coelho tocou na bola. Ela escapou. Lateral para o coxa. Coelho entrou bem no jogo, Jamelho? Não, não entrou bem não. Está devendo. Jamerson na bola. Toque do Brandão para trás. Jamerson está ali. Tenta o lançamento mais à frente. Robson ajeita. Brandão. Desarme. Christian gira. Seba vem, disputa. Faz bem o passe com o Robson. Escapa da marcação. Brandão tenta carregar. Chamou de volta Seba Gomes. Jamerson tem espaço pela esquerda. Olhou para a área. Meteu o cruzamento. Brandão na coxa. Kaique Rocha tira. lateral Coritiba reta final de jogo. Depois do jogo a gente fica por aqui um tempinho batendo um papo sobre o Campeonato Paranaense. Sobre esse clássico 393 da história. Por enquanto empatado. E olha só, hein? Maringá vira o jogo diante do Cianote. Dois a um. E com este resultado de momento, Maringá líder nos critérios com 22 pontos à frente do Atlético. Também tem 22. E do Coritiba que vai a 21 com o empate. Estamos chegando a 100 mil aparelhos com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Coritiba vem. Nathanael. Levantamento. Coelho corta. Jamerson ameaçou bater. Carregou. Fez a finta. Experimentou. Ela vai embora. Vai lá na torcida. Tiro de meta furacão. Então é o seguinte. São 100 mil pessoas. 100 mil aparelhos conectados. A N Sports tem muitas atrações para você. É ano olímpico. Aqui tem Álvaro José. Tem esporte olímpico. Tivemos Grand Prix de judô. Ginástica. Temos o Campeonato Mineiro do interior. E claro, com os times do interior. E claro, você que é coxa branca. Você que é atleticano. Você que é tubarão. Que é serpente. Que é fantasma. Que é Maringá. Dogão. Ou galo. Inscreva-se no nosso canal. O Paranaense é uma das atrações. Eric com ela. O Atlético tenta ainda uma descida no fim. Um lateral pela marcação ali do Seba Gomes. Este entrou bem? Entrou. Entrou bem. Melhorou. Mas quem entrou melhor no time do Atlético foi o Christian. O Christian entrou melhor porque mudou o sistema de jogo. E o Atlético ficou melhor. O Atlético com mais jogadores na frente. Porque antes tinha o Mastriani e o Pablo lá na frente. E agora tem só o Diório. Então o time do Atlético ficou mais forte no meio de campo. Conseguiu segurar o jogo. E está melhor. Escapa o Robson. Vai para cima do Thiago Heleno. Bem o Thiago Heleno. Fechou a porta para cima do Robson. Lançamento invertido. Chegou para rasgar de trás o Bruno Melo. Escapa bem Brandão. Fugiu do Fernandinho. Coejo vem. Toma a bola. Você percebe uma tensão no ar. Todo mundo quer acertar. Ninguém quer errar evidentemente. Coejo com ela. Abriu bem. Chegando do outro lado o Atlético com ela. Julimar. Por um gol. Pegou mal. A bola subiu demais. Foi embora a tentativa do Julimar. Tem tensão. Você percebe claramente que os movimentos dos jogadores já são mais presos. Chega naquele momento do jogo. Primeiro que a parte física também. O gramado do Couto Pereira choveu muito. O gramado do Couto Pereira era pesado. A parte física já começa a se notar um pouco mais. E também tem aquele negócio. Vamos atacar um a um. Será que é bom um a um? Vamos arriscar tomar o segundo gol? Ou vamos arriscar fazer e se jogar para o ataque? Então os jogadores também. Os treinadores. Têm esses pontos de interrogação. E a gente falava que o Cristian entrou muito bem no Furacão. E como entrou bem o Brandão também no time do Coxa. E vem Seba Gomes com ela. O Coritiba desce. Cruzamento. Chegando do outro lado o Coxa. Wesley Pomba achou o Brandão. Vem Fernandinho para rasgar. Brandão se mexeu. O Fernandinho ficou à espera ali da bola e tirou. Nathanael perdeu. Julimar tomou. Furacão tenta se mandar. Fernandinho para a massa jogada. Olhou aqui do outro lado. Achou o Eric. Coelho está abrindo. Jamerson vai fechar o espaço. Seba Gomes já vem para ajudar na marcação. Coelho meteu o cruzamento. Segundo poste de Chorio. Não alcança. Ela vai embora. Ele olhou bem. Botou bem lá. Mas a bola foi embora. E a gente nota. Analisando um pouco a parte tática do time do Atlético. Ele está jogando praticamente num 3-6-1. Joga os três zagueiros. Muita gente no meio de campo. O Didiolio lá na frente. Então muda aquele jeito de jogar que tinha no primeiro tempo. O Coritiba continua jogando igual. Mudou as peças. Mas não mudou o sistema de jogo. Então aquele que a gente comentava antes do jogo. Esse é o jogo de provar como que vai ser esse Atlético no restante do campeonato. No restante da temporada. E como vai ser esse coxa. No restante do campeonato baranaense. E depois na Copa do Brasil. E na Série B e tudo mais. São desafios que os dois tem para o ano. Público no Couto. 22.439 pagantes. Para um total de 24.969 pessoas. Uma renda de R$ 849.015. É muita gente com a gente. Assistindo mais de 100 mil aparelhos. São muitos os recados. Eu sei que todo mundo quer que a gente fale aqui. Nem sempre é possível. Agradeço a você que escolheu ver o jogo com a gente aqui na Inesports. E vai ter mais. Nós vamos pelo terceiro ano consecutivo até a decisão. Robson com ela. Lançamento para a área. O desfio para trás. Ela vai embora. Gamarra tirou. O Pomba fechava ali. Escanteio. É uma bola na área. O Curitiba chegou com o perigo. O Bento ficou naquela indecisão. Sai ou não saiu. E o Gamarra vai por cima. E agora sim, né? Tirou para escanteio. Porque na última ele deu um susto ali. A bola bateu na trave. Escanteio para o Curitiba. Tentando na bola parada. O Atlético se fecha. Lançamento aberto para o Wesley Pomba. A bola de cabeça. Ela vai embora. É tiro de meta. Você que vai curtir ainda muito o campeonato para Paranaense com a gente. Como o Thiago Costa. O Alan Savulski. A Milena. O Luiz de Weber. Cabelo Júnior. O Rex Vieira está aqui com a gente. Vinícius Rodrigues. O Alcindo de Pala. Fernando Espósito mandando recado. A Nicole e o Gustavo. Olha, eu não venço as mensagens aqui. Ah, muita gente, né? Muita gente mandando mensagem. O Alan. A Bruna dos Anjos. O Analberto. O Bruno. Quem mais aqui? O João Henrique Brasil. Felipe Alves. Júnior. Abreu. Um abraço para todo mundo. E foi muita gente aqui, hein? É, já estamos chegando a 45. Você daria quanto, hein, Jamel? Eu daria 5 ou 6 minutos. Aqui vem de novo para tirar o Maurício. Robson gira. Kaique Rocha tenta ganhar. Caiu. Robson bateu nela. Ela vai ficando lá no fundo. Thiago Heleno chega. Tiro de meta para o Atlético. E se acabar assim, está justo, Paulo Jamel? Está justo. Está justo porque o Atlético durante muito tempo foi superior ao Coxa. E depois o Coxa durante muito tempo foi superior ao Atlético. Então, é aquele clássico empatado que fica aquele gostinho, né? De qualquer um dos dois equipes podiam ter ganho. Mas esse 1x1 para mim é justo. Vamos a 49 e segue aquele ponto eletrônico ali. É mentira, tá? Não tem nada disso, não. Mas da recomendação do Jamel. Falta do Bruno Melo no Dijonio. O Atlético ganha a chance de jogar uma bola para a área, hein? Tem. O jogo não acabou ainda. Tem chão ainda. O Dijonio sinalizou claramente. Espera. Espera. Vem todo mundo. E vai lá para a área para a preocupação do Morisco. Que também dá as suas orientações. O jovem goleiro Piado Coxa. Já assumiu a titularidade? É para ficar? É para ficar. Tem o Benazzi, que veio da Ferroviária. Que é um grande goleiro de 20 anos também. Dois goleiros muito bons de futuro. Mas eu... Se eu fosse o Guto, deixaria o Morisco. Morisco que segue os passos do Bento, né? Que também muito jovem assumiu a titularidade no rival no Atlético. Fernandinho toma a distância. Detalhe para você. Lançamento para a grande área. Heleno subiu. Antes dele o corte. Julimar recua. O Curitiba tenta sair no contra-ataque. Nathanael vai apertar por lá. Ela volta com o Fernandinho. De novo para cima o lançamento. Desvio para trás. Chega Bruno Melo. Ela vem no Thiago Leandro. Falta. Falta ali no que se chama de cama de gato. Né? Do Wesley Pong. Exatamente, Napoli. E como que é o futebol, né? O Pedro aqui, ele é atleticano e fala assim. Jameli, você só lê mensagens do Coxa. Daí embaixo tem o Fabinho, que é Coxa. E fala assim. Pô, Jameli, você só lê mensagem do Atlético. Quer dizer, um está falando que eu sou tendencioso para um time. E o outro está falando. Quer dizer, eu não sei o que eu faço aqui, Napoleão. Sai aqui o Jamerson. Dispara o lançamento à frente. É para o Robson. Coeijo faz o corte. Fernandinho chega, atrasa com ele. Nós vamos a 49. Temos 47. Coeijo forçou o passeba Gomes bem no jogo. Chegou e tomou, mas recupera o Filipinho. Acabou, acabou. Guto está gritando. Acabou, acabou. Coeijo tenta fugir. Meurer para cima dele. Toque fraquinho. E ele está voltando. Ábito para dar a falta no início da jogada. Em cima do Coeijo. O torcedor da casa reclama, mas o Coeijo estava sendo puxado pelo Meurer. É, mas daí, cartão amarelo. O Gomes, Sebastião Gomes. Cartão amarelo para o Seba Gomes agora. Mas foi falta. Ele deu a vantagem e quem errou foi o Coeijo. Então é um problema, né? Torcedor do Coeijo, claro, reclama bastante aqui com a gente, olhando, né? Nós estamos bem próximos da torcida aqui. Vem no monitor. Fernandinho na bola. Ele gesticula. Você vê o detalhe. Cobrança curtinha com o Filipinho. Ainda carrega. Achou o Fernandinho. Combate para cima dele. Filipinho com ela. Tentou a abertura. Jamerson tira. Coritiba tenta sair no contra-ataque. Nathanael pelo outro lado. Fernandinho, carrinho. Um, dois na jogada. Falta para o Coritiba agora. Minuto final de jogo. Você vê que o Christian volta aí para fazer a falta. Matar o contra-ataque, né? É, matou o contra-ataque. E eu também não sei nem se foi muita falta. Ele tirou a bola ali na arrancada pelo Nathanael, que estava aqui do lado esquerdo, se aventurando do lado contrário da sua função. Cobrança curtinha. Jogadores do coxa ameaçaram ir para a área. Não foram. Jamerson com ela. Puxa a jogada. Toca atrás. Arilson. Fernandinho vem para a tomada. Jamerson consegue. Christian põe o corpo à frente. Acaba saindo. Lateral, Coritiba. E o árbitro encerra o jogo. Fim de clássico no Couto Pereira. O Atletiba 393 da história termina empatado. Um Coritiba. Um Atlético. Um jogo quente, movimentado, com todos os requintes que um clássico pode ter. Porque a rivalidade é isso. Centenária. Disputo em campo. Um bom jogo. Ninguém ganhou. Ganhou quem assistiu o jogo. É verdade. Eu acho que tanto o torcedor do Furacão como o torcedor do coxa tem que estar contente. Porque os dois times deixaram tudo em campo. Claro que faltam muitos detalhes. Falta dar uma acertada. No esquema tático. A parte física ainda não está legal. Os dois treinadores ainda estão buscando o 11 ideal. Estão buscando o que fazer com os seus times. Mas foi um grande jogo. Um grande jogo. Um jogo disputado demais. Do primeiro ao último minuto. Durante algum tempo o coxa jogou melhor. Durante um outro tempo o Atlético jogou melhor. Então acho que esse resultado de um a um é justo. E prova que esse campeonato está aberto. O campeonato está aberto. Os times aí se preparando. Mas dando um show. Quem gostou disso foi o Maringá, né? É o Maringá que virou o jogo. Já já a gente vai confirmar se terminou assim mesmo. O jogo lá está no finalzinho. Também com transmissão da N Sports. E eu não tenho palavras para agradecer a quantidade de gente. De torcedores atleticanos, coxas brancas. Que assistiram o jogo com a gente. Quero mandar só um recado especial aqui. Para o Jackson do Nascimento. Está completando 100 anos. Fez parte do histórico Furacão. Viu o jogo com a gente também. Torcendo, claro, pelo Atlético. Nesta grande jornada aqui de domingo. No Clássico Atletiba 393. Jogadores do Coxa agora cumprimentam a torcida. Recebem aplausos ali. A caminhada vai seguir para ambos. E para ter um novo clássico desse, Jamel. Eles têm que se encontrar ou na semifinal. Ou na final do campeonato, né? Por enquanto, pode ser a semifinal. Se na última rodada o Maringá ganhar o seu jogo e mantiver a frente do Atlético. Porque aí nós teríamos o cruzamento primeiro e oitavo. Contra quarto e quinto. Segundo contra sétimo. Terceiro contra sexto. E esses times se enfrentando, Jamel. É verdade. Depende agora do que vai acontecer no último jogo, né? Para ver a classificação, para ver o chaveamento dos times aí para as finais do campeonato. Que é o que importa, né? Chegando aí nessa reta final da fase de classificação. Mas a gente viu que os dois times são favoritos, né? Os dois times são... Na pô. É... Opa! Aconteceu alguma coisa aí. Vai, Maestro! É, estourou uma bomba aqui, mas nada muito grave. Só o susto mesmo. Estou aqui com o Maurício já. Por isso, parabéns pela entrega, pelo jogo. O que faltou para o Coxa sair daqui vitorioso? Cara, eu acho que faltou um pouquinho de sorte ali para nós. Um pouquinho de competência também na finalização. Eu acho que a gente foi muito superior a esse jogo. Criamos muito, muitas oportunidades. Mas é o futebol, né, cara? Cara, esse jogo é um jogo mais especial ainda pela perda que a gente teve. E a gente queria muito homenagear o Cháveri com essa vitória. Que é um cara muito importante. Vai sempre, vai ser para o Curitiba. Mas eu creio que ele está muito feliz com a nossa entrega. Eu acho que nós jogamos um futebol, assim, de alto nível hoje. Saí muito triste pelo empate, porque eu acho que a gente mereceu a vitória. Mas nós vamos em busca do nosso objetivo, que é o título. Claro que você tem uma Copa do Brasil pela frente. Mas já pensando na última rodada, né? Poderia chegar lá com um resultado melhor para já começar a pensar no mata-mata? Como vai ser a estratégia agora para as próximas partidas do Coxa? Cara, o nosso planejamento é jogo a jogo, né? Claro que a gente vai ter que gerir aí o último jogo do campeonato. Queremos buscar o primeiro lugar da tabela. E vamos em busca disso. Mas temos um jogo muito importante na Copa do Brasil agora. Que é fundamental a vitória. E a gente vai pensar primeiro nisso, mas depois se planejar para o próximo. Fechado. Obrigado, Maurício. Valeu, já vamos para o outro lado também, né, Gui? Pouco Felipinho aqui, volante do Atlético. Segunda partida dele pelo clube. Estreou na rodada passada. E já no segundo jogo, um clássico. Cansou, hein, Felipinho? Porque eu vi que você estava quase em todos os lugares do campo. É, então. A gente sabe que é um jogo diferente, uma atmosfera diferente. É claro que a gente tem que se entregar ao máximo. Queríamos ter saído daqui com o resultado positivo. Mas é isso, foi um jogo diferente. Um jogo muito equilibrado. Queríamos ter saído com o resultado positivo. O primeiro tempo foi um pouquinho mais aberto do que o segundo. É normal ficar um pouquinho mais nervoso no segundo tempo? Como você avaliou o segundo tempo ter sido com poucas chances dos dois lados? Como eu falei, é um jogo muito equilibrado. É um clássico, um jogo muito equilibrado. É bola lá, bola cá. E estava aberto para os dois lados. Lógico que em algum momento nós dominamos o jogo. Eles também em algum momento já dominaram o jogo. Mas é isso, é um equilíbrio, é um clássico. Volto com você, Anapu. É isso, eu quero avisar quem está com a gente aqui. Que o Cianorte acaba de empatar com o Maringá. No finalzinho do jogo, o jogo terminou. Então, portanto, o Atlético segue líder, 22. Curitiba tem 21. O Maringá tem 20. Esses três vão para a última rodada com chance de brigarem pelo primeiro lugar. Mas o Maringá que estava assumindo a ponta, Cianorte empatou. E toma a liderança de volta, o time do Atlético. Vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos desse jogo. Paulo Jamel vai comentar por aqui. O Atlético sai na frente. Curitiba empata. O segundo tempo mais amarrado que o primeiro, hein, Jamel? É, um jogo disputado no primeiro tempo. Os dois times lutando ali. Os goleiros, né, foram o destaque nesse primeiro tempo. Tanto o Morisco como o Bento fizeram grandes defesas. E um jogo equilibrado, né? Tanto o primeiro como o segundo tempo foram equilibrados, Napoleão. Mas de maneiras diferentes, né? De maneiras diferentes. E essa alternância, né, de um time sobre o outro foi, eu acho que, o que mais chamou a atenção. O Coritiba começou melhor, depois o Atlético faz o gol. E depois do gol do Mastriani, né, aos 24 minutos, o Furacão começa a dominar o jogo. E o Corcha, no finalzinho do primeiro tempo, né, equilibra o jogo, faz o gol e vai para o intervalo no 1x1. No segundo tempo, a mesma coisa. Os times foram alternando, né? E as mudanças também surtiram efeito. O Christian entrou muito bem. O Brandão entrou muito bem também. Tem que lembrar, né, que o Guto teve que fazer duas substituições no primeiro tempo por lesão, né? Quer dizer, gastou duas paradas que ele poderia fazer uma estratégia diferente para o segundo tempo. E ele teve que gastar as substituições no primeiro. Então, um jogo como... É o Atlético, né? Não tem jeito. Um jogo disputado, um jogo com opções para ambos os lados. Um jogo de muita entrega. Os dois times lutando, indo a 100% em cada jogada. É um jogo leal também. A boa arbitragem também, né, do Lucas Torrezinho, que fez uma arbitragem. Não é fácil apitar um clássico, é complicado. Tem muita tensão. Mas os dois times mostraram que estão afim, né? São candidatíssimos aí ao título. Vão jogar tudo, né, na última rodada. Para ver quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. Depois tem aquele negócio do chaveamento. Quem joga em casa, quem não joga em casa. Vale lembrar, né, que os pontos continuam sendo somados nessa fase de mata-mata. Então, se você passar com dois empates, se você passar com uma derrota e uma vitória, e o outro passar com duas vitórias, pode mudar também os jogos da semifinal. Então, uma tarde de espetáculo. Eu acho que uma tarde também que as duas torcidas deram show. Nenhum problema aqui dentro do Couto Pereira. Os dois times torcendo, cada um incentivando a sua equipe. E deixa, né, esse gostinho, esse sabor de que o campeonato vai ser disputado até o final. Tem as equipes do interior também que estão se esforçando. O jogo lá em Maringá com o Cianote foi um jogaço também. Um dois a dois. Duas equipes que estão ali na luta, querem dar a surpresa. Então, muito contente, né, Napoleão? Mais uma vez de poder estar no Couto Pereira fazendo esse jogo, essa transmissão em loco. E um lance, né, um lance não, um jogo que vai entrar pra história aí, né, o clássico dos 100 anos. É, e que infelizmente começa num dia muito triste, né, com o passamento do Júnior Chávali. Curitiba vai buscar alguém, mas a família não consegue, né? A família vai viver inlutada com essa perda a partir de agora. Infelizmente isso aconteceu, faz parte, poderia ser qualquer um de nós, chegou o momento dele, há muito que se lamentar. Acho que os jogadores do Curitiba lutaram muito, se entregaram muito. O Atlético não foi diferente, chegou com um propósito, nada desviou esse propósito. Não venceu e nem o Curitiba venceu, porque foi equilibrado como os números mostram aí, hein, Jamel? É, e a maior homenagem, né, aqui que se pode fazer ao Júnior Chávali é o que aconteceu aqui hoje, né? Um jogo do tamanho de Curitiba e Atlético, em homenagem a ele, né, que foi um grande trabalhador do futebol, incentivando o futebol. E a gente vê aí, né, o equilíbrio, se você for ver os números aí, muito equilíbrio no jogo, um jogo disputado, até o número de faltas, Napoleão, igual. É isso, olha, um a um, Curitiba e Atlético, por enquanto o único Atlético do ano. Mas eu tenho um palpite de que a gente vai ter mais. Será? Eu acho que em algum momento, seja semifinal, seja final, eles vão se reencontrar neste ano, que é um ano especial, pelo centenário do Atlético e do próprio Clássico. É, e tem também a Copa do Brasil, né, que não é chaveamento, é sorteio, né, pode ter o sorteio, né? É isso. Bom, é o seguinte, a gente vai seguir no papo por aqui, mas a Lucilene Caetano está chegando nos nossos estúdios para trazer muito mais, para esticar essa conversa sobre o Atletiba aqui na Enesportes. Fala, Lu! É isso aí, Napoleão! Jogão, hein? Bom jogo, como disse o Felipinho, jogo equilibrado, é um jogo de um centenário, né? Centenário do Atletiba, que nós tivemos a honra de transmitir aqui na Enesportes com os comentários de vocês, os nossos repórteres em campo o tempo todo ao vivo, trazendo o que é a de melhor do futebol, dessa paixão ao nosso torcedor, ao telespectador da Enesportes. Agora a gente vai ver a classificação. Vamos ver como é que fica aí o paranaense. Coloca na tela para a gente mostrar ao nosso telespectador. Está aí, vai aparecer para você. Campeonato Paranaense 2024, em primeiro lugar está lá, o Atlético Furacão com 22 pontos. O Coritiba segue em segundo com 21 pontos. Na sequência, ali nós temos o Maringá, em terceiro, que terminou o jogo, empate também com 20 pontos. O Operário está em quarto com 15 pontos. Logo ali no quinto lugar, Cianorte com 14. Em sexto, Azuris com 14, também a mesma pontuação do Cianorte. Em sétimo, Cascavel com 13 pontos. Em oitavo, Londrina com 11. Em nono, o São Jusense com 8 pontos. Em décimo, o PSTC com 8 pontos. Em décimo primeiro, o Andraúas com 8 pontos. E em décimo segundo, nós temos o Galo Maringá com apenas 7 pontos lá na zona do rebaixamento. Lá embaixo. Está aí, passada ali para a nossa classificação do Campeonato Paranaense 2024. E agora a gente volta lá à cabine do Couto Pereira, onde acabou de terminar essa partida. Coritiba e Atlético Paranaense com empate de 1x1. Eu quero saber mais de vocês. Gostaram do resultado? É, Lu, assim, eu acho que o resultado faz jus ao que a gente viu, né? Muito empenho, muito equilíbrio. São times com características completamente diferentes nas suas propostas de jogo. Acho que cada um tira boas conclusões para o resto da temporada. Vamos começar falando do mandante. Você agora é o Guto Ferreira. Você viu esse jogo, viu esse clássico. O que é que você tira de conclusão para a sequência do próprio campeonato e da temporada também? Tem Copa do Brasil já contra o Águia de Marabá, né? Bom, Napoleão, eu acho que o Guto Ferreira saiu contente com o que aconteceu, né? A gente analisou o jogo aqui. Eu acho que são propostas diferentes, né? Se você for ver, são dois times modernos que jogam num sistema diferente. Moderno, né? Não é aquele sistema quadradinho, encaixadinho. O time do Curitiba com muita mobilidade na frente. Os jogadores à frente, os quatro ali, sem posição. Claro, uma defesa mais postada. E o time do Osório com três zagueiros, com dois alas muito espetados, muito agressivos. Joga ali na frente. No segundo tempo ele fez uma mudança. Ficou praticamente jogando num 3-6-1. Mas não é porque tem seis caras no meio de campo que o time é defensivo. Ao contrário, melhorou o Atlético com a entrada do Christian, enchendo o meio de campo. Então, se eu fosse o Guto Ferreira, iria pra casa hoje contente pelo trabalho, né? E lamentando um pouquinho, né? Porque ele teve que gastar duas mudanças, que ele poderia mudar o time. Podia fazer algumas substituições no segundo tempo por causa de lesão. Eu acho que o que tem que preocupar é isso, né? Essas lesões musculares no começo da temporada. Tem que tomar cuidado pra não ser uma coisa recorrente. Mas um bom... Eu iria com um bom gosto, né? Um bom sabor pros próximos jogos aí, se fosse o Guto Ferreira. E se fosse o Osório? O que você tira de conclusões desse time do Atlético? Tem outros desafios em relação ao Curitiba. Mas tem a impressão que é sempre o grande teste da temporada, né? Ainda mais pra um técnico que chegou há pouco tempo. É, e o Osório também chegou há pouco tempo. Ele tem que entender um pouco também o que é o Atletiba, né? Porque às vezes o treinador colombiano vem de fora... Claro, já treinou grandes clubes aqui do Brasil, treinou o São Paulo, treinou seleções e tudo. Mas é difícil você chegar numa cidade e entender o tamanho, a rivalidade que é. Em São Paulo são quatro clubes. No Rio são quatro clubes. Aqui não. Aqui você é verde, você é vermelho. Então ele tem que entender um pouco o que é isso. Mas eu acho que ele deve estar contente também, né? Ele é um treinador que tem uma maneira diferente de gerir o time. Ele faz esse suspense, que não é só pra torcida, mas é também pro jogador também. O jogador até a hora da pré-eleção antes do jogo. Ele não sabe se ele vai ser titular, se vai jogar na direita, vai jogar na esquerda. Então os jogadores têm que se acostumar com isso. Tem uns que vão se acostumar e vão gostar. Tem uns que vão estranhar, que vão achar desconfortável essa maneira do Osório. Mas vão se acostumar com isso, né? Tem que ser. É o cara, é o míster. O treinador chegou e se ele é desse jeito, você tem que se acostumar. Então, pra resumir, tanto o Guto como o Osório, eu acho que gostaram dos seus times. Eu acho que as duas torcidas também gostaram do que viram. E a gente gostou, né? Porque foi um jogo divertido. Foi um jogo, toma lá, dá cá, em alguns momentos muito aberto. Porque você tinha um chance de um lado, uma chance do outro. E o resultado eu acho que é justo. Acho que esse empate é justo, Napoleão. E de jogadores, hein? Quem você acha que foi bem e quem você acha que precisa melhorar nas duas equipes? Eu acho que o Matheus Bianchi, do lado do Coxa, jogou bem. O Robson também, mais uma partida, né? Ele parece que não tem... Ele tem o cogumelo do Mário Brosa ali, né? De vez em quando, ele cresce ali e parece que ele corre mais do que os outros. Toma uma gasolina diferente ali. Então, acho que do Coxa, esses dois jogadores, o Matheus Bianchi pelo gol, né? O Frizo, acho que poderia ter jogado mais, vinha jogando melhor do que ele jogou hoje. E do lado do Furacão, né, cara? O Fernandinho, ele é um maestro naquele meio de campo, né? Ele consegue fazer bem as jogadas, ele consegue ter esse time do jogo. E o Canobio, cara. Eu gostei muito do Canobio também. E quem ficou devendo do lado do Furacão, acho que foi o Coelho. Ele não entrou bem no jogo, né? Não, não entrou bem, não. Ele joga mais do que ele jogou hoje. Bom, teve uma cena, que daqui a pouquinho a gente pode tentar mostrar. Você falou do Osório sentir ou não o clássico, né? O Osório ficou provocando a torcida do Curitiba, mandando beijinhos. Evidentemente, ele também foi provocado ali. Eu acho que existe um limite do aceitável. A gente vai rever um pouquinho desse momento, pra falar um pouco. Ele, certamente, ali teve, olha aí, teve coisa que jogou nele. Até aí, acho que beleza, vem em mim, vem em mim, chamando a atenção, o torcedor xingando e tudo mais. Chegou um momento que eu fiquei preocupado, que poderia esquentar o clima. Ele não foi ofensivo. Ele mandou beijinhos, não xingou, não mostrou o dedo do meio, nada. Mas me parece que em algum tempo, talvez propositalmente, talvez não, ele estava procurando as atenções pra ele nesse momento. E eu sei que não deveria, nada justifica qualquer eventual episódio de violência. Não é isso que eu estou colocando em discussão. É que num clássico, os climas vão, o clima vai se acirrando, os ânimos vão se acirrando. Então, eu acho que ele passou um pouquinho do ponto. Tanto é que o árbitro foi ali, deu um amarelo. Segundo tempo, ele voltou mais tarde. Não fez nada disso aí. Como é que você viu essa relação dele, que passa a ser já histórica com o clássico atletico, né? O Coxa Branca pegou raiva, o atleticano adorou. Não, eu não acho que foi ofensivo. Eu acho que, eu fiquei preocupado, como você também, num ponto que ele já tinha feito uma vez, tinha feito duas, tinha feito três. Aí já parece, já passa do ponto. Mas ele foi, ele foi muito bem, fez essa brincadeira. Ele é um gentleman, né? É um cavalheiro, é um cara que tem uma educação. Ele de fato é, hein? Realmente nas entrevistas. Ele realmente é um cara muito equilibrado, é um cara que fala bem, tem esse equilíbrio. Mas ele começou a mandar o beijinho ali, claro. Isso vale, é o clássico. Ele chamando a atenção pra ele e tira um pouquinho, né, do jogo. Mas eu acho que é normal. É válido, é legal. Eu acho que até esse ponto aí não teve exagero, não. Chegou e já marcou a história no clássico, né? O Maestro tá nos vestiários do Curitiba, tá acompanhando tudo. Hoje em dia é muito diferente do que já foi, né? Opa! Você tem coletiva, tem tudo mais. Mas ele tá, ó, já saiu lá dos túneis, voltou pro gramado. Gramado já. Tem detalhes pra gente, né, Maestro? É, na verdade, queria só complementar o que vocês estavam discutindo sobre o Osório, né? Que vendo daqui de dentro do campo, não de dentro das quatro linhas, mas do lado do banco do Guto, deu pra sentir que essa provocação do Osório deu uma tensão maior, né, pro clássico. Acho que dentro das quatro linhas os jogadores estavam se respeitando bastante. A cada dividida um e o outro se cumprimentavam, pediam desculpa. Mas, depois dessa provocação do Osório, pra torcida principalmente, o negócio começou a esquentar. Mas dito isso, o Curitiba sai até com um gostinho de vitória, né? Porque saiu atrás do marcador e o gol do Bianchi foi fundamental pra que o Coxa não saísse derrotado e permanecesse invicto aqui no Couto Pereira. São 22 jogos agora de invencibilidade jogando pelo Campeonato Paranaense, né? O Coxa, que na próxima quinta já tem Copa do Brasil, enfrenta o Águia de Marabá, lá em Marabá, no Pará, cerca de 2.500 quilômetros daqui de Curitiba. E também no domingo enfrenta o Cascavel fora de casa pela última rodada do Campeonato Paranaense. Esse é um jogo fundamental, né, pro Coxa. Precisa vencer pra passar Atlético e Maringá, ou seja, precisa torcer contra essas duas equipes. Então, o Coxa tem grandes desafios aí pela frente, Nápio. É verdade, é verdade. Essa história do Osório, ela vai entrar pro folclore do clássico Atlético, né? A Lu tá nos estúdios em São Paulo, ela vai girar com a gente aqui no Couto Pereira, com a nossa equipe, pra gente ficar mais um tempo aqui falando de Atlético, que eu, por mim, posso ficar o resto da vida falando aqui. Ah, e foi muito bom, né? O jogo foi muito bom, Napoleão. Então, vamos seguir falando. É isso aí. Volta pra mim aqui no estúdio, mas eu volto pro Couto Pereira, porque eu quero falar com o Gui. Ele que traz informações pra gente também. Estava conosco aqui no Esquenta N Sports. E volta agora, trazendo mais informações desse centenário, desse confronto tão especial que foi Curitiba e Atlético Paranaense. Fala, Gui. Fala, Lu. Todo mundo ligado aqui no nosso pós-jogo. Estava comentando do Osório, realmente, eu acho que ele saiu um pouquinho desse tom, mas eu gosto, assim, quando tem um clássico um pouquinho mais apimentado, com provocação. O que acabou acontecendo é que ele saiu muito do tom, mas também a torcida ficou provocando ele por bastante tempo, xingando. E é a primeira vez que ele tem esse clássico, então não dá pra saber comparar com os outros clássicos, se ele vai fazer isso sempre, se fez isso em outras oportunidades. É o primeiro atletiba dele. Mas me chamou, claro, a atenção de todo mundo no primeiro tempo. Foi muita troca de provocações entre o treinador e a torcida do Curitiba. Dentro de campo, achei um resultado justo. Me chamou muita atenção o desempenho do Felipinho, volante que veio da Ponte Preta titular pela segunda vez. Já no primeiro clássico, fazendo uma partida muito boa. Vale destacar que foi um pedido do Osório ter um volante com... Acho que chuta com a perna esquerda, né? Um volante canhoto. Trouxeram ele da Ponte Preta e tá dando a conta do recado. O Osório vinha improvisando o lateral esquerdo Vinícius Cauê, como esse homem do meio do campo. O Felipinho deu a conta do recado. Kaique Rocha, o único jogador do elenco do Atlético, jogou as 10 partidas nesse estadual. Também fez um bom jogo. E o Bento, esse sem dúvida, é o grande destaque do Atlético, com boas defesas. E voltando a jogar em alto nível. E até deu um destaque na transmissão. E colocando de volta aqui no nosso papo pós-jogo, o Wesley Carvalho, chegando próximo dos 40 minutos do segundo tempo, deixou bem claro que o empate estava bom para o Atlético. Ele falou para o Bento não acelerar muito mais o jogo em reposição, não jogar a bola lá para frente, mas tocar a bola, ficar com a bola e segurar o resultado, que o empate aqui estava bom. Acho que eles não estavam contando com o resultado do Maringá, mas o Atlético ainda tem mais uma rodada. Se vencer o São José em casa e tiver um tropeço do Maringá na última rodada, acaba a primeira fase como o primeiro colocado e tem a vantagem no mata-mata. Nem precisa, né? Nem precisa porque o Maringá no finalzinho tomou o bolo. Ai, desculpa, é verdade. Você falou na transmissão e acabei esquecendo dessa informação. É isso, né, Lu? O 2x2 lá acabou mantendo o Atlético à frente na classificação de momento. Então, Coritiba e Cascavel, jogo pesado para o Cocho. Cascavel, bom time. O São José está mal, o Atlético joga em casa. E o Maringá, a nossa produção, vai me ajudar já já. Vai ajudar a Lu. Mas o São José se briga por classificação, viu, Nápio? É isso, né, Lu? É isso aí, Napoleão. A gente volta aqui para o estúdio de São Paulo. A polêmica faz parte também, né? Essa provocação tem um quê de apimentar o futebol também. Bom, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, mas a gente volta já já com mais informações aí desse pós-jogo do Coritiba e Atlético Paranaense, o clássico Atletiba. A gente volta já. O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano mil antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, apaixonados por torcer. Fala, galera. Quem tá falando é Rodrigo do Nascimento, campeão mundial. E você está aqui na N esportes. Estou muito feliz de estar integrando a seleção brasileira. Espero fazer um bom papel aqui no clube, no Joinville Volley. Pra poder estar, sim, representando o país. Nesse ano que é tão importante. Jogos Olímpicos e Paris. O voleibol atual tá cada vez mais parelho. Cada vez menos distância entre as equipes. E eu acredito que vai ser uma das edições olímpicas mais fortes. Mais equilibradas dos últimos tempos. Espero estar lá. Tô trabalhando diariamente pra ser merecedor. De participar desse grupo tão seleto. E espero também sair com a medalha olímpica, se Deus quiser. Valeu, muito sucesso pra vocês aí no programa Arena do Vôlei. Um forte abraço. N esportes de volta. Agora a gente volta a falar do pós-jogo do Atlético Paranaense. que acabou de empatar com o Coritiba lá no Couto Pereira. Eu volto pro Couto Pereira, inclusive, agora. Com o Napoleão de Almeida, com o Jameli também. Pra gente falar mais um pouquinho dessa partida aí. Que sacudiu a torcida lá no Paraná. É isso, Lu. Olha só, quero destacar uma outra coisa com você que me chamou bastante atenção. O jogo terminou 1x1. Os dois times tiveram chances claras de gol. E se não fossem Pedro Morisco de um lado, Bento de outro, talvez esse placar fosse diferente. A gente tá falando de dois goleiros. O Bento, pra mim, já tá aprovado. Eu me lembro de ter transmitido a estreia dele contra o River Plate, a Argentina, imagine só, Libertadores, aquela coisa toda. Não é mole, né? Já não é mais tão jovem, já tá há alguns anos aí. Me parece que é um goleiro consolidado. E o Morisco segue mais ou menos essa linha. Ele ainda tem mais a provar, mas o clássico de hoje é um grande batismo. No primeiro tempo, ele fez uma defesa espetacular. Sempre que chamado, Jameli, o Pedro Morisco respondeu. Parece que de goleiros, os dois estão bem servidos. E com goleiros jovens, né? Muito bem servidos, eu concordo com você, o Bento, claro, né? Já foi convocado pra seleção brasileira. Um goleiro já experimentado, tem mais minutos, né? Do que o Morisco, mas o Morisco começa bem. O goleiro, né, Napoleão, é difícil você ter uma análise assim, tão detalhada como é um jogador. O goleiro, ou é ou não é, né? Porque o goleiro, ele entra e resolve, e fala assim, eu tô aqui, eu sou o cara, bate no peito e não sai mais do time. Ou ao contrário, né? É isso, né? A Lu também tem que gerar nossa equipe no gramado. O pessoal tá colhendo entrevistas que eu sei que vão ser exibidas nos próximos dias nas redes sociais. Os gols já estão lá, né, Lu? Então, volto com você aí em São Paulo. É isso aí, eu vou chamar o Maércio agora, volta aí pro Couto Pereira, porque ele vai falar mais informações, ele tem mais novidades aí pra gente. Não é isso, Maércio? É, na verdade, só fazer o último registro aqui do Couto, a torcida do Atlético se despedindo agora, né? Claro que esperou esvaziar o Couto Pereira aqui dos torcedores do Coxa, então a polícia observando aqui, acompanhando a torcida rubro-negra saindo do estádio. Fazer mais uma nota, parabenizando o Coritiba por ter aceitado jogar hoje mesmo, com a situação do seu dirigente, né? O Júnior Chávali, que faleceu na manhã de hoje, infelizmente nos deixou vítima de um infarto, mas mesmo assim o Coxa quis jogar a partida de hoje até em forma de homenagem. Então, reforçando os próximos jogos do Coxa, na quinta-feira, dia 22, às 8 da noite, confronto pela Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá lá no Pará, e aí o Coxa volta pra encerrar a primeira fase do Campeonato Paranaense, a décima primeira rodada, diante do Cascavel, também fora de casa. Portanto, duas viagens dentro dessa semana, o Coxa com a agenda cheia. Fico por aqui. Obrigado a todo mundo que estava na audiência, valeu Lu, valeu Léo Fontes, Jameli, Napa, todo mundo da produção e a equipe que está aqui no Couto Pereira comigo. Obrigada, Maércio. Um bom restinho de domingo pra você, uma ótima semana. Agora eu vou falar com o Gui. Gui, tem novidades por aí no Couto Pereira? Bom, o Atlético finalmente tem uma semana cheia, o Osório vem reclamando do calendário, já é normal os treinadores reclamarem do calendário do futebol brasileiro, agora ele tem uma semana cheia, só joga no domingo, às 4 horas, lá na Liga Arena, contra o São José, o São José está brigando por uma vaga no mata-mata, e o Atlético para confirmar essa liderança no Campeonato Paranaense, também parabenizar o Curitiba por ter confirmado essa partida, mesmo após o falecimento do seu dirigente, falar também que não teve briga em campo, no último Campeonato Paranaense, teve uma grande confusão no gramado, lá na Arena da Baixada, e foi um jogo bom, com as duas torcidas cantando, incentivando, e uma audiência maravilhosa que a gente teve aqui nessa transmissão. Volto com você, Lu, e obrigado pra todo mundo que acompanha com a gente. Obrigada, Gui, um ótimo fim de noite pra você. Um ótimo fim de noite também pro Napoleão de Almeida, pro Gimeli, que estiveram conosco aqui durante essa transmissão, estão lá na cabine do Couto Pereira, finalizando, obrigada, boa noite pra vocês. Valeu, Lu, quero dizer o seguinte, então, Atlético e São Joséense, Cascavel e Coritiba, e o Maringá vai tentar ainda ficar em primeiro, contra o Londrina, clássico com transmissão na N Sport no domingo que vem. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente, enorme audiência, muitas mensagens, de novo, foi um privilégio ter estado com vocês por aqui na N Sport. Tchau, tchau. É isso aí, fim de partida, fim de jogo, com empate, essa transmissão aqui na N Sport, do Atlético, foi uma honra estar com você, e a gente volta logo, viu? Logo teremos mais novidades por aqui. Um bom fim de noite pra você, e um ótimo início de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.